Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileli e tô começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais saudáveis do que eu e você, não é, Pequeno Mandíbula? Discordo, cara. A gente tava falando aqui da minha vida saudável agora. Você é saudável? Ô, fitness, eu tô brincando. Eu falei que eu não tava comendo. Ah, tá. Você foi irônico, então. É claro, com certeza. Como que você me deixa essas jujubas aqui, cara? Vem uma nutricionista aqui. Vou fazer de novo pra tirar toda a culpa da galera. Cara, eu me senti bem agora. Aí, agora já quebrou esse tabu. Quebrou esse tabu, né? Quebrou esse tabu que estava entre nós. Mas é bem importante quebrar, né? Acham que nutricionista não come nada, que todos os seres humanos comem. Bolo, donut. Já comeu um donut? Claro. Então, tá vendo? Mas antes de falar com a Roberta, eu queria que você falasse com os nossos participantes aí da live e o pessoal do chat. Como eles participam com perguntas? Cara, é muito fácil. É só mandar o seu super chat. Eu já fixei um comentário aqui, mostrando os valores e como participar com perguntas, comentários e jabá. Lembrando que a gente não consegue ler todas as perguntas, a gente lê sempre as melhores. Exatamente, Pequeno Mandíbula. Roberta, é o seguinte, não sei se o músico que já veio aqui te falou, eu sou um cara interesseiro. Eu sempre peço um presente inútil para as pessoas que vêm aqui para colocar no meu cenário, né? Eu trouxe um presente. Eu acho que você já tem esse no cenário, mas mesmo assim eu trouxe porque vai ser inútil para você, mas por muito tempo ficou na mesa de centro da minha sala. Eu acho que vai chegar um dia que não tem mais um presente que eu não tenha, né? Exato. Eu estava olhando aqui, eu já vi um ali, mas eu trouxe. Ó, trouxe dois, na verdade. Esse aqui é uma lupa. Caramba, é tipo gelo. Mas é uma bela lupa. Ô, homens. É. Cara, isso é uma... Isso é uma peça de... De museu, olha. Eu fiz uma reforma recente, ela ficava realmente como um item de decoração da minha mesa. E aí agora é como a gente mudou a decoração, falei, vou levar para ver ela. Fica aquele meu olho grandão que nem você vê em filme? Fica. 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 Ó, que legal. Gostei. Pô, ele combina muito com o cenário, hein? Lindão, né? Vou colocar aqui assim... Tá legal. Obrigado. Gostei muito, muito, muito. Para quem não está vendo, só está ouvindo. É uma lupa com um acabamento todo rococó bronze, né? Parece que 1800. É. Vamos checar aqui. E veio ontem... Foi ontem ou hoje? Ontem, né? O Ulisses aqui. À tarde, ontem, à tarde. É, ontem, à tarde. Veio Ulisses que escreveu dois livros sobre crimes, né? Sobre mulheres que mataram... Foi a Elisa Maticionaga que matou o marido e a Suzane Bojitó. Enfim, eu já chegaria na cena do crime com o Isarquil. Então, mas você sabe que eu tenho uma paixão por lupa desde pequenininha, né? Meu avô uma vez falou pra mim... Toda vez que você ouvir uma história, coloque uma lupa sobre ela. Você vai ouvir uma outra história. Caramba. E aí, isso ficou muito... Ah, ficou muito na minha cabeça. E eu tenho, tenho várias lupas. Você vai ser sincera pra gente? Você queimava formiga com isso aqui? Nunca queimei, mas já vi muita gente queimar formiga com lupa. Se eu tivesse uma lupa, com certeza eu ia tentar queimar formiga. Porque tinha molecada que queimava formiga. Cara, olha como fica bonita essas cores assim na lupa. Eu sei o que você está pensando com a piadinha que você está pensando agora. Não estava, mas você colocou na minha cabeça. Inception, você me plantou na minha ideia. Eu sei que você está pensando. Ah, nossa, essa lupa vai ser muito boa pra Mari. Nossa, agora... Eu sei o que você pensou nessa piada. A Roberta, como não tem essa cabeça sua, entendeu agora. Jamais pensaria uma coisa dessa. Mas obrigado pela... Trouxe pra Mari um presente também. Opa, ela daqui a pouco está aí. Ela vai descer daqui a pouco. Como eu sei que ela está estudando a área, né? Esse é um livro... Eu tenho um capítulo nesse livro. É um livro de psiquiatria do estilo de vida de três professores excelentes. Professor Beni, doutora Ana Paula Carvalho e o Felipe Xux. E eu escrevi um capítulo nele sobre nutrição e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A relação da psiquiatria com a nutrição. É uma área bem recente de estudo, né? Eu diria que assim, os últimos dez anos a gente viu crescer um corpo de evidência muito grande da relação mesmo, dessa conversa que existe entre nutrientes e saúde mental e entre estado nutricional e saúde mental. Compulsões também? Aí seria um comportamento alimentar, seriam transtornos alimentares, né? Claro que a alimentação tem muita relação com transtornos alimentares, né? O alimento está envolvido e o comportamento alimentar faz parte deste transtorno psiquiátrico. Mas a psiquiatria nutricional, ela estuda, na verdade, ela é a conversa dos nutrientes com a formação do cérebro, as sinapses do cérebro e o declínio ou aumento de saúde mental. Então, por exemplo, né? Saindo do âmbito dos transtornos alimentares, a gente está falando de algo que a gente sabe há muito tempo, mas nunca teve esse nome. Uma mulher engravidou, ela foi num ginecologista, num obstetra, recebeu ali um beta-HCG positivo, ela começa a tomar suplementação específica para a gestação. Essa suplementação específica, você está me olhando com uma cara muito de nossa, é verdade, mas porque você é homem, mas toda mulher... Olha, fala, lógico, lógico. Você tem que ir à vida, você toma, sim, você vai tomar ácido fólico, você vai tomar alguns nutrientes que, sabidamente, fazem parte de um processo muito importante da formação desse bebê e, principalmente, da formação neurológica desse bebê. Então, a mulher engravidou, olha, você vai formar um novo cérebro dentro de você, está aqui, a gente vai pôr ácido fólico. Hoje em dia, a gente já sabe, né, do ômega 3, da importância do ômega 3. E isso não é novo. Só que parece, né, e eu olho para a nutrição e eu tenho muito essa sensação, parece que ao longo do tempo as pessoas vão esquecer. Ela tomou, fica tranquila. Ela tomou, se ela teve acompanhamento, né, se ela fez o pré-natal, ela teve toda essa suplementação durante a gestação. Porque existe uma demanda, né, uma necessidade aumentada desses nutrientes. E é impressionante que a gente sabe disso, na gestação parece super normalizado que nutrientes específicos são importantes para o cérebro. E ao longo do tempo, a nutrição passa a ser uma alimentação que engorda ou emagrece. É, virou só isso, né? Então, se eu comer isso, eu engordo, se eu comer isso, emagrece. Ah, você está gordo? Procura uma nutricionista. Exatamente. E, de certa forma, ficou um pouco adormecido aí na cabeça das pessoas e nessa cognição a respeito da alimentação o quanto nutrientes são importantes para a formação do cérebro, né? A gente fala, eu me alimento para ter um corpo saudável. Cérebro é corpo, né? Embora as pessoas o enxerguem como algo holístico que acontece fora do corpo, cérebro é um órgão, é corpo e é uma parte do nosso corpo muito importante para que a gente tenha saúde, né? Precisa de energia para ele funcionar. Precisa de uma série de questões, né? Mas o que a psiquiatria estuda são os nutrientes importantes para o funcionamento adequado do cérebro. Caramba! E o padrão alimentar que pode promover saúde mental. O que eu como, então ele... Te torna mais ou menos inteligente. É mesmo? Com mais ou menos memória. Quem não come feijão, por exemplo, é mais burro, não é? Ele não come feijão, você está querendo? Já sacou! Ele não come feijão! Eu não vou deixar ele fazer isso com você aqui. Obrigado, Lugar. Obrigado. A gente vai fazer uma lista de substituição para o feijão aí, para você. Mas eu acho absurdo ele não come feijão. Eu é um dos meus alimentos favoritos, arroz e feijão. Mas aí eu quero ver se eu gosto de você ou não. Eu vou tirar isso aqui, não estou ouvindo. Eu quero saber se eu gosto de você de cara ou não. Você coloca o feijão embaixo ou em cima do arroz? Eu ponho em cima. Está vendo? Obviamente. Não sei se você olha para mim, eu nem coloco. Ele nunca viu no prato. É, nunca viu no prato, cara. Eu ponho em cima, obviamente. Eu não entendo quem coloca feijão embaixo. Melhor composição existente. Não faz sentido por embaixo. Mas, por exemplo, o feijão tem algumas coisas nele? Tem uma série de nutrientes, especifico ferro. É um nutriente muito importante, inclusive na gestação. A criança também tem uma suplementação de ferro para evitar a anemia ferropriva. A anemia ferropriva, um dos principais sintomas da deficiência de ferro é o cansaço, a dificuldade de raciocínio. Só que ao longo do tempo a nutrição passa a ser. Você está com uma dificuldade de raciocínio? É, porque ele tem uma dificuldade de raciocínio, às vezes, eu acho que é o ferro. Muito pelo contrário. Tem uma coisa que eu sou rápido nas respostas aqui, sem usar o Google. A memória está... Sem usar o Google, foi ótimo. É porque ele está lá com o Google. Ele nasceu depois de 1990, com toda certeza. Eu queria ver antes do... Deixa eu me defender agora. É porque, vamos supor, a gente está numa conversa aqui. Aí você fala... Ah, como chama aquele cientista, não sei o quê? Google. Google. Não, não. Aí eu respondo e daí ele fala... Ah, aí é fácil ter o Google, mas eu respondi sem o Google. Eu não pesquisei. Sei, estou sabendo. Júlio Verme, né? Essa aí eu caguei. Ele falou Júlio Verme. Verme. Eu li errado, é diferente. Ele fala assim... Ele leu no Google. Ele leu no Google. E ele acabou de se entregar. Ele é o cara que fala larva que sai do vulcão, sabe? Aquela larva. Não, esse aí, um cara mandou um superchat aqui e eu estava lendo o superchat dele e eu me enrolei na hora de ler o Verne. Aí é diferente. Mas sabe que para sempre a gente vai zoar, né? Ah, eu sei. Infelizmente, é. A carne também tem ferro? Tem, tem ferro. A carne vermelha tem ferro. A carne, na verdade, imagina que tudo que aquele animal, né, se alimentou, toda a vitamina que ele processou, tudo que ele metabolizou está no tecido. Então, quando você come a carne, por isso que a carne tem uma quantidade de vitaminas bem significativa, porque você acaba acessando todas as vitaminas que estão nesse tecido. E aí, só concluindo a questão da psiquiatria nutricional, começou a se estudar, então, esses nutrientes. Será que a ausência desse nutriente tem alguma relação com algum transtorno psiquiátrico, com algum distúrbio psiquiátrico, com a neurodegeneração, Demenstein, em todo? E aí começou a se estudar também o padrão alimentar. Então, se eu comer dessa forma, se eu comer daquela forma, se eu tiver uma dieta, por exemplo, uma dieta ocidental, que é uma dieta que a gente chama muito rica, né, em gorduras e açúcares. Eu vou tentar falar termos não técnicos aqui, né, dieta ocidental, mas é uma dieta no padrão ocidental. Né, donuts, que você me perguntou. Muita gordura saturada, combinada com açúcar de mesa. E frutas que têm açúcares também? Frutas são maravilhosas. É um padrão mediterrâneo alimentar. Ah, é? Padrão mediterrâneo. É um alimento in natura. Ela não tem só açúcar, né? Ela tem fibra. Ela tem uma composição enorme de fibra, de nutrientes, de vitamina, de mineral diferente de um donuts, né? Que você acabou de citar, né? Que tem ali farinha branca, processadona. As nossas frutas são bem diferentes do pessoal do mediterrâneo, por exemplo, né? Dessa alimentação. Isso faz diferença? Banana? Não, não. A diferença que você tem aí do tipo de fruta, né? Da safra que você tem. Não é a diferença do padrão alimentar. Quando a gente fala em padrão alimentar, a gente fala alimentos que compõem a sua rotina alimentar. Arroz, feijão... Isso é um padrão que pode ser considerado um padrão mediterrâneo. Um arroz integral, leguminosas, feijão, lentilha, são alimentos in natura. A dieta mediterrânea é composta de muitos alimentos, que são alimentos que Deus pôs na terra, pra simplificar, né? Frutas, verduras, legumes folhosos e carnes magras, né? Então, peixes ricos em ômega 3, por exemplo. É uma dieta que ela tem um perfil, um padrão mais anti-inflamatório, com muitas vitaminas, com antioxidantes, que levam ao cérebro uma determinada qualidade, né? De funcionamento. E a dieta ocidental é uma dieta que tem grande densidade energética, então eu tenho bastante caloria ali, porque eu tenho alimentos mais processados, mais refinados, então imagina que eu concentrei o açúcar. Uma abobrinha, por exemplo. Eu tenho uma abobrinha, eu tenho um quilo de abobrinha. Em um quilo de abobrinha, eu tenho aproximadamente 90 gramas de carboidrato, tá? Aí eu tenho 100 gramas de uma bolachinha, um biscoitinho integral. 100 gramas. Eu tenho 90 gramas de carboidrato. Só que você come esse biscoitinho em um minuto. É. E digere em um minuto, né? Então eu tenho grande densidade energética nesse pacotinho. Enquanto que na abobrinha, pra eu conseguir comer um quilo de abobrinha, é impossível. Eu vou comer os mesmos 100 gramas e eu vou ter 9 gramas ali de carboidrato. Eu vou ter uma quantidade calórica imensamente inferior, mas eu tenho grande densidade nutricional. Então o padrão mediterrâneo é um padrão de uma alimentação com grande densidade nutricional e baixa densidade energética. Enquanto que o ocidental é mais ou menos o contrário, né? Ele tende a elevar muito mais a glicemia do indivíduo e, portanto, a insulina. Ele é um padrão mais inflamatório. O que a psiquiatria nutricional vem estudando? Quanto mais inflamatório o seu padrão alimentar, né? Quanto mais alimentos que tenham esse potencial inflamatório de aumentar a adiposidade, de elevar a insulina, de aumentar citocinas inflamatórias no seu corpo, mais o seu cérebro também recebe esse impacto. O que vem sendo investigado e já está muito bem estabelecido são os mecanismos do declínio de saúde mental. Então você tem como um dos mecanismos a inflamação sistêmica de baixo grau, que é causada pelo aumento de tecido adiposo, aumento de gordura no corpo, que promove citocina inflamatória e, portanto, vai promover uma ativação do sistema imunológico, um aumento de inflamação e essa inflamação pode ser hematoencefálica também. Você tem a ausência de um sistema antioxidante poderoso, né? Funciona, nós temos um sistema endógeno de antioxidação realizado ali por enzimas dependentes de vitaminas, ferro, magnésio, riboflavina. Se eu não me alimento dessas vitaminas, como que funciona o meu sistema de varredura de espécie reativa de oxigênio, de radicais livres? Eu não tenho isso funcionando de uma forma adequada. Então, o que foi sendo observado na ciência é que justamente a gente deixou de olhar por muito tempo o quanto a alimentação que foi se transformando aí por conta da modernidade e foi trazendo um quadro que a gente vê hoje muito claro, né? De aumento de sobrepeso, de obesidade na população, o quanto isso também trouxe aumento de depressão, aumento de ansiedade, aumento de Alzheimer, aumento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso caminhou muito junto. E esse padrão alimentar, ele também tem uma relação com essa situação, né? A gente ainda não fala na ciência de causalidade. Se eu comer assim, eu vou causar aquilo, né? Não dá pra falar de causalidade. Na ciência, pra falar de causalidade, eu teria que fazer assim, Vilaya. Eu vou pegar um ratinho. A gente tem estudos que mostram causalidade, mas não em humanos. Porque você não vai pegar um humano e falar, deixa eu ver se isso adoece ele mentalmente. Ninguém vai permitir, nenhum comitê de ética vai permitir uma pesquisa dessa. Então, eu vou pegar um ratinho. Então, um estudo que é muito clássico na psiquiatria nutricional. Ratinhas gestantes. Um grupo de ratinhas vai receber uma dieta ocidental, né? Muito açúcar, muita gordura saturada. O outro grupo vai receber uma ração equilibrada. Essas ratinhas gestantes tiveram a prole. O que foi observado nesse estudo e foi um estudo de intervenção. Então, vamos manipular a alimentação e ver se causa alguma coisa, né? As ratinhas que foram alimentadas com uma dieta hiperlipídica e hiperglicídica, muito açúcar, muita gordura, apresentaram uma prole na adolescência com ansiedade. Os ratinhos tinham um comportamento ansioso. Então, mostrando a relação de que na gestação, uma alimentação rica em gorduras, mais inflamatória, rica em açúcar, pode levar a um funcionamento do cérebro do filho diferente, né? A uma alteração de saúde mental. Nada tem a ver com quanto esse filho pesa, percebe? Então, isso é causalidade. Ali, nesses estudos, você consegue afirmar causalidade. Isso causa aquilo. Os estudos em humanos, você olha como era isso aqui e como eles estão. Então, por exemplo, como é a alimentação? Qual o estado nutricional desta população? E aí, avaliaram. Estado nutricional baixo peso. Deficiência de nutrientes, baixo peso. Estado nutricional de eutrofia, adequado. Um padrão de distribuição de peso por altura adequado. Estado nutricional, obesidade mórbida, por exemplo. E aí, eles verificaram quem dessa população, ao longo do tempo, tinha um diagnóstico de ansiedade e depressão, desenvolveu, ao longo da vida, ansiedade e depressão. O que os estudos observaram? Que as pessoas em obesidade mórbida ou baixo peso apresentavam muito mais diagnóstico de ansiedade e depressão ao longo da vida. E associaram, portanto, e não correlacionaram, não deram uma... Isso causou aquilo, mas disseram, existe um risco maior para um diagnóstico de depressão e ansiedade em pessoas que tenham muito baixo peso ou muito, muito peso. Então, a deficiência de nutrientes que fazem o cérebro funcionar pode levar a um estado de declínio de saúde mental ou ainda um estado inflamatório com um aumento muito considerável de adipócitos, de células de gordura, que geram, que produzem, portanto, citocinas inflamatórias, pode levar a um padrão também de inflamação hematoencefálica. A nossa membrana é uma membrana fosfolipídica, de fósforo e gordura. Qual tipo de gordura você ingere? O cérebro, grande parte do seu cérebro, ele é composto de gordura. Qual gordura? Qual a qualidade dessa gordura? A membrana do meu neurônio, ela é fosfolipídica. Então, eu tenho uma série de questões que hoje a psiquiatria nutricional investiga e que há 10 anos vem crescendo. Essas investigações vêm crescendo a ponto de a gente ter, recentemente, eu escrevi no livro da Clínica Psiquiátrica do HC, da USP, um capítulo, Psiquiatria Nutricional. Foi a primeira autora, junto com o professor Ben e a doutora Ana Paula Carvalho. Mas quando a gente olha a diferença de alimentação, por exemplo, da minha geração, quando era moleque, que não tinha Coca-Cola, não tinha... Essas coisas, pô... Morava em São Bernardo, era só em festa. Tinha refrigerante, doce, a gente não tinha acesso a doce, essas coisas. E a gente vê a geração mais atual e a diferença que tem nos casos de ansiedade, de depressão. Tem alguma relação com isso? Porque os alimentos hoje são muito mais gordurosos, mais... Então, é isso que as pesquisas tendem a... Buscam provar, né? Que existe uma relação íntima entre o padrão da sua alimentação com essas questões. Tem um estudo super, super, super interessante que mostra, por exemplo, adolescentes com uma alimentação hipercalórica e com muita bebida açucarada, né? Doces, bebidas açucaradas, refrigerantes. E aí acompanha a longo prazo esses adolescentes versus adolescentes com uma dieta controlada. E avaliou... O que o estudo avaliou foi o tamanho do hipocampo, que é uma área do cérebro responsável por memória, cognição. E o tamanho do hipocampo desses adolescentes em consumo desse tipo de alimento era reduzido. Ou seja, uma alteração de tamanho, de função e, portanto, de função anatômica, né? E, portanto, uma diferença de função. É bem complexo o que vem acontecendo com a alimentação e, ainda assim, né? Com tudo isso que está acontecendo, você observa muito facilmente. Bom, na minha geração eu não tomava refrigerante e comia uma série de saquinhos que eu abri e comia em todo lugar, né? Você comia comida da sua avó, da sua mãe, que tinha acabado de fazer. Não tinha nem micro-ondas, você tinha que esquentar no fogão. Exato. Ou fazer comida fresca, né? Hoje é muito diferente. E, claro, não que eu... Eu não acredito que isso vá retroceder, né? Não tem como, né? Ninguém vai... Agora ninguém mais usa o iPhone, né? Agora ninguém mais come nada industrializado. Eu não acho que isso vá acontecer. Eu acho que a indústria, na verdade, ela vai ter que acompanhar aí um processo. E ainda bem que ela emprega muita nutricionista. Acompanhar um processo de melhoria do produto que está sendo oferecido à população. Porque, realmente, se a gente tiver um produto extremamente saboroso, o que é muito legal, mas totalmente sem nenhuma densidade nutricional e com muita densidade energética, a gente vai ter um problema e vem tendo. A gente vem tendo esse problema. Tem um estudo que fala sobre a tendência da unidade, que isso também está acontecendo. A gente não só teve uma alteração do tipo de comida que a gente come hoje, mas, por exemplo, se você fosse aos Estados Unidos em 1983, você não era nascido? Você não sabe que a gente... Não era nascido? Claro que não. Eu sou de 98, pô. É? De 98. É um absurdo. Você sabe que esses dias eu tenho uma filha... É. Eu tenho uma filha que nasceu depois de 2000. E ela estava fazendo uma lição de escola e ela falou assim pra mim, mãe, eu preciso colocar aqui na minha lição, ela é toda delicadinha, é que ano você nasceu? E eu comecei em 1900. Ela, nossa. Falei, olha só. É, outro século, né? Tipo, minha mãe é um dinossauro. Ele não sabe nem o que é isso, mas em 1983, nos Estados Unidos, você tinha... Foi feita essa pesquisa, né? Você tinha o muffin, pesava... Um muffin de padaria pesava 85 gramas. Em 2006, o mesmo muffin pesava 135 gramas. Só que o que acontece? O que os psicólogos estudam? Que nós, seres humanos, quando vamos nos alimentar, a gente tem uma tendência à unidade. Então, se você come um muffin, você vai comer um muffin. Aqui nos Estados Unidos, no Canadá. Se ele tiver 85 gramas, 135 ou 200, vai chegar e falar, eu quero um muffin. E você não vai falar, deu aqui, ó. 85 gramas, tô extremamente satisfeito, vou parar. É que nem refrigerante, assim. Você termina. É difícil você deixar um pouco de refrigerante. Sendo pequeno ou grande latinha, você vai tomar um muffin. Você termina, né? Então, o que aconteceu é que a gente entra hoje nos restaurantes, nas cafeterias, é tudo de um tamanho diferente. E a tendência comportamental é, eu vou finalizar o que eu comecei, né? Eu comecei a comer, eu vou terminar. Simples. Eu vou num restaurante com o meu marido. Meu marido tem um estômago maior do que eu. Ele é imensamente maior do que eu. Mas se nós pedirmos o mesmo prato, é bem provável... Só pra movimentar aquele braço, mandíbula. Exatamente. Imagina quanta energia precisa pra movimentar aquele braço. Mas é bem provável que a gente vai pedir um prato, e eu e ele vamos finalizar o prato. Então, eu vou pedir um risoto. Ele come o risoto, eu como o risoto. Tá. Eu não precisava daquele risoto inteiro, provavelmente. Eu tô muito mais cheia do que ele comendo aquele prato inteiro. Mas se você olhar ao seu redor, quando você sai pra jantar, tá todo mundo fazendo isso. Ninguém fala, bom, tudo bem, agora aqui, pra mim já deu, eu tô satisfeito. É difícil realmente parar. Mesmo que você não tá... E é meio que... Porque demora também um tempo pra você se sentir saciado, né? Demora um tempo pra você receber o sinal de saciedade no cérebro, mas mais do que isso também, você é... A gente se desligou muito do que é simplesmente estou satisfeito, e a gente tende hoje a se alimentar porque tá muito bom. É. E eu vou continuar comendo. Né? Tá muito gostoso. E a gente tem também esse sinal, que também é um sinal fisiológico. As pessoas falam... Mas isso vem do passado, tipo... Eu não sei quando eu vou ter mais comida, eu vou comer tudo. Exatamente. A gente vivia num ambiente de escassez. Se você achar algo bem cremosinho... Não, você vai num... Coma. Você vai num hotel all inclusive, a sua cabeça fala... Por que que eu vou comer só uma vez no almoço? Vou comer duas vezes. Vou comer toda hora que me oferecerem. Você sabe que esse é um processo evolutivo do ser humano, né? O quê? Foi o que nos fez permanecer na Terra. Um dos processos evolutivos que possibilitou a nossa permanência na Terra. Quando você encontrar um alimento muito saboroso, né? Muito cremoso, coma até acabar. Coma o máximo que você puder. Porque você não sabe o quando. Porque você não sabe o seu dia de amanhã. Você não vai... O animal, ele age por instinto. Via comida, estou com fome, caço. Via comida, não estou com fome, durmo. O ser humano, não. Via comida, não estou com fome, pega. A gente guarda, come depois. A gente tem um jeito de estocar isso pra época que não tem comida ou não? Então, não como... A gordura é isso. A gordura é a reserva de energia, né? Só que naquela época, isso era realmente algo que nos dava vantagem. Então, como você não tem certeza do alimento, né? Como você não é o ser mais forte da natureza, quando você encontra a coma, ao longo do tempo, a gente não vive mais num ambiente de escassez, né? O nosso ambiente hoje é o oposto do que um dia foi. O nosso ambiente é um ambiente de ofertas absurdas e cada vez mais, né? É double, triple, frambles com confetes, né? Então, assim, você tem tudo com mais tudo em cima de um açaí, né? Então... Batata acompanha, senhor. É, a grande pode ser, estamos na promoção. Por mais 90 centavos venha um basculante de... Exato. E a gente vive nesse ambiente em que a oferta é enorme e o nosso cérebro é esse. Se tiver abundância e muito alimento, coma e guarde. Então, o que eu tô falando aqui é que a gente tem um sistema muito forte que nos protege da inanição no nosso cérebro, que é o nosso sistema de recompensa, o nosso sistema hedônico e o nosso sistema fisiológico. Mas nós não temos um sistema que nos protege da fome, da obesidade. Então, será que a gente vai acabar desenvolvendo isso na evolução de algum momento? Porque era uma... Como que você vai desenvolver algo? Pode ser, assim, anos luz, né? Mas como que você vai desenvolver algo? Ou a medicina, né? Colocar alguma coisa que... A medicina já tentou, né? Porque a sensação que eu tenho é isso. Barrar a fome, a medicina já tem. Isso à disposição. Claro, a medicina já desenvolveu uma série de medicações que podem fazer com que você tenha um sinal de fome alterado. Ah, é? Mas isso ainda assim... Isso é temporário, você não pode usar isso pra sempre. Isso não solucionou a obesidade, né? A obesidade vem crescendo. Porque é aquela sensação. Eu tô com fome, tô com fome, tô com fome. Aí você fala, cara, eu não devia ter comido tanto. Porque você deveria ter parado um momento, mas ainda tava sentindo que tava com fome. A questão é que você aciona, quando você começa a comer tanto e coisas muito saborosas, você também aciona algo muito incrível, que é, olha só, você vai ter um prazer maravilhoso. Eu mereço. O seu sistema de recompensa... É o que eu falo, não existe na selva um animal fora do peso natural do corpo. Leão tem peso de leão, elefante tem peso de elefante. Só o cachorro que você... O cachorro que mora na sua casa. Mas você cria esse sistema, esse comportamento de recompensa. Se você fizer o que eu quero, você será recompensado, tá aqui. O que ele aprende? Ele não aprende a dar a patinha, ele aprende a ganhar o biscoito. Eu quero o biscoito, ele levanta a patinha antes de você pedir, né? E nós também somos animais, né? Nós também temos esse processo. Então, se eu condicionei o meu cérebro numa situação em que eu tô tenso... Cansaço tenso, por exemplo, é um dos principais gatilhos pra um episódio de craving, que a gente chama. Que é você ir pra comida e comer pra tentar diminuir a valoração daquela sensação desagradável que você tá sentindo. Só que imagina você fazer isso inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. Você aprendeu um caminho e seu cérebro, de certa forma, foi protegido, né? Sua mente foi protegida de um estresse muito grande. Você acalmou a sua amígdala que tava pedindo pra você fazer alguma coisa pra diminuir esse estresse, essa angústia. Imagina que você conhece esse caminho. É muito difícil conhecer esse caminho e abandonar esse caminho. E a gente vê isso acontecer e aí a gente tem casos, por exemplo, que se intensificam gerando um transtorno alimentar, como de compulsão alimentar. Não é por essa razão apenas, né? Existem uma série de fatores que são precipitadores de um transtorno alimentar ou ainda que são perpetuadores. Mas você faz isso uma vez, você faz isso duas vezes. Você tem comida todos os dias na sua vida. Café da manhã, um moço e jantar. Você vai ver gente comendo o tempo inteiro. Então você tá frente a esse caminho que você já conhece todos os dias, inúmeras vezes. É muito fácil você ceder. Que é uma coisa que eu ouço muito, né? Ah, é o vício alimentar. É muito refutado na ciência o que é o vício alimentar. O vício de algum alimento. Então vício alimentar pode até ser, tem sido discutido. Mas por exemplo, eu sou chocólatra. Eu recebo muito isso no Conselho. Eu sou chocólatra. Quando eu falo eu sou chocólatra, eu já tenho a responsabilidade toda no chocolate. Olha, é mais forte do que eu. Eu estou usando uma substância que me viciou. Eu não consigo parar. Então é isso que tá acontecendo. E eu pus essa crença limitante na minha cabeça. É isso que tá acontecendo. Mas eu te pergunto, se o chocolate fosse capaz de viciar, ele viciaria? O Vilela, a Roberta, o Mandíbula. Ele viciaria todas as pessoas. Assim como uma droga de abuso. Você não falar cocaína, ela vicia esta pessoa e esta não. Ela é uma substância que provoca vício. Dependência. Dependência. Exato. O chocolate não. O que você acaba se viciando é na sensação do chocolate. Na sensação que vem depois que você come chocolate. Eu vou silenciar e entregar a recompensa. Eu vou silenciar e entregar a recompensa. Então o vício é no comportamento. Você desenvolve um comportamento viciado que se transforma em um hábito. Que se transforma em algo que você tem ali como... E aí você culpa e culpabiliza. A culpabilização do alimento é muito comum hoje na alimentação. E é um grande problema. Porque hoje as pessoas te perguntam assim... Glúten engorda? Leite engorda? Pão engorda? Eu falo quem? E o que você comeu depois? E o que você comeu o resto do seu dia? Então a culpa é do alimento. Eu engordo porque eu como isso. Porque eu como aquilo. Ou por exemplo, você mesmo. Você pôs jujuba aqui. Ela é nutricionista. Poxa, eu como jujuba. E eu acho que a gente tem que normalizar isso também. Eu como jujuba. Eu como brigadeiro. Eu sou uma pessoa. O que eu não faço, de repente, é comer mais do que eu preciso. Ou almoçar brigadeiro. Eu almoço comida, alimento e tal. E se eu precisar, ou se eu quiser, e se me der vontade, eu vou me perguntar se eu quero ou não brigadeiro. Mas o brigadeiro não é meu vício. Eu não vou comer todo dia depois do almoço. Porque eu não sou viciado em brigadeiro. Entende? Eu posso me viciar no comportamento de toda vez que eu almoço pedir uma sobremesa. Isso eu posso. É aquela vontade que dá. E todo mundo fala... Nossa, eu tenho uma vontade. Eu tenho que comer. Eu falo não. Você tem que realmente comer para viver. Mas ter que ter um doce, você não tem que. É algo que está acontecendo. E isso pode se tornar, de certa forma, patológico. Assim, ao passo que você só busca alimentos para esse fim. Só para tentar silenciar um processo ali de nervoso, de recompensa. Ansiedade. É, quando nasceu meu filho, eu fiz uma promessa. Nasceu em agosto. Até dezembro eu não comi chocolate. Ai, quando acabou a promessa, me conta o que aconteceu. Meu Deus do céu. É isso. Eu peguei, acho que, dois chocotones. E fui para o carro. Quando eu saí de lá, minha mulher falou, o que aconteceu? Você caiu na merda. Parecia que estava tudo... Sabe aquele negócio assim? Todo mundo... Cara... Mas aí que está. Durante esse período, eu até esqueci o que era chocolate. Depois de um tempo, você vai se acostumando e fica sem chocolate, né? Então, sim. Isso pode acontecer. Se você não desenvolveu nenhum transtorno alimentar, isso pode acontecer. Você se acostumou e fica sem. Mas aí foi só eu voltar. E a única questão é que, assim, o mundo vai continuar a ter chocolate. É. E todo dia alguém vai comer chocolate na sua frente, provavelmente, ou toda semana você vai se deparar com isso, né? Será que você vai conseguir, para sempre, eliminar completamente um alimento da sua vida? Tem coisa que não é alimento, que eu acho que a gente tem que eliminar da nossa vida, né? Quando a gente fala de refrigerante, refrigerante não é um alimento. Não é nada, né? Mas tem coisas que a gente não consegue eliminar completamente. A gente precisa criar mecanismos e aprender a lidar com elas, né? Mas não tem nada que te tire a vontade de comer doce? Por exemplo, eu não queria mais comer doce. Para sempre. Para sempre não, mas... Está vendo? É isso. Para sempre não. Por qual razão você não queria mais comer doce? Engordar, né? Então, mas você pode não engordar comendo doce. Eu nunca deixei de comer doce. Por exemplo. Mas você tem uma barra em casa, deixa eu falar. Aí é um processo legal. É, então... Você pode comer um pedaço da barra, sentir o sabor... Um quadradinho de chocolate só! Eu falo, como é que você consegue? É, o Paulo falou a mesma coisa para mim. Não é possível. Outro dia... Ela pega aquele lá e come. Ela fala, nossa, estou satisfeita. Ah, para! Um paciente chegou e trouxe uma cuca, sabe? Você já comeu cuca? Sei, a Maritana... Ele chegou em casa e falou, eu duvido... O pessoal não sabe o que é cuca. É um bolo, né? Que é lá do sul. É tipo um... Maravilhoso. É com goiaba. Tem tudo aquilo. É maravilhoso. O Paulo chegou em casa e falou assim... Três pedaços depois do prato. Ele falou, eu duvido você parar no primeiro. Ele já veio... Eu falei, o que é isso, gente? Mas quem diz que nem cabe três, né? Eu acabei de jantar, nem cabe três. Mas é aquilo, você não vai comer porque você está com fome. Você vai porque é gostoso. É. E esse lance do chocolate, eu faço... A Bebe, ela está aqui, ela trabalha comigo, ela não me deixa mentir. Eu faço com o meu paciente. Eu pego e falo, então tá bom, então vamos comer o chocolate. Eu vou comer com você o chocolate. Eu quero saber se você já comeu o chocolate dessa forma que a gente vai comer aqui. E eu realmente ensino a comer o chocolate. Uma coisa que eu já consegui, que eu achei que eu nunca ia conseguir, é chocolate amargo. Então, mas... Eu já estou no 50% já. E você pode ficar no 50%, porque não é ser 50, ser 70, claro, que você tem mais cacau, é mais saudável pelo antioxidante, blá, 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 blá. Mas a alimentação não pode ser também essa coisa só biológica, sabe, Vilelo? O que eu vi, o que eu vejo, né? É a nutrição ser transformada em bioquímica pura. E punição, né? E essa coisa do isso tem que ser feito pra isso. A alimentação é antropológica. A gente senta, a gente come. A cuca é feita lá no sul, né? Assim como o bolo de rolo é feito no Nordeste. As pessoas têm isso como tradição. A alimentação é socialização também. E não adianta a gente tentar falar, não, agora nada disso que todo mundo faz, eu vou comer nunca mais pra sempre. É uma hipogrezia. Você vira uma pessoa à parte, né, dos outros, né? O que você pode fazer é, será que você quer 70%, 80%, 90%, de repente você está aqui com esse pedaço de mesa lambendo. Porque é isso, né? O 90% pra algumas pessoas tem a sensação de estar chupando a mesa. A verdade é, o quanto, quanto tempo você passa com esse pedacinho de chocolate, 50% que você põe na sua boca? Como assim? Quanto tempo você passa com ele na boca? Degustando ele? É. Não sei. Dois segundos? Uma fração de segundos. É, fração de segundos. Uma fração de segundos. E a maioria das pessoas... Já foi, né? E a maioria das pessoas faz isso, né? A maioria das pessoas... E mais, esse lance de eu não posso mais comer doce, a pessoa já mastiga escondida dela, que ela já está mastigando aqui atrás, já está engolindo pra ninguém perceber. Nem ela, nem comi. E a verdade é que o que ela foi buscar, que é o prazer de comer aquele chocolate, ela não encontrou. Perdeu. Ela não silenciou, ela não fez nada disso. Agora, se você pega esse chocolate, primeiro, a papila gustativa doce fica na pontinha da tua língua, não é lá atrás. Então, quando você mastiga lá atrás, você vai sentir bem o amargo, a mesa, você vai sentir o gosto da mesa lá, bem forte lá atrás, o amadeirado do cacau. E é na ponta da língua. Quanto mais tempo você permanecer com a papila gustativa doce, próxima a esse doce, levando o sinal pro seu hipotálamo que você está comendo aquilo, levando o sinal, né? Recebendo o sinal do sabor que você só sente na boca, porque no estômago você não sente, é na boca que você vai sentir o sabor. É. Mais você comeu o chocolate. Mais você sentiu prazer comendo o chocolate. Não é quantos quadradinhos de chocolate. É como você comeu aquele chocolate. Também. Diversos pacientes que passaram no meu consultório, que falaram, eu, olha, eu como muito chocolate, é uma coisa que... Você não me tira o chocolate. Eu falei, mas eu não tinha intenção de tirar o negócio que você fala que você come sempre. Mas a gente pode aprender a comer diferente. E quando eu falo, ó, então agora você vai comer todo dia esse tabletinho, e eu faço atividade com o paciente, e ele leva os tabletinhos pra também não falar, ah, eu esqueci de comprar, quando comprei, comprei a barra. Então ele leva os tabletinhos, ele leva o meu áudio, pra de repente ele fazer um Mindful Eating ouvindo, tranquilão, pra lembrar qual o processo. Pessoa passa quatro a cinco minutos com o chocolate, sentindo o prazer, sentindo o sabor. Aquilo fica muito mais doce, porque você realmente estimulou o sinal doce. E todo dia, o paciente muitas vezes volta e fala, você acredita que no décimo quinto dia eu não queria? Eu falei, cara, eu conheço o chocolate, isso é enjoado de pensar. Nossa, queria muito acontecer isso. Tem o paciente, a gente faz depois, quando acabar aqui, a gente faz a atividade. Tem paciente que fala assim pra mim, nossa, tá muito doce, você pode buscar uma água pra mim? E é um chocolate. Ele não sabe que ele tá no meu consultório, agora contei, né? Mas ele não sabe que ele tá no meu consultório com chocolate 70%. Ele acha que é um chocolate... Você só pegaria uma água pra mim que tá muito doce? Mas muitas vezes é a forma que a gente também conta pro nosso cérebro que a gente vai passar por aquele processo. Você foi buscar conforto naquele alimento. É. Aí você tá pé da vida que você tá comendo aquele alimento. Aí você come escondido de você que você tá comendo aquele alimento. Que conforto você encontrou? O horário do dia tem a ver também? Porque eu tenho comido muito de madrugada ou tarde da noite. Isso é muito ruim? Vamos a essa consulta. A verdade é que não tem... Você fica muito acordado à noite. É, vou dormir às 4 horas da manhã. Exato. Então, as 4 horas da manhã pra você, 10 horas da noite pra você, é o meio da tarde. É. É o meio da tarde. Você tá... É normal dar muita fome à noite por causa do meu horário? Na verdade, é um horário que você deveria estar dormindo. Você deve estar com o cortisol alterado por conta de um ciclo circadiano alterado. Quem é trabalhador noturno, né? Que é o que você tá me falando que você faz. Você praticamente vive uma rotina de trabalhador noturno. Tem uma tendência a se alimentar mais no período da noite, né? No período do meio do dia pra noite, porque é o almoço, janta. Né? Duas horas da manhã você tá jantando. Seria essa a questão. Exatamente. E a questão do doce, alimentos mais palatáveis, mais confortáveis, são alimentos que a gente tende a buscar quando chega o cansaço tenso. Então, o cansaço tenso tá muito atrelado a episódios de craving. Vou buscar o que tiver bastante carboidrato, bem docinho, bem gostosinho, bem cremosinho, pra sentir aquele prazer e aguentar esse sufoco que é até o fim do dia, entendeu? Então, mas não é que faz mal. Não é o horário, né? É, faz... O que não é bom é se alimentar durante a noite, que é o que você tem feito rotineiramente. É, é. Mas é porque nós somos animais diurnos, né? Você tem muito mais fome à noite do que de dia, né? É, porque você tá mais ativo à noite do que de dia, na verdade. Todo o nosso metabolismo, ele é o metabolismo de um animal diurno, né? Nós temos uma caça durante o dia, não durante a noite. Então, todo esse processo, esse ciclo que acontece, que tem a regulação, né, com o nascer e o pôr do sol, ele acontece hormonalmente. Então, todo o seu sistema neuroendócrino tá programado pra que você funcione muito legal fazendo a digestão ao longo do dia. E que à noite você descanse e faça a homeostase do seu organismo. Você não tem feito isso. O que acontece, que a gente tava falando aqui pro mandíbula, é que o corpo, de certa forma, dele vai demorar um pouco mais pra... né? Nasceu depois de 90. A conta vem muito, muitos anos. Não comi feijão. Mas o corpo pede a conta, né? E pede tanto a conta que, se não fosse assim, não se pagaria a insalubridade pra trabalhador noturno. Você acha que alguém ia pôr a mão no bolso e falar, então tá bom, vai, vou te pagar mais, porque você trabalha à noite. Trabalha à noite, o seu metabolismo, o seu organismo estão sendo submetidos a um estresse que não é fisiológico, não é natural e, portanto, você recebe pra morrer mais rápido que o horror. Mas é, você entende? Você recebe porque você corre um risco muito grande de adoecer mais rápido, de ter doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão arterial. Tem um estudo antigo chamado CARDIA, que fala justamente isso. O que acontece com as pessoas que trabalham à noite e quais os riscos cardiovasculares que essas pessoas estão submetidas. Meu Deus, e você, Mandíbula? Tá comendo direitinho ou não? Mais ou menos, é, porque a nossa rotina tá meio doida. E a gente trabalha à noite. É. É. E com jujuba. E com jujuba. É, eu não tenho esse problema, eu fico atrás da jujuba. Ô, Mandíbula, por falar em alimentação, vamos falar em alimentação do cérebro? Com certeza, com toda certeza. Vou pedir uma licencinha aqui pra Roberta pra gente falar do nosso novo patrocinador da Globo, né? Então, você tem um audiozinho pra colocar, do Carlos Merigo, que é do podcast Braincast, é isso? Exatamente. Então vamos ouvir o speech dele. Cadê? Se você é daqueles que quer saber tudo sobre os avanços tecnológicos e as novidades do mundo digital, esse podcast é pra você. O Braincast é o podcast do B9, focado em criatividade, tecnologia, cultura digital, inovação e negócios. Apresentado por mim, Carlos Merigo, o Braincast traz a cada episódio os assuntos mais comentados do momento. Braincast é o seu posto avançado no futuro e você pode ouvir grátis no Globoplay ou nas principais plataformas de áudio. É isso. Então tá no Globoplay ou nas principais plataformas de áudio, você pode escutar gratuitamente. Fala. E além disso, eu coloquei um QR Code aqui na tela que leva direto lá pro podcast. Que aí o cara pode apontar o celular, né? Exatamente. E tem link na descrição aqui também. Que é pra quem está assistindo no celular. No celular pra facilitar, né? Roberto, não dá pra apontar o celular pro próprio celular. Então a gente já coloca o link aí na descrição. Exatamente. Bonita a voz dele, né? Obrigado. Eu só queria... Tô falando do Carlos Merigo. Ah, a sua também é, Andíbalo. Não, não é, não é. Sua voz é muito agradável. Você achou que era a sua voz que eu tava falando? Tá falando pra mim, olhando pra mim. Eu tô falando a voz dele. Ah, mas eu jamais ia imaginar que você tava falando. A gente tava aqui com um momento. Ele tava esperando esse elogio. É, esperando esse momento, né? Tô falando do Carlos Merigo. Mas eu queria aproveitar que eu estou com a palavra e dizer que o Paulo Muzi me mandou mensagem aqui no WhatsApp pra falar mandíbula. Fala pra Roberta que o Paulinho ama ela. Ó. Que fofo, hein, cara? Ele pagou o superchat pra isso? Não, ele me chamou no WhatsApp. Cara, e você tem medo, né? É, você já viu o tamanho dele? É. Ai de você se você não fala, né? Ele já mandou direto, cara. Também te amo. Mas ele tá aqui no chat também trocando o pessoal. Tá, então tá certo, tá certo. Como ela estava aqui também no dia dele, né? Exatamente. Até um determinado horário, né? Porque, gente, foi uma conversa de seis horas. Não sei, mas demorou, né? Uns quatro horas, talvez? Claro, foi muito longo. É, foi longo pra caramba, né? Chegou um momento que eu falei vou dormir porque eu não sou trabalhadora noturna e amanhã o negócio vai tocar. Caramba. Foi longo. Mas, é... A gente tá falando desse negócio de evolução, né? Eu pedi uma aguinha. Aqui, ó. Não é? Essa aqui é água também? Também tudo água. Ah, é? Eu tô achando que você tá super não bebendo alguma coisinha. Não, é água. Ai, obrigada. Fala, o que o chat tá falando aí, mandíbula? Bicho, assim. Tá sem áudio. Opa, desculpem. É, o chat estava insuportável. Hoje, todo mundo tava comentando pra Roberta que o Paulinho ama ela. Todo mundo. Antes dele... Ah, é? Antes. Aí ele entrou e falou que amava ela. Aí, fudeu. Você sabe o que é isso? Ele quer monopolizar esse momento. É! Ele quer trazer... Canceriano, ele quer o que eu te amo. Exato. Não, bonitinho. Ele é bem romântico, ele é bem querido. É, Maria, eu também te amo. Isso, por favor. Também se não amar, né? Pelo amor de Deus, aquela mulher é lindíssima. É bom que ame. É, gente fina. É, gente fina. Eu encontrei com ela num... Ela foi assistir uma palestra minha. Ela falou, veio tudo... Ah, ninguém tava... Bonitinha. Aí ela é muito legal. Muito legal. Muita gente boa mesmo. É, vou casar. Casou bem. Ah, já casei. Você não casou? Já casei. Ah, vou casar. Olha que coisa. Casar de novo. Mandíbula, é só a vez de mandar o seu coraçãozinho pra sua namorada. É, Mandíbula, quem é? Giovana, Mandíbula, te amo. Olha! Você vê? Tá vendo? Mesmo a galera que nasce depois de 90 ainda faz essas coisas. Isso é importante. Você acha que você é um cara romântico? Eu sou, cara. Eu também me ajudo. Ele fez com toda certeza. Eu sou, cara. Eu sou... E é legal falar isso, principalmente com a Roberta aqui, porque eu levo muito ela pra comer. E é o nosso rolê romântico. A gente sai e come. A besta. O ser humano tem isso, né? Tem. A coisa da comida, né? É o que eu falei, da alimentação. Você é antropológica, né? A gente se reunia em volta da comida. Contava história em volta da comida. É verdade, né? E tudo bem, não é um problema ser um momento prazeroso, né? Eu costumo dizer que se Deus não quisesse, ou seja lá o que você acredita, se a natureza não quisesse, ou a ciência, que nós sentíssemos prazer ao comer, o centro de saciedade e fome ficava bem longe do centro de prazer. Ficava no peltro na cabeça. E tá tudo certo. Não é assim. Então, eu sinto prazer necessariamente toda vez que eu como. O animal também sente? São dois instintos de prazer muito fortes, né? Estímulos e instintivos. Pro criar, né? Pra ser científica aqui. E comer. Então, toda vez que você fizer sexo, toda vez que você se alimentar, você vai ter um estímulo muito intenso de prazer. E isso é uma forma de você repetir o que você fez. Faça de novo. E perpetue a espécie. E permaneça vivo. Sempre teve um motivo muito claro. Se você comer, se fosse horroroso, você não comia mais, morria de fome. Né? Se você fizesse... Ah, vou aqui fazer uma criança. Terrível. Não faz mais. Ninguém mais nasce. Acabou. Espécie. Então, são... São questões fisiológicos. Mecanismos fisiológicos. E não é um problema. Não dá pra você desligar. Vou desligar o prazer aqui de comer. Alguma coisa vai dar errado. Mas o leão também tem prazer quando ele come? Vou perguntar pra ele especificamente, mas não. Não, ele tem. Não me tiram? Não, na verdade existe estímulo. Existe estímulo de prazer e tal. Mas é muito diferente, né? A nossa estrutura cerebral é muito diferente. Porque a gente pensa a respeito desse prazer. A gente programa novos prazeres por conta da nossa racionalidade. O leão, ele vai agir por instinto. E no momento que ele come, ele sente prazer e fala, vou continuar. Hoje eu tô afim de comer um tílope. Exato. É muito diferente. A gente não. A gente fala, hoje eu vou fazer o seguinte. Vou entrar aqui e vou pedir o quê? Quero prazer ao comer. E programa, né? Tanto que quando a gente fala, por exemplo, de transtorno de compulsão alimentar, existem muitos quadros em que o episódio de compulsão é programado. Como assim? Eu vou ter um episódio de compulsão alimentar. Ah, tá. Beleza, vou comer aqui. Tem o chamado dia do lixo, não tem? Isso é algo que é terrível, né? É super perigoso você começar a fazer isso. Exato. Exato. Nada mais é do que um episódio compulsivo planejado. O risco é, depois você não consegue parar, né? O risco é esse. Que é aquela questão, você não deveria desligar o seu prazer ao comer. Você só precisa entender que não dá pra ficar sentindo esse prazer o tempo inteiro. Você não vai comer só por prazer, né? Você tem que comer por prazer, pra se nutrir, por uma série de questões. A maturidade traz essa percepção, muitas vezes, né? E o equilíbrio, quanto mais equilibrado a sua forma de vida, o seu raciocínio, seus costumes, mais fácil você entender que não dá pra só acessar prazer. Você vai acessar prazer e, às vezes, você vai acessar o que é necessário acessar. A gente misturando psiquiatria com alimentação, a bulimia entra onde aí da pessoa que ela quer ter o prazer da comida e tem a culpa e ela bota pra fora? É, na verdade, o transtorno de bulimia nervosa é um transtorno que vem muito relacionado, né? Na grande maioria dos casos, há uma distorção de imagem, né? Então, existem algumas causas precipitadoras da bulimia. Então, você tem a questão da distorção de imagem, a percepção do corpo alterada por alguma razão, traumas de infância. Então, não é só uma questão relacionada à comida. E essa questão estética, essa hipervalorização estética, esta questão inteira leva esse indivíduo a começar a se restringir primariamente, né? Então, nem toda dieta leva a um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar, ele partiu de uma dieta. Ah, é? Então, eu vou começar a me restringir porque eu não estou satisfeita com o meu corpo, eu não estou feliz, eu vou fazer uma dieta. Só que, infelizmente, você procura todos os seres humanos pra fazer uma dieta. O último que você vai procurar é um nutricionista. E se você colocar no Google dieta, você vai encontrar as coisas mais bizarras e absurdas do planeta pra você resolver em 10 dias o seu problema. E as pessoas acreditam ainda que isso funciona. E a gente está indo pra obesidade cada vez mais e as pessoas permanecem acreditando que fazer uma dieta restritiva com prazo pra acabar vai funcionar. Vai funcionar até ela acabar. E ela vai funcionar pra te fazer perder peso. Não necessariamente para te emagrecer, manter sua massa magra, emagrecer, né? Manter a sua massa magra, promovendo menor adiposidade e saúde. Então, isso é uma coisa muito diferente, né? E aí a questão do transtorno alimentar, ele vem primariamente com esse desejo de controle de peso. O comportamento de risco pra transtorno alimentar é justamente essas práticas absurdas de controle de peso, né? Um comer emocional mais proeminente, um descontrole alimentar, uma restrição cognitiva, a lista de proibido, permitido, a lista de obrigações. Isso tudo gera um comportamento disfuncional com a alimentação e essa carga de estresse e essas frustrações que acontecem ao longo do caminho, porque ninguém consegue desligar o desejo o tempo inteiro, a fome o tempo inteiro, leva a episódios em que a pessoa perde realmente o controle perante a alimentação. A bulimia nervosa, ela é caracterizada por tentativas de compensar essa ingestão, né? Então, ingeri tudo isso, tô passando mal, tô me sentindo muito mal, junto com o mal estar físico vem a culpa, né? Eu não deveria ter feito isso, porque afinal de contas eu tava até agora fazendo tudo isso pra tentar emagrecer, pra mudar o meu corpo e já que eu tô me sentindo assim, tô me sentindo culpada, eu preciso fazer alguma coisa para me livrar disso que eu fiz. A gente não costuma falar em mídia, né, sobre o que é feito, porque são gatilhos, né? Então, eu não vou falar que as pessoas fazem isso, fazem aquilo, porque isso pode, muito adolescente assiste, isso pode gerar um, né? A gente tem que lembrar que o transtorno de bulimia nervosa é um transtorno psiquiátrico, como a bipolaridade, como a ansiedade, como a esquizofrenia, como uma série de outros transtornos psiquiátricos. Então, aquele pensamento em torno da alimentação não é funcional, não tá... O que pra você parece óbvio, imagina, uma pessoa não faria isso, faria mal pra si mesma, mas nesses casos faria, né? Então, nessa culpa, nessa sensação insuportável, a pessoa faz alguma manobra pra tentar se aliviar. E muitas vezes se prejudica ainda mais, porque aí você entra num ciclo, bom, já que eu posso me aliviar, então quando eu não aguantar mais, aí eu vou comer, aí eu vou me aliviar. E isso gera muito desgaste emocional, muitos problemas metabólicos, né? Os riscos são muito grandes, é muito bom salientar, muito importante salientar isso, o risco é muito grande. E as pessoas vivem isso muito em segredo, Vilela, então as pessoas passam anos e anos nesse ciclo, até que elas realmente não aguentam mais. Mas namorada minha, ela me falou depois que tinha esse transtorno e eu nem sabia. Então, porque é algo... Porque ela faz escondido, né? E também é algo muito estigmatizado, né? As pessoas acham que quem tem isso é uma pessoa nossa, uma pessoa com frescura, uma pessoa que quer ser magra, é uma pessoa doida, que tá fazendo alguma coisa pra tentar emagrecer, mas ninguém fala, e eu costumo falar isso nas palestras, né? Quando você fala assim, olha, eu tô com depressão, a pessoa fala, pô cara, espero que você fique bem, você tá precisando de alguma coisa? Olha, eu tenho um bulimia nervosa. Nossa, a reação é diferente. É verdade. A reação é diferente, né? Então, eu me aprimorei em transtorno alimentar na Austrália. Quando eu comecei a faculdade de nutrição, eu fui pra nutrição por uma coisa, por um motivo completamente diferente do que eu ouço as pessoas dizerem que vão pra nutrição. Eu sou apaixonada pela nutrição, é isso que eu ouço. Eu sou apaixonada por tudo que diz respeito à comida, emagrecimento e corpo e fitness e tal. Eu nunca fui essa pessoa. Eu nunca tinha feito uma dieta na minha vida. Eu nunca tive problema com alimentação. Eu sentava, comia, levantava e saia. E nunca tive um problema com o meu corpo. Eu fui pra nutrição, porque quando o Paulo tava na residência, no último ano de residência, na época eu trabalhava numa multinacional americana, eu dirigia o setor de qualidade no Mercosul. Ele era estudante. O sonho dele era ter uma clínica e ter uma clínica multiprofissional. Ele sempre falou, se eu for ortopedista, eu não colo um osso se eu não tiver alguém ensinando essa pessoa a comer. Que é o que a gente tá falando do cérebro. Você também não faz um cérebro funcionar se a pessoa não comer. Você precisa de nutrientes pra esse cérebro funcionar. E aí, nessa época, a gente combinou. Então tá bom, a gente vai comprar essa clínica. Durante o tempo que for necessário, o meu trabalho vai sustentar essa casa. Nós dois, nossas filhas. E quando a gente quitar a clínica, aí a gente começa a dividir as contas. Então tudo que você ganhar, implantão, vai ser pra clínica. E eu vou sustentar a casa. A gente já tinha meio que esse esquema, porque ele é estudante. Embora se ele pudesse, ele tiraria a roupa do corpo pra me dar. Eu não como pra você comer. Esse é o Paulo. Mas era essa a nossa rotina. Quando a gente abriu a primeira clínica e começou, o Paulo é um excelente médico. Ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Eu falo pra ele, ele acha que o que me conquistou foi o abdômen. Foi a carta que ele me escreveu, foi o cérebro dele. Quando eu li a carta, eu falei, cara, eu nunca vou encontrar um menino de 16 anos. Que escreva desse jeito. E que saiba essas palavras, porque ele me escrevia de uma forma... Ele sempre foi muito inteligente. Ele sempre foi muito fora da curva. E ele é um excelente médico. E ele trabalhava, e trabalha até hoje, num ritmo que eu nunca vi uma outra pessoa trabalhar. Meu pai trabalhava em quatro empregos. Eu sempre falava, eu quero um dia dividir a vida com um cara que seja tão firme igual meu pai. Sabe? Que sai, que batalha, que faz. Pedi muito isso. Pedi demais. Pode diminuir um pouco. Você entendeu? Porque o ritmo de trabalho que ele aguenta é surreal. E aí, a clínica começou a crescer demais. Os nutricionistas começaram a atender muito. E tinha profissional de educação física. E ele como médico. E eu tinha a direção do Mercosul. A qualidade, eu era editora interna de ISO 9000 da FedEx. De uma multinacional americana. Tinha Argentina, Chile, Uruguai. Pra cuidar. E a clínica. E no comecinho, beleza. Você gerencia o Mercosul. Você vai ali e gerencia uma clínica. Três pessoas. Beleza. Quando aquilo começou a crescer. E crescer e crescer. O Paulo falou. Berta, eu tenho a menor condição de atender o meu paciente aqui dentro. E fazer o que eu tenho que fazer fora do consultório. E você tem que fazer. Você tem que administrar. Você tem marketing pra cuidar. Não existia Instagram. Não existia rede social. Não existia nada disso. Treinar funcionário. Treinar recepção. Fazer o financeiro. A contabilidade. O Paulo, ele guardava o dinheiro. Eu passava lá a noite. Saía da empresa. E passava lá, às vezes, pra gente ir embora junto. Ele guardava. Sabe saquinho de pão? Sim. O dinheirinho do dia. E põe na gavetinha. Um dia eu cheguei lá e falei. O que é isso que você tá me dando? Dinheiro dessa semana. O banco pra ele era um negócio. Você ouviu falar em banco? É. O banco, de repente, pode ajudar a triplicar isso aí. É. E aí eu falei. Bom. Foi muito difícil. Foi uma decisão muito difícil pra mim. Porque, imagina. Eu tinha 26 anos. Eu entrei na Federal Express. Eu entrei e eu tinha 20. Fui comissária de voo antes. Com 20 anos eu entrei na FedEx. Pelo atendimento ao cliente. FedEx, Roberta, como posso ajudar? Poderei estar te transferindo. Fiz isso por um ano. E batalhei demais. Fiz faculdade de administração. Fiz faculdade de marketing. Fiz pós-ingestão. Eu tinha toda uma carreira voltada pra essa área. E com 26 eu assumi o cargo mais alto que tinha no Brasil. Fora o diretor geral. No Brasil, não. No Mercosul. Eu cuidava de toda a qualidade do Mercosul. E ele falou assim pra mim. Eu gostaria muito que você largasse tudo. Nossa. E viesse cuidar deste consultório. E foi um lance muito difícil. Eu tinha plano de carreira. Eu tava lá um tempão. Eu tinha um excelente salário. Eu tinha estabilidade. Se bem que hoje eu ouso dizer que ninguém tem estabilidade. A gente acha que tem uma estabilidade. Você tem uma sensação. Mas com 26 anos, pra mim, aquela era estabilidade. Você tem plano de saúde. Você tem tudo. E aí eu falei. Puxa vida, né? Muita batalha pra chegar aqui onde eu cheguei. Só que hoje eu tô batalhando. E eu sempre fui uma boa profissional dentro dessa empresa. Não foi à toa que tão jovem, né? Atingi esse cargo. E galguei vários cargos. Mas eu tava cuidando de algo que não era meu. Que não era do meu marido, né? E aí ele falou. Não. Vai dar tudo certo. Vem pra cá. Eu falei. É, só espera mais um pouquinho. Aí eu fiquei mais um ano. Em que eu conseguia sair da empresa. Toda quarta-feira à noite eu saía da empresa. Ficava de madrugada. Fechando contabilidade financeira. Tudo. E de sexta-feira à noite eu ia pra lá também. E de sábado, muitas vezes eu fui. Eu e a Duda. Né? Minha filha mais velha. Atender na recepção. E resolver as buchas da semana e tal. E eu fiquei fazendo isso durante um ano. Quando ele quitou. Que a gente tinha o esquema de... Agora você... Quando ele quitou a clínica eu falei. Bom, agora a gente tem mais estabilidade. Eu também tinha minha rescisão. Eu tinha dinheiro guardado. Sempre fui muito programada financeiramente. Tinha muito medo de passar fome. Tinha muito medo de passar necessidade. Tinha muito. Eu me emancipei com 14 anos. Comecei a trabalhar com 14. Minha mãe e meu pai eram separados. Meu pai não conseguia pagar pensão. Era uma bagunça. E eu olhava pra aquela situação. Eu falava, eu nunca vou passar por isso. Eu não vou deixar chegar nesse plano. Eu não vou passar por isso. Eu não posso deixar um filho passar por isso. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra ninguém passar por isso. Então eu tinha plano A, plano B, plano C, plano D de trabalho, de faculdade. Tinha uma comunidade no Orkut que chamava Relaxa que eu tenho um plano. Era minha. E tinha milhões de seguidores. Nem existia esse negócio de seguidores. Aquilo era bombado. E até hoje na vida... É lógico que eu tenho um plano. E até hoje na vida eu sou assim, né? Eu tenho quatro empresas. Eu tenho três empregos fixos. Além do consultório. Porque eu tenho esse plano. Se acontecer alguma coisa errada aqui, eu tenho ali. Se acontecer ali, eu tenho ali. E eu vou. E aí eu falei, bom, tudo bem. Eu tenho já toda uma estabilidade. Eu abri uma empresa de consultoria de negócios. Porque eu era auditora de 19 mil. E por conta da empresa que eu trabalhava ser uma excelente empresa. Eles me pagavam todo e qualquer curso que eu falasse. Eu gostaria de fazer esse curso. E pra mim foi um dos motivos. Eu ter ficado lá mesmo. Eu não estarei te transferindo. Porque eu falei, bom, aqui eu vou poder estudar. E vão pagar meus estudos. E eu não vou depender de outra pessoa pra pagar meus estudos. Eu falei, eu vou abrir uma empresa de consultoria de negócios. Eu consigo ganhar dinheiro com a minha empresa. E cuidar do consultório dele. Porque eu sempre vi dessa forma no começo. O consultório é dele. Por mais que eu batalhe com ele. Ele é o médico. Eu vou cuidar. Mas eu tenho que ter aqui o que também é o plano B. O plano B do ela. Acho que eu tenho um plano. Se der alguma coisa errada, ele fala, tchau, querida. Agora eu não quero mais. Eu tenho meu plano. E aí eu pedi demissão. A Clarinha, a nossa filha, já tinha um ano. Quase um ano. Ela tá com quase 11. Ela tá com 11. E aí eu falei, bom, vou pedir demissão. E vou fazer aí uma rota de cuidar dessa empresa. Que é nossa. Dar consultoria e fazer o consultório crescer. E foi aí que eu falei, bom, não dá pra eu cuidar do consultório se eu não tiver nenhuma faculdade na área da saúde. Porque eu lidava com nutricionistas, profissionais de educação física. E eu não podia me meter na conduta deles. Às vezes eu ouvia alguma coisa e falava, cara, minha opinião é minha opinião. Eu não posso dar. O mundo tá muito um mundo de opinião hoje em dia. Né? Todo mundo tem opinião. Eu acho que... Os tudólogos são maravilhosos. Você fala com tudólogo todo dia na rua. Porque todo mundo sabe de tudo. E eu tinha muito receio de falar, vou virar pra um cara que estudou 10 anos e falar, eu acho que você devia... Sem chance. E aí mesmo nutricionista ou profissional de educação física. E na minha doce inocência eu disse, bom, eu tenho duas formações acadêmicas. Vou lá, faço mais uma, vai ser super tranquilo. Afinal de contas, minha rotina agora é muito mais tranquila. Eu tinha o Mercosul, agora eu tenho três salas de consultório pra administrar. São cinco profissionais, vai dar tudo certo. Quando eu entrei, eu fui de uma forma muito racional pra nutrição. Falei, eu vou fazer nutrição, vou estudar pra caramba, vai dar... Né? E aí, quando eu me deparei com a nutrição, eu... Uma das coisas que eu percebi era que muitas pessoas estavam ali pra aprender a arte do emagrecimento. É. E hoje a gente tem esses dados, né? Quase que 70% dos profissionais de nutrição tiveram problemas alimentares ou passaram uma vida em busca de um emagrecimento e tal. E eu era muito diferente daquilo. Eu adorava o meu corpo, eu tinha... Eu comia super bem, almoçava duas vezes, feliz. Eu nunca tinha feito, né, dieta. Então, eu olhava aquilo de uma forma muito racional. E eu comecei a olhar de uma forma também muito racional essa correlação dentro do consultório. Então, eu via a pessoa chegar na sala ali da recepção, porque eu cuidava da recepção, da administração. E muitas vezes eu sentava com os pacientes ali e eu ouvia o acompanhante do paciente falar assim, olha, eu gosto muito do trabalho dessa clínica. Meu irmão tá indo super bem, eu vou só emagrecer 5 quilos e eu venho também. E eu ficava pensando, cara, por que essa pessoa vai emagrecer 5 quilos pra vir emagrecer 5 quilos? E aí eu, nesse sentido, comecei a olhar muito mais a área de comportamento. Por que uma pessoa faz isso? Por que uma pessoa vem no nutricionista pra ganhar a estrelinha e não pra mudar a própria vida? Pra acessar realmente o que ela tem dificuldade? Pra assumir essa dificuldade? Por que um processo de nutrição é um processo terapêutico também? Da pessoa, ó, é assim que eu faço. Eu faço é por causa disso mesmo. Como que a gente pode se capacitar, né? Ou capacitar aquele indivíduo a conseguir fazer diferente do que ele tem feito e, portanto, mudar de uma forma definitiva. E isso tudo começou a borbulhar na minha cabeça. Falei, não é possível que não tenha uma área assim. E aí, quando eu acessei no quarto semestre, eu acessei psicologia, eu falei, eu preciso fazer algo relacionando comportamento. Eu tô batendo aqui? Tá dando problema, mandíbula? Não, não. Você me grita, tá? Que eu tô sem o fone. Por isso que esse braço aqui é assim. Me grita, porque eu faço assim, o Vilela faz assim pra você. Não, nem pega. É, nem pega. Não, não. Mentira. E aí, eu fui pra especialização. Como eu já tinha outra graduação, eu falei, eu vou fazer uma especialização em terapia do comportamento alimentar. E aí, eu fiz a especialização em terapia do comportamento alimentar. Aí, me afundei mais ainda no estudo. Falei, não, eu preciso entender melhor ainda isso aqui. E você se achou, né? Maravilhosa. Bem lindíssima. Eu trouxe presente pra você. Ai, meu Deus, que emoção. Que honra. Puxa a cadeira aqui. Vem aqui com a gente. Porque aí, você se encontrou também e falou, pô, isso daqui é teu. Aí, eu me apaixonei. Aí, sim. Aí, eu vi o que aquelas pessoas. Nossa, eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por aquilo. Eu falei, então, tá bom. Então, agora eu entendi por que elas são apaixonadas. Eu encontrei a minha área em que eu também me apaixonei e me interessei demais. Aquilo, primeiro que fazer, cursar os primeiros semestres de nutrição, foi tirar um véu dos meus olhos. É? É muito louco. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Na verdade, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu tinha visto a parte prática e clínica ali do emagrece, do emagrece, essa dieta. E aquilo, pra mim, era muito mecânico. Quando eu pude acessar a parte científica daquilo, aí eu pirei. Falei, cara, é muito legal. Eu vou saber como funciona meu fígado, meu rim, meu coração. E a... Tanto que a anatomia, quando eu... O primeiro contato que eu tive com a anatomia, eu falei, vai ser pecinha de brinquedo. Vai ser ótimo, vai dar tudo certo. Eram peças, realmente, eram cadáveres. Sonhei com todos eles. Você viu os cadáveres? Sonhei com todos. Você já mexeu com o cadáver, não? Era peça no seu? Gente, olha... Senta aqui. Vem com a gente. É. Toma a jujuda. Gente, que louco. Ó, esse é o livro. Tô saindo do outro. Trouxe pra você, depois eu vou escrever pra você. Gente, olha essa mulher. Puxa o microfone. Maravilhosa. Olha, olha que inspiração, meu amor. Ó, e você acha? Ai, meu Deus. Que emoção. Obrigada. Imagina. E o Nô, dormiu? Eu trouxe um presente inútil pra ele e um útil pra você. Ai, meu Deus, muito. Ainda bem que eu não comprei. Eu tava olhando o outro e falei, nossa, eu preciso desse livro. Porque eu compro tudo, né, amor? Eu vou precisar ter uma estante lá. Exatamente. Ai, obrigada. Imagina, depois eu vou escrever pra você. Gostoso estar aqui com você. Você não tava assistindo, meu amor? Tava escutando, mas ele coloquei o Nô pra dormir e desci. Quantos anos você é o Nô? Quatro. Quatro. Essa fase de fazer dormir. A Clara eu fiz dormir. Até os sete anos eu tinha que contar três histórias e cantar duas músicas. Ou eu não saía do quarto. Tem que contar a história, né? Tem que contar a história. Aí ele tá nessa fase de medo do escuro agora. Eu já te falei que eu te amo hoje, né? Ah, gente. Não, é que o Mozi mandou um recado pra ele pra falar que amava. E aí eu fiquei mal, entendeu? Aí eu falei, eu também tenho que falar. Já tá aprendendo, entendeu? É isso, tem. É uma boa influência. Excelente. Eu não sou esse cara, né? Eu preciso... Não, você é. Ah, eu sou... Não é difícil eu falar. Não, mas você já é diferente. É? Porque o fato de você ouvir alguém falar e falar, eu também vou falar, já é. É. Não, eu não tive problema com isso. É que às vezes eu esqueço também, né? É. Eu esqueço de falar que eu te amo, mas... Ela tá encanada que eu chamo ela de Mari e não de amor. É. Ele não gosta. Mas aí ele fica com ciúme que eu chamo o Noah de amor e ele de amor também. É, eu nunca sei... Fala, amor, tem que tomar banho. Eu falei, mas já tomei banho. Tô falando com o Noah. Eu falei, não, então... É. Mas você sabe que o Paulo, ele falava assim pra mim, eu falei, será que ele quer ter um filho homem, né? Porque a gente tem duas meninas. E aí eu falei, você quer ter um filho homem? Porque de repente, né? Aí ele falou, de jeito nenhum. Falei, nossa, de jeito nenhum. Nunca ouviu alguém falar de jeito nenhum. Ele falou, se você tiver um menino, ele vai nascer roubando você. Vai crescer querendo a chave do meu carro. E depois eu vou ficar com tudo que é meu. Eu não quero um filho homem. Eu quero uma filha mulher. E filha mulher é um grude com o pai, né? Mas o filho homem, a mãe é a minha maravilhosa. Quero mamãe, mamãe... O Paulo foi um homem visionário. Ele soube disso lá. Eu não posso fazer um menino aqui, não. É. Foi isso. E veio uma menina, né? Ele é super ciumento, super possessivo, super o Paulo. O Paulo é super. É. Eu sou super sossegada. Aham. Porque também se eu fosse possessiva e ciumento, eu tava perdida, né? Não tinha como viver. Não tinha como. Não podia casar com um homem desse. Então eu falei, ainda bem que eu sou tranquilona, dá pra encarar. E eu sou sossegada, né? Muito, graças a Deus. Eu sou tranquilo. Mas ele falava pras crianças, quando eles eram pequenos, ele falava assim, quando vocês vão crescer e me deixar com a sua mãe? Eu falava, amor, você vai causar um trauma na criança. Eu falava pro papai, tá brincando. É brincadeira, mas vocês vão crescer, né? Vai demorar muito, né? Maravilhoso, gente. Não, Rogério, é bem de boa. Até porque o meu trabalho, se não fosse de boa, ia ser difícil. É, tranquilo pra cá, né? Lindíssimo. Mas o que eu achei legal é que ela se encontrou na nutrição também. Porque ela tem a carreira de modelo, mas ela se enfiou assim de um jeito que eu vejo ela devorando os livros e tal. Eu falei, cara... Mas é apaixonante, né? É apaixonante. Que paixão. É o que eu falo, eu não fui apaixonada. Tipo, eu não fui por paixão. Aliás, nenhuma profissão que eu fui, eu fui por paixão. Eu sou bem pragmática. Ah, é? Super prática. Planejadora. Relaxa que eu tenho um plano, vem daí, né? Eu sou super planejadora. Eu planejei, assim, com 14 anos. Quanto eu vou ganhar com 18, com 20, com 30? Eu sempre fui essa pessoa. Com 22, eu comprei meu primeiro apartamento. Com 22 anos, eu comprei meu primeiro apartamento. E eu sempre fui assim. E eu falo, com 45, eu quero ter a possibilidade de não trabalhar mais por dinheiro. Claro, vou ter que baixar meu padrão de vida? Vou. Mas eu quero trabalhar por prazer e quero ter tido dinheiro. Porque eu não quero conhecer a gôndola de Veneza dormindo e roncando, gente. Não quero. O povo fala, eu vou trabalhar tudo. Quando eu me aposentar, eu vou conhecer a gôndola. Eu falo, eu não. Eu quero antes de estar dormindo. Antes de estar ali. E aí, eu sempre fui muito planejadora. Então, fui planejada. Vou planejada. Vou poder acrescentar e agregar valor aqui ao consultório e tal. Aí, falei, amor, é o seguinte. Eu ia ficar na administração do consultório, mas tô fazendo outra sala. Tô fazendo um puxadinho que eu vou atender. A minha área vai ser essa e você ainda vai ter que ficar sem mim, porque eu tô indo pra Austrália fazer o maior curso de aprimoramento em transtorno alimentar que eu já lia a respeito. Porque eu lia muito, eu puxava muito artigo e os melhores artigos eram do Eating Disorder Century da Austrália. Eu falei, eu vou pra lá. É lá que eu vou estudar. E eu nunca, desde que a gente se reencontrou, desde que a gente voltou a ficar junto, que a gente tava com 27 anos de idade. Você conhece essa história, né? Conheço. Eu nunca saí pra viajar sozinha, pra sempre ir com ele, porque ele é super, né? Fica aqui, não me deixe e tal. E fofo, querido, lindo. Mas eu nunca tinha ido. Falei, ó, você vai ter que encarar essa, porque eu vou e vou viajar e vou ficar lá e vou fazer a imersão, porque é algo que eu quero realmente saber muito. E tô estudando até hoje, né? Nunca mais parei. Tô fazendo mestrado, defendo em fevereiro. Nunca mais parei de estudar. E não dá pra parar de estudar nessa área. Não dá muito, né? Tinha nutrição? Então, a nutrição é uma ciência nova. Tinha nutrição quando a gente era moleque. Só que não era essa a nutrição. Não era a nutrição do consultório, né? Era uma nutrição de saúde pública. Tinha nutricionista na merenda da escola. Tinha nutrição hospitalar. Mas a nutricionista não era tão ativa. Ela não entrava no quarto. Não falava com o paciente. Ela era da equipe do médico, né? Então, a nutrição, ela existe há algum tempo. Existia 50 anos atrás. Mas não é a nutrição que a gente vê hoje. Hoje, a nutrição é... Eu falo que acho que vai chegar um dia em que a nutrição será uma especialidade médica, né? Você faz medicina, especializa em nutrição, né? Porque tá cada vez mais complexo. Ou ao contrário, né? Você faz residência em nutrição hospitalar, residência em nutrição clínica. Já existe, né? Porque tá cada vez mais complexo. Conforme a ciência vai se aprofundando no tema e nos assuntos relacionados à nutrição, você começa a perceber que a nutrição tá envolvida com absolutamente tudo, né? A psiquiatria nutricional é essa questão. Pô, tá... E não é uma... Nossa, é eureca. Descobrimos o mundo. É o que eu falei. Você... Eu falei pra ele. Na gestação, a gente toma suplemento nutricional. Né? Ácido fólico. Sim. Toma, porque você precisa disso pra ter uma certeza de que o tubo neural do bebê vai ser formado certinho. Você tinha uma série de problemas, você tinha uma série de riscos. E a alimentação também era outra, né? Então tem toda essa questão. Tem toda essa questão. Então hoje você não vai colocar em risco. Você sabe que se for deficitar em ácido fólico, esse bebê pode ter um problema de formação. Você vai deixar? Não vai. A ciência já fez o ácido fólico. Você já pode entregar. E você já pode calcular uma dieta rica em ácido fólico. Rica em uma série de antioxidantes. Hoje na gestação, a gente já sabe, a questão do padrão alimentar, uma gestante inflamada gera uma sinalização metabólica pro bebê prejudicial, né? A programação metabólica que a gente tem acontece nos primeiros mil dias de vida. Que é um tempo que precede a ovulação da mulher com a qualidade da saúde da mulher e do nível inflamatório da mulher no momento da ovulação. E também com a qualidade do espermatozoide do homem. E os primeiros mil dias ali até a fase pré-escolar. Você vai programar o metabolismo do seu filho. Programar a microbiota intestinal do seu filho. Programar. Nesse momento. Então, é a epigenética que se ouve agora. E a nutrição tá envolvida com tudo isso, né? Epigenética. Epigenética. A genética é aquela carga genética que você traz, né? A epigenética é tudo aquilo que modifica essa mensagem que é passada no seu DNA pra você realmente ter a presença aí de... Eu até me desconcentrei com o mandíbula. Ah, é. O mandíbula aqui, ele tá... Hoje ele tá desconcentrado. Eu elogiei a voz do nosso patrocinador, do áudio que a gente tinha acabado. Ele falou, obrigado. Ele achou que eu tava falando da voz dele. Não, e ele fez assim, que voz bonita. Ele... Obrigada. Apaixonado. Foi um momento super apaixonado. Ele acabou de tocar um áudio do nosso patrocinador do podcast e tal. Eu falei, nossa, que bonita essa voz, né? A forma de falar. Ele falou, obrigado. Eu falei, eu tô falando do áudio. Eu falei, cara, isso é um ego tão grande. E ainda piscou. É. Teve até piscadinha. O que que o pessoal... Autoestima é tudo, mantém. É, exatamente. É muito importante na vida. Não, ele acha que ele é campeão de luta, que ele toca violão bem. Não, eu nunca falei que eu acho. Eu é quem acha que é vice-campeão. Não, acho que vou eu ter uma medalha pra provar. Eu nunca vi. É sua essa medalha aí? É. Foi você que conquistou. Eu que conquistei o vice-campeonato de jiu-jitsu, mas já expliquei aqui que só tinha eu e mais um cara. E ele conquistou o vice-campeonato, ou seja. Maravilhoso. É isso. Ou eu fui o vice, se você for ver, por outro, eu fui o último colocado. Exatamente. Tinha você e ele, você perdeu. Essa é a realidade. Eu nunca tinha visto por esse lado, cara. Uma excelente medalha pra eu perder. Eu fui o último colocado também. Mas o que o pessoal tá falando... E, Mari, pensa em umas perguntas também aí. Com certeza. Tem muita gente aqui fazendo pergunta hoje. O Ruiz Play aqui mandou um super chat recheado pra falar que a Roberta carrega a nutrição do país nas costas. Ó, gente. Que responsabilidade. Que responsa. Ele falou, tem uma clínica e o bot da clínica chama a Roberta propositalmente devido à credibilidade das informações que ela passa. Uau! Como é o nome dele? Ruiz. Ruiz? Ruiz? É, Ruiz. Beijo, Ruiz. Beijo, Ruiz. O que mais? Ó, o canal do Turcão falou aqui, ó. Só quero agradecer ouvir a doutora Roberta falar sobre palatabilidade e refrigerante zero. É, ele falou. Ouvi a doutora Roberta falar sobre... Ouviu, é. No podcast que eu fiz. Aí ele falou... Pode falar, pode falar. Não termina que aí eu vou completar. Aí ele falou, cortei da minha vida e melhorei muito a compulsão alimentar. Já emagreci 11 quilos e saí da obesidade mórbida. Muito obrigado. Ô, Mari, vamos cortar o refrigerante. Eu queria muito cortar o refrigerante. Mari? Eu? Eu dependo de você também. Eu dependo de você também. É, 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 é a coisa do chocolate que eu já te expliquei, né? Ó, Mari, você não me deixa cortar esse refrigerante. É, o problema é só ele. Mas, é, entre uma coca normal e uma coca zero, eu sei que é melhor a coca zero. Mas, é, o que que eu faço pra substituir a... é água só mesmo? Então, na verdade, assim, você sabe que eu sou contra proibir tudo, né? Eu sou contra a proibição. Não é um problema você sentir esse sabor porque você gosta do sabor. Qual o problema? Ela vai virar uma rotina na tua vida. Você falou que você come juba, você come bolo. Mas, às vezes, você toma refrigerante também ou não? Às vezes, eu tomo refrigerante zero quando eu tô com vontade. Então, eu tô com uma... tô, sei lá, na praia. Tá todo mundo tomando refrigerante zero com gelo. Eu tô morrendo de vontade. Eu falo, me dá um copo de refrigerante zero também. Deixa eu tomar um cólido. Não é... só que não é com tanta constância que eu tenho vontade. Ou ainda, se eu tenho vontade com muita constância, eu me programo. Né? O quanto isso pode ser ou não prejudicial pra minha saúde. O quanto eu... e é uma decisão nossa. É. O quanto eu vou cuidar da minha saúde nesse sentido. Né? A questão do refrigerante zero, que acho que o seguidor comentou, é que o... a grande quantidade de adoçante, não é num refrigerante específico ou outro, mas a grande quantidade da ingestão de adoçante numa pessoa que já tem uma compulsão por doce, ela piora o quadro. Ah, é? Né? Você recebe ali o sinal do doce. Lembra do... papila gustativa doce, o adoçante, sinalizou. Você não recebe a energia daquele alimento. E existe ali um processo de, olha, você acabou de comer, come mais. Eu já tive pacientes que comiam, por exemplo, banana super doce. A gente usa, às vezes, a banana pra adoçar a proteína isolada do leite, batida, pra ficar mais docinha, né? É. Essa paciente com compulsão alimentar, ela tinha... Ela mordia a banana e punha seis gotas de adoçante. E mordia de novo pra ficar mais e mais e mais e mais doce. Quando você precisa de hiper, hiper, hiper sabores, que tipo de alimento você acha que você busca para desligar essa sua necessidade de conforto. Cada vez mais e mais e mais condimentados e com sal, com açúcar. Então é essa a questão importante da gente entender com relação às adoçantes. O risco do adoçante é em grandes quantidades. Você tem mudança de microbiota intestinal sem grandes quantidades. Você fala, eu tomo seis latinhas por dia. Temos uma grande quantidade constatada. Né? Temos uma grande quantidade. Eu vi os caras separando o açúcar de um refrigerante normal. É muito açúcar, né? Ai, não. É absurdo. A verdade é se você tomar um... Os caras separam a quantidade, colocam num copo, o quanto é de açúcar lá. Você... O cálculo... A gente faz isso na faculdade. Fazem a gente fazer isso na faculdade. Você consegue... Se você tomar uma latinha por dia, você vira um saco de açúcar na boca todo mês. Só ali. Caramba. Só ali. De açúcar de mesa, né? Que não tem nenhum benefício. Na verdade, açúcar de mesa, o benefício pra saúde é zero. É zero? Zero. Tem um benefício. Ser gostosinho. Né? Que é o que eu falei. Pode ser um benefício. Se a alimentação é antropológica, o benefício é... Quero sentir um gostinho maravilhoso do bolo da minha avó. Tem açúcar o bolo da sua avó. Come ele. Né? Tudo bem. Mas... Você come bolo da sua avó todo dia? Não, né? O que veio surgindo na indústria é coisas que as pessoas começaram a acessar todo dia. Não é? De vez em quando. Você come a torta. Eu como a torta de limão da minha madrinha, que é maravilhosa, de vez em quando. Né? Eu não como ela um pedaço todo dia. Mas se eu quiser tomar um refrigerante todo dia, eu tenho em todo lugar acesso a ele. É, fácil. Então é esse o problema. Aí uma coisa é você, um homem feito, que não nasceu depois de 90, ter acesso a isso. Né, Madibo? A Mari nasceu. Que coisa é... Mari? Vai sentar ali, Mari. Olha. Não, fica aqui. Dá pra ver pelo colágeno. A produção de colágeno tá super boa. Super ótima. Eu mostrei sua foto antes. Não. Ai, que absurdo. Eu falei que se o Paulo fazia isso comigo... Nossa, é o meu hoje. Eu continuei dizendo que você era lindíssima, tá? Permaneceu linda. Ele me humilha. É. Olha. Tá falando. Não, mas peraí, ó. Não é, né? Tá tentando se justificar. Mas aí o que... Tava falando o que, gente? Do refrigerante... Da torta da madrinha. Não, da torta. Da torta da madrinha. Uma coisa é você, um homem formado. Foi aí, falamos do colágeno por causa disso. Um homem formado fala, bom, tudo bem, vai. Não vou pegar... Tenho a disposição em todo lugar, mas não vou comer todo dia. Fala isso pra uma criança de 11 anos. Qual é a inteligência emocional de uma criança de 11 anos? Não foi formada a inteligência emocional de uma criança de 11 anos. Que é o que a gente tá falando do cérebro. A sua inteligência emocional, o seu cérebro não está pronto no seu segundo ano de vida. O seu fígado não tá pronto no seu segundo ano de vida. Depois que você nasce, você permanece em construção por um período. Tá? Tanto que hoje a gente sabe. A sociedade brasileira e a americana de pediatria pedem pra não oferecer suco pra um bebê até um ano de vida. Suco também? Porque o fígado não está formado como o nosso. Então você pega um bebê... Você acha que um bebê conseguiria comer seis laranjas? Não. Aí você faz um suco com seis laranjas e dá pra ele. O que ele tá comendo? Seis laranjas. Verdade. Né? Então é essa a questão. O cérebro desse bebê também não tá formado? E eu falo que o óbvio precisa ser dito, porque óbvio que não tá formado. O bebê não nasce falando. Ele não faz conta de matemática. Ele não tem memória. Né? Ele tem memória recente. E olhe lá. Até ele aprender copo, copo, copo. Ele viu esse copo e ouviu alguém falar copo 700 vezes. Né? Ele não sai andando. Ele não nasce e sai andando. Ele não tem coordenação motora. Ele também não tem sinapses suficientes para inteligência emocional. Inteligência emocional é um processo construído via sinapses durante a adolescência. Assim como maturação sexual. Aí você pega uma criança que ainda não tem essas sinapses. Não tem inteligência emocional e oferece tudo que é mais gostoso no mundo pra ela. E fala, mas agora você tem que escolher pela saúde. Ela não tem inteligência emocional pra saber que ela tem que escolher pela saúde. A criança quando não tem o que quer, ela se joga no chão e chora. Porque ela não tem inteligência emocional pra falar, nossa, vão me olhar se vão me jogar no chão. Né? Vou ser extremamente reprimido e vou ser repreendido por estar me jogando no chão e chorando. Não é isso que ela pensa. Ela fala, eu quero, vou jogar aqui pra ver se eu consigo. Ausência de inteligência emocional. Não, esses processos, essas pontes são construídas ao longo dessa adolescência e tudo mais. Não é por isso que é uma fase tão importante. É a fase do surgimento dos transtornos alimentares também. Né? Pega uma criança e começa a oferecer pra essa criança o doce mais doce, a bebida mais gostosinha. E depois você fala, mas isso não pode, tá? Hoje não. Tem que parar de... Da Ana Maria pra mim. Mas é... Só que ele já tem esse contato com a alimentação saudável. Então é mais fácil conversar e explicar pra ele do que uma criança que não tem. É mais fácil vocês viverem em um ambiente saudável e fazer disso uma coisa natural. Quando a gente vai estudar parentalismo, né? A parentalidade, o que a gente sabe hoje, o que os estudos mostram hoje é que a forma mais fácil de você ter uma criança construindo um paladar saudável e um comportamento alimentar saudável é existir um comportamento alimentar saudável na casa em que as pessoas comem normalmente frutas, verduras e legumes. Todo mundo vai na feira, põe na mesa e todo mundo pega. Sem falar, você tem que comer. Isso é muito saudável. Isso aqui constrói sua visão. A criança fala, e daí? Eu já tô enxergando. Né? É isso. Ou então, se você não comer isso, terás diabetes. Diabetes com quantos anos? 52. Você é velho. Demora muito pra chegar. Né? Você fala pra um mandíbula que tem 12 anos que com 52 ele pode ter diabetes e ele vai falar, até lá, gente. É. Até lá. Não existe também essa... Uma feijão. Uma adolescente fala, eu vou viver pra sempre, meu amigo. Pula de paraquedas aqui. A manhã eu pulo, caio e saio andando. Porque falar isso pra uma mulher de 40 anos, ela vai falar, tenho dois filhos. Se eu pular, soltar um negocinho, a cabeça já é outra. Morri à toa. Né? Tenho mais. É uma frase que eu falo que a Bebella que trabalha comigo, ela ficou impactada quando eu falei, hoje eu que tenho 40 anos, né? Eu tenho... Se a gente for olhar qual é a média de vida da população, eu tenho mais passado do que futuro. Eu não desperdiço um dia do meu futuro e também não me arrisco nenhum. É. Nenhum. Mas quando se tem mais futuro do que passado, você fala, não, não, não. Depois a gente conserta isso aí, né? Exato. Mas falando de hábitos alimentares, quando você morou na China, você falou que você engordou bastante, porque você comia muita... Eu engordei, porque eu entro nesse assunto, eu tinha 13 anos quando eu comecei a modelar, então eu não tinha noção nenhuma de como se alimentar. O que for gostoso, maravilhoso, vou comer. Aí chega uma pessoa e te fala, agora você não pode mais comer nada disso, porque você morar fora do país, você vai comer coisas que você nunca comeu e você precisa perder tanto peso e você precisa parar de comer isso que você come. Então como que você faz? Você faz... Eu fiz, na época, uma dieta por minha conta. Uma restrição severa. Uma restrição super severa com coisas que eu não estava habituada a comer, tirei tudo que eu gostava, quando eu fui morar em outro país, longe da minha família. Tinha a minha disposição, todas as comidas ali, na minha frente. Os junk foods todos. Exatamente, que eu não tinha vontade. E era mais barato, inclusive. Muito mais barato. Era mais fácil comer um junk food do que a comida saudável. Exatamente, eu tinha a minha mãe cozinhando pra mim. Sim. Eu engordei 20 quilos. Caramba. E aí pra voltar, e aí foi quando eu comecei a ter essa reeducação alimentar, porque eu não tinha ainda. Então fui numa nutricionista, comecei a fazer essa reeducação e comecei a aprender, porque eu não sabia nada. Sim. Então foi nessa idade aí que você falou. Então com 13 anos, que ideia que você tem de alimentação saudável, de exercício físico? Nada. E o grande problema é esse. Sabia? Na palestra que você estava, eu falei, né? O que acontece é que as meninas cada vez mais cedo estão buscando fazer uma dieta. Não se alimentar saudável. Ninguém chega no consultório e fala, olá, vem aqui pra me alimentar muito saudável. O que devo comer? Não é? Ela vai falar, eu quero perder 2 quilos. Eu não gosto do meu abdômen. Eu quero emagrecer tanto. Eu quero usar um manequim 36. Eu quero ir pra praia e não posso estar com gordura. As pessoas vão manipular o corpo no consultório. Ponto. E uma coisa que eu sempre falei, né? Emagrecer alguém, aliás, fazer alguém perder peso é muito fácil. É assim, ó. Toma um diurético. Facílimo fazer alguém perder peso. Só de água já vai. É verdade. E assim, e se você fala, bom, ah, mas eu fiz a dieta da ervilha e funcionou. Óbvio, na dieta da ervilha tinha cerveja. Tem dieta de tudo. Da lua, da sopa, da ervilha, do tudo. Tem uma que chama dieta da ervilha. Da ervilha. Tinha cerveja na dieta da ervilha? Tinha chocolate na dieta da ervilha? Não tinha. Então a dieta da ervilha funcionou. Agora, por quanto tempo a dieta da ervilha funcionou? A dieta não funcionou. Você perdeu aquele peso, acabou a dieta da ervilha, você voltou a comer mais do que você comia antes, rebaixou o seu metabolismo, porque você ensinou o seu metabolismo que ele não ia receber as calorias que ele gastava comumente, mas que ele tinha que te manter vivo, batendo o coração, funcionando o cérebro. O seu metabolismo rebaixa o nível de atividade e fala, beleza, agora é só ervilha, né? Tudo por exemplo, obviamente. Vou tentar fazer o ser humano funcionar minimamente. Aí a pessoa vai bonita pra praia ou entra no biquíni, ou tem a festa, serve no vestido. E depois ela fala, maravilhoso, deu tudo certo. E volta a comer exatamente como comia, tá? Mas o metabolismo não é como era. O metabolismo foi rebaixado. Se antes o metabolismo dela gastava tranquilamente, felizão, 1.400 calorias pra viver, depois dessa restrição, que foi o que aconteceu antes de você viajar, ele tá ali gastando 800, porque foi o que ele aprendeu pra você viver. Quando você perde massa magra, quando a gente fala, não perca massa magra, coração é massa magra, ó. Coração é músculo, né? Tem um estudo de S. Eu quis, que é um estudo que a gente chama de estudo da fome. O que ele mostrou com soldados que foram submetidos a uma dieta de 1.600 calorias? Esses soldados, primeiro, passaram por dietas de 3.200 calorias, depois foram controladamente a uma dieta de metade disso, né, com atividade física, e depois foram, passaram por um período de manutenção. Agora vocês vão voltar a comer, vocês precisam comer devagar, vocês precisam comer, né? Além de observarem episódios compulsivos depois desse processo, né, hostilidade, de rebaixamento de uma série de questões cognitivas, o que eles observaram foi redução do débito cardíaco, redução da massa cardíaca, é um músculo. Caramba, eu não sabia disso. É um músculo. Então é muito perigoso você colocar uma criança, né, uma pré-adolescente, ah, ela precisa emagrecer, vamos fazer uma dieta, vamos todo mundo junto aqui, agora a gente só come ovo, a gente vai pra praia, todo mundo, né, e você chega ali e você não tá entregando nutrientes que estão na fase necessária pra construção dessa inteligência emocional, o cérebro precisando, implorando por nutriente. Se a gente olha as recomendações mínimas, né, de vitaminas, você vê que na adolescência você tem um aumento da necessidade da ingestão, não uma redução. E é a fase que todo mundo quer fazer dieta. É. E o que a gente tem observado é cada vez mais meninas que não precisam emagrecer buscando dieta. Se você for olhar o padrão do corpo e o padrão do peso, aquelas meninas estão saudáveis, os exames bioquímicos estão perfeitos. E aí elas iniciam, não, mas eu quero pesar X, eu quero servir assim, eu quero mudar a minha forma física. É muito arriscado você fazer isso sem orientação, é muito arriscado você fazer isso sem acompanhamento, é, eu diria pra todas as mães que me ouvem aqui, não deixem, não façam, né, é muito sério, você tá construindo o cérebro da tua filha nessa fase, você tá construindo a maturação sexual, a possibilidade dela ser fértil ou não, você tá construindo tudo isso, é muito mais importante do que caber no manequim 36, não tem nem comparação. Tem uma pesquisa que fala que, de 2019, uma pesquisa da Google, que mostrou que a busca por emagrecimento no Google foi duzentos e poucos mil vezes maior do que a busca por felicidade. O quê? O quê? 2019. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Nossa, isso é muito... É muito significativo, né, é muito significativo. Então, quando eu fui pra área da nutrição, né, eu fui, não, eu vou resolver isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Quando eu fui entrando nesses assuntos, nessas pessoas, eu falei, cara, precisa existir uma voz que levante essa bandeira também, né. E foi por isso, aí eu fui me apaixonando por essas áreas de pesquisa. Mas já tem gente que tá te procurando pra uma alimentação saudável? Total, ainda bem. Ah, já mudou então. Muito. Eu tenho, eu diria que 80% do meu consulta, das pessoas que me procuram hoje, me procuram falando, eu preciso parar de fazer isso com o meu corpo. Eu preciso parar de odiar do meu metabolismo. Eu quero aprender a comer. Nem que demore, nem que... Eu tenho hoje uma busca, sim. Embora eu ainda atenda, né, muitas pessoas falando, mas só pra festa, depois eu paro. Mas só... Tem, tem. Mas a grande maioria, até porque a minha voz na nutrição não é venha emagrecer 10 quilos em 3 meses. Nunca foi. Eu nunca tive essa intenção, né. Eu tive uma intenção de atender uma outra área, ter uma outra voz. Então, eu tenho uma busca hoje muito legal no meu consultório, que é, demore o tempo que demorar, eu de uma vez por todas preciso aprender a comer de uma forma equilibrada, saudável, sem sofrer. E sem me judiar. O meu problema com o nutricionista, não recente, né, antes da Mari, era que não eram umas receitas que eram reais, né, era uma coisa que eu morava sozinho. Como que eu vou fazer essas coisas? Aí eu pegava aquela coisa bonita, fazia um dia ou outro, conseguia. Transformava num pequeno, pilé de frango, chinelado. Exatamente. O ovo e o whey da geladeira do meu marido, que eu te contei. É isso que temos agora. Ninguém aguenta viver muito tempo. Não dá pra ir atrás de umas coisas muito diferentes, né, uns alimentos muito diferentes. Mas você sabe que eu falo que eu acho que uma das minhas melhores habilidades, né, que dentro do atendimento é saber cozinhar. Porque, de verdade, a Bebela, ela foi minha estagiária, hoje ela é minha equipe lá na clínica. A gente, ela sentava pra assistir a consulta e a gente começava a falar pro paciente, e se a gente fizer assim? E se a gente fizer desse jeito? E se a gente montar assim? Tipo, em 15 minutos sua alimentação vai estar pronta e a gente vai pôr isso e vai pôr um guacamole em cima e vai fazer. Guacamole, como faz? Você vai pegar uma bacana... Quando a gente termina, a gente tá, meu Deus do céu, mãe de fome, não é? E é verdade. As pessoas sempre falam, olha só, eu vou te dar um exemplo, tá? Ah, mas à tarde eu vou ter que comer batata com frango desfiado antes de treinar. Tipo, não tenho vontade de comer. Você não pode comer uma barrinha, né? Porque as pessoas preferem uma bolacha, uma torrada. Aí eu falo, então vamos lá. E se eu te oferecer esse atarde, você vai pegar um... Vou dar o caminho das pedras aqui, hein? Você vai pegar um express bag, um saco de assar batata. Você vai lavar a batata com casca. Você vai pôr essa batata dentro desse saco. Você vai pôr no micro-ondas por seis minutos. Seu frango desfiado tá pronto. Lá, borrachudo. Você vai pegar esse franguinho. Você vai pôr numa frigideira. Pôr um pouquinho de azeite, páprica defumada. Você vai ter tudo nos potinhos já. Um pouquinho de ervas. Aí você põe só uma colherinha, assim, ó. De uma ricotinha pra dar uma derretida. Tira a batata do porno, abre. Coloca dentro esse recheio. E pega, de repente, uma... Sei lá, uma sementinha de abóbora. Pra ficar um pouquinho crocante. E come baked potato à tarde antes de treinar. O cara vai falar, meu, agora. Treinar amarradão. E é a mesma. Quando eu vou fazer a distribuição de macronutriente ali, tá igual. Aquela coisa em soça, que é um frango borrachudo, com uma batata em rodela, que a pessoa fica mastigando sem aguentar. Você entende? Saber transformar em algo gourmet é muito importante. Porque você não consegue comer aquela coisa em soça pro resto da sua vida. Mas cada hora fazer uma baked potato diferente, quentinha, saindo com aquele cheiro, você vai comer. E pra quem não gosta de cozinhar como eu? Eu odeio cozinhar. Mas você não vai cozinhar, você vai enfiar num saco. Ah, tá. E quando a mulher cozinha e o marido não gosta? Porque sempre existe uma forma de dar uma desculpa, não é? Mária, impressiona. Eu faço tudo. Eu faço bolsas, eu faço torres, eu faço tudo. Gosto, não gosto. Não gosto. É difícil. É, você tem que falar que amo mais vezes, hein? Tô achando que tá faltando, eu te amo aqui. Depois desse discurso. Olha lá. É que o dele é 50%, tá? Não é 70% que ele falou que tem quanto a essa mesa. Deixa eu te contar. Nossa, tinha um chocolate seu lá de 70%. 90%, que eu adoro 90%. Como assim? É que tem que ter um paladar treinado. É que tá masturcando o tronco da árvore. Parece que é o gosto do tronco da árvore que você tá. Tem que ter um paladar... Aguçado. É, aguçado. Mas começa com 50%, entendeu? É um treino. E assim, não é pra ser ruim. O que acontece é que existe ainda essa ideia de que se você tiver numa alimentação saudável, você vai comer muito ruim. Vai ser horrível, vai ser sem graça, não vai ter prazer, não vai ter nada. E não pode ser assim, porque senão ninguém vai ficar nisso mesmo. Ninguém vai aguentar. Ninguém vai aguentar, exatamente. Ninguém suporta isso. Se você tem ali algo saboroso ainda assim, nutritivo, saudável, você vai. Mas você não percebe. Não é pra você perceber que você tá fazendo um negócio com prazo, pra acabar, para um fim específico. Se você faz de uma forma, que é o que eu falei, se for natural, se for natural pro seu filho ter ali a batata assada. É natural. Tem aquilo. Eu como isso desde que eu nasci. É natural pra uma pessoa que nasceu no Japão comer um peixe cru com 3 anos de idade. Bota isso na boca do seu filho e fala, come. O que você tá achando? Agora, o que eu falo, não sei se é o mais polêmico. E o pessoal do veganismo, de eu não como tal coisa, eu não como isso. Consegue mesmo substituir? Tranquilo. É mesmo? Tranquilão. Mesmo pra criança? Tranquilo. É? É. Dá um medo, né? E olha, eu sou anívora, né? Eu tenho segunda-feira sem carne por uma questão de sustentabilidade. Porque eu acho que a gente precisa olhar pra esse lado também. Contra fatos, né? Não há argumentos. Eu costumo ler muito de coisas que eu não concordo. Ou que eu não compactuo. Que não faz parte da sua. Por exemplo, eu não sou vegetariana. Mas quando eu vi essa crescente do vegetarianismo, eu passei a ler muito sobre isso. Quero entender por que tanta gente... Na faculdade, eu lembro, na época, que a minha professora falou assim, olha, tem um tema aqui que ninguém pegou. E que é um tema meio assim, porque é impressionante, mas há um tempo atrás existia até um certo preconceito com o tema pelas próprias profissionais, professoras, né? Até que isso foi sendo desmistificado. Não, você tem que comer a carne, você tem que comer a carne. E eu falei, eu vou ter que olhar pra esse tema, sendo um livro e achando que você tem que comer uma carne, né? E fazendo muita carne pro meu marido em casa. Eu quero olhar pra esse tema e defendê-lo. Porque se você, na vida, Vilela, passa uma vida só lendo as coisas que você concorda, que você tá entrando num processo eterno de emburrecimento. Você só vai melhorar seu poder de argumentação, a sua oratória, se você se exercitar a ler muito e compreender muito tudo aquilo que você... Por que você saiu daqui? Ai, gente... Fica aqui. Falou de veganismo, você saiu? Olha esse polêmico, né? Vai acabar com as farraças. Ela já vai começar a ler o livro, né? É, calma. Se você começa a ler o que você não concorda, você melhora a sua capacidade de argumentação. Imensamente. Eu lembro que na época da FedEx, antes de pegar esse cargo, né? Que é um cargo de diretoria, eles me colocaram pra fazer um treinamento de argumentação. Falei, cara, que legal. Sempre adorei oratória, sempre adorei discurso. Vou fazer esse curso de argumentação. Aí, como era esse curso? Uma equipe de gerentes ia defender aquilo que não concordava e a outra ao contrário. Então, por exemplo, você acredita em Deus? Ah, eu acredito. Quem acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Então, você vai defender a inexistência de Deus na sua argumentação. E você, que não acredita, vai defender a existência de Deus. Vocês têm tanto tempo pra estudar. É um exercício maravilhoso. É um exercício maravilhoso. Você nunca vai melhorar o seu conhecimento. Nunca vai melhorar a sua argumentação. Você nunca vai estudar algo que não faz parte do seu dia a dia. Você vai ficar dentro daquela sua bolha. Que é o que acontece hoje em dia, né? E a gente tá vendo isso acontecer, né? Como que você pode... Tá, se eu discordo disso, ao invés de eu nunca olhar pra esse tema, eu tenho que olhar muito pra esse tema. Pra que eu tenha argumento o suficiente pra discordar. Eu só vou conseguir trazer alguém pro meu lado se eu conhecer muito o lado dele. Se eu não conhecer o lado dele, eu não trago. Eu não trago. Então, eu fui estudar muito. Eu falei, eu quero... Eu fui pra jornada científica. Foi minha primeira jornada científica na área da nutrição. Foi o vegetarianismo na adolescência. Olha que fofura. Sendo onívora e sendo algo super novo. Um tema que tava despontando. Cara, foi sensacional. O que acontece é que você... Quais são todas as conclusões de todos os estudos de vegetarianismo? O vegetarianismo e mesmo o vegetarianismo estrito, que é somente vegetais. Porque você tem o ovo lacto-vegetariano. Como ovo, como laticínios e vegetais. Eu tenho pesco-vegetariano. Ou seja, eu tenho várias categorias aí, né? De classificações de vegetarianismo. O vegetariano estrito é aquele que só come vegetais. Alimentos de origem vegetal. O vegano é aquele que, além de só comer alimentos de origem vegetal, não faz uso de produtos de origem animal. Enfim, o que aconteceu ali nos estudos? Em todos. Das melhores revistas. Das mais conceituadas. Com metodologias maravilhosas. O vegetarianismo é saudável desde que em uma dieta equilibrada. Então, se você for vegetariano, mas você fizer uma dieta equilibrada, em que você tenha fontes de proteína vegetal em quantidade, digestibilidade adequada. Então, a forma de preparo. Se você tiver diversidade alimentar. Se você for um vegetariano raiz. O que é ser um vegetariano raiz? Não é o que come macarrão e excluiu a carne. É alguém que tem uma alimentação inteirinha baseada em vegetais. Você come todos os vegetais. Você come todos os alimentos de origem vegetal. E quando você mistura todos eles no prato, você não precisa de algo que substitua a carne. A diversidade desses alimentos e a soma desses alimentos substitui as vitaminas e a carne. A única coisa que você não vai conseguir substituir, e esses são os resultados, não é a Roberta que está falando, são os estudos científicos. Você não vai conseguir ter acesso à vitamina B12, importantíssima. Componente de barrinha de mielina do cérebro, do neurônio. Super importante. Relacionada, né? A sua deficiência está relacionada a quadros de demência. Então, é muito importante ter a vitamina B12. Então, quando falam nós, não somos animais que nos alimentávamos de carne. Somos. Temos enzimas que digerem a carne. A carne faz parte de um processo evolutivo de retração de mandíbula, aumento do cérebro, aumento do raciocínio. Que falam que a gente não... Existe uma vertente que fala, não, nós não somos feitos para comer carne. Nosso organismo não foi feito para isso. Não, nosso processo evolutivo teve a carne nesse caminho. Hoje é necessário comer a carne? Hoje não. Hoje eu consigo achar a proteína de outras fontes. Hoje eu consigo, e isso devido também ao nosso raciocínio e à nossa inteligência, eu consigo processar, né? Uma série de vitaminas na farmácia, né? Eu tenho já um avanço tecnológico, científico, que me entrega a B12, de outra forma. Eu consigo suplementar a B12. Ficarei dependente dessa suplementação. E o que eu faço, acima de qualquer coisa como nutricionista, eu atendo todo e qualquer paciente. Você é vegetariano, vegano, vegetariano estrito, né? Você é ovo lácteo, pesco, o que você... Eu vou atender o paciente. Eu não vou perguntar quem é você, o que você come. Não, esse eu não... Eu atendo terráqueos. Você começa aqui falando terráqueos. Eu atendo terráqueos. E eu vou estudar cada vez mais, me aprimorar cada vez mais, pra atender o paciente que sentou na minha frente. Sentou na minha frente, você é um vegetariano estrito, ok. A gente vai começar assim, porque eu já estudei, e me desafiei assim na faculdade, justamente pra não ser aquela... Ah, eu gosto disso, só sei disso, só falo disso. Eu sou nutricionista. Dentro da nutrição, existem poucas especialidades. Não existem todas essas que as pessoas falam. É um teminha desse tamanho. Mesmo a psiquiatria nutricional, por exemplo, ela não é uma especialidade. Eu escrevi um capítulo enorme dentro de um livro importante, que é o Manual de Clínica Psiquiátrica do HC, que é um outro. Eu te dou também, Mari. Ah, eu dei! Mas isso é um campo de pesquisa desse tamanho. A nutrição é gigante, são quatro semestres, sabe? Então, eu preciso ser nutricionista antes de ser qualquer outra coisa. E pra ser nutricionista, a pessoa tem que sentar na minha frente e falar, eu consigo me alimentar assim? Ou por uma questão ideológica, ou por uma questão de não conseguir, ou por uma questão... Por qualquer questão, eu tenho essa dificuldade de alimentar, a minha obrigação é tentar deixar a alimentação desse indivíduo o mais equilibrada possível, o mais saudável possível e capacitá-lo a comer o que ele precisa. Preciso capacitar um vegetariano a comer carne pra ele ser saudável? A ciência diz que não. A ciência diz que não. Ah, é? Não, não preciso. O grande problema é a pessoa se tornar vegetariana, achando que se tornar vegetariana é excluir a carne. Isso não é se tornar vegetariana. Antes de excluir a carne, aprenda a comer todos os vegetais. Antes de excluir a carne, entenda como vai ser sua alimentação. Ela vai ser muito mais volumosa. Volumosa que você falou? Volume de comida. Ah, tá. Lembra que eu falei uma abobrinha? É. Você vai comer, você vai acessar ali nove gramas de carboidrato em cem gramas de abobrinha, cem gramas de abobrinha é um prato. Então, o vegetariano come muito mais vezes ao dia porque também existe uma redução do sinal de saciedade. Porque quando eu não tenho a proteína animal com gordura saturada chegando no meu estômago, eu não tenho o estímulo de um hormônio chamado CCK que vai fazer contração pancreática pro suco pancreático lá digerir essa proteína. E não tenho também, portanto, fechamento de válvula pilórica. Quando a proteína animal chega no meu estômago, eu tenho fechamento de válvula pilórica. Essa proteína é demorada a digestão da proteína. Porque eu sou proteína, o meu estômago é proteína, minha língua é proteína. Então, eu não faço digestão de proteína na boca, né? Senão eu digeriria a minha língua, que também é uma proteína. Então, eu tenho a digestão da proteína começando no estômago, existe aumento de HCL, existe um processo demorado pra digerir a proteína. Se eu tiro a proteína animal da minha vida, esse processo não é... E vou comer ali vegetais, carboidratos, esse processo tende a ser menos demorado. Embora eu tenha uma saciedade muito interessante no consumo de fibras, porque eu vou aumentar muito o meu consumo de fibra. E o volume de uma abobrinha no estômago é maior do que... Só que é maior do que o macarrão, que também pode estar na dieta do vegetariano, percebe? Comer abobrinha é uma coisa, comer macarrão quando você vira vegetariano é outra. É. Você não tá com uma alimentação baseada em vegetais, né? O grande problema do vegetarianismo, e não é do vegetarianismo, esse problema acontece também aos onívoros, é uma alimentação desequilibrada. Ao invés de comer uma variedade de alimentos que você deveria comer, você tá comendo os mesmos alimentos, você tem monotonia alimentar, também tá desbalanceada no onívoro. É que aí existe um contra-argumento, e você tá vendo como eu fico lendo daqui, lendo dali, o contra-argumento é, mas no tecido tem uma série de vitaminas, então quando eu como a carne eu acesso todas, né? Então tem isso também. E é verdade, quando você come a carne você acessa muitas vitaminas, mas existem vitaminas, estas vitaminas em todos os alimentos de origem vegetal, e aí eu tenho só realmente como uma diretriz da sociedade vegetariana, né? E de todos os estudos e pesquisas e associações possíveis da suplementação da B12 diária, né? Você pode, muita gente chega no consultório e fala, não, eu sou vegetariano, mas meu nível de B12 tá excelente. Você tem um período em que a sua reserva sustenta aquele nível cérico de B12. Não é B12 sérica que indica que você tem uma deficiência de B12. É um exame específico chamado ácido metilmalônico, que é quem ali vai mostrar pra gente se essa B12 sérica tá sendo convertida, tá sendo utilizada na sua célula. Então, hoje a gente já tem muita pesquisa, a gente já consegue conduzir um vegetariano à saúde, e existem pesquisas, inclusive, que mostram níveis de marcadores, né? De inflamação e cardiovasculares interessantíssimos numa dieta equilibrada vegetariana. Não na exclusão da carne. Na exclusão da carne, você pode estar permanecendo se alimentando de forma desequilibrada e ainda com deficiência de muitas vitaminas. Agora, no vegetarianismo raiz, em que você come vegetais, os mais diversos e balanceia corretamente, você vai ter benefícios e não malefícios. Eu não consegui me imaginando comendo só vegetais. E aí, por que você... E eu, o que eu falei, alimentação antropológica. Mas pensa assim, ó. Se a gente for olhar o que tá acontecendo, né? E qual o desgaste da produção que a gente tem da carne. Carne, o problema que é que... O predador que somos, né? Que a gente tava falando, tem mais, tem muito, quero muito. É, tudo bem comer a carne, né? A gente comia a carne lá. Na natureza, a gente caça alguém na natureza pra comer. Né? E qual a quantidade que a gente tinha? E com quantas pessoas a gente dividia? E qual era a constância de conseguir caçar? Né? E de ganhar do animal? O que a gente fez foi... O brasileiro, e pesquisas não tão distantes, né? Do dia de hoje, mas são anteriores a 2018. Dizia que os brasileiros comiam um boi por semana. Né? Você não tá comendo só vitamina, né? Você não tá ingerindo só proteína. Você tá ingerindo gordura saturada. Nunca foi saudável. Esse nível de ingestão de gordura saturada. Quando a gente aprende cálculo dietético, e você vai fazer o cálculo dietético, a menor porção do valor energético total da dieta calculada é a gordura. Bota o boi pra você ver se fica desse jeito. Não fica, né? Então, é muito complexa a alimentação, né? E não existem essas questões. E vou te falar que hoje, o que eu trago aqui com relação ao vegetarianismo, é hoje. A ciência, antes, em 1980... Mandíbulo, olha lá. De novo, você não sabe nem o que é isso, gente. Mas em 1980, a ciência mudava, né? Os dados que a gente tinha era que a ciência mudava a cada 10 anos. A cada 10 anos você tinha uma inovação na ciência. Né? Hoje, a cada 10 dias. É. Então, assim, não dá pra ficar levantando muitas bandeiras como verdades absolutas, porque a evolução é muito rápida. Então, a gente vai ver, de repente... Nossa, é muito saudável isso, ó. E a gente via acontecer isso, né? O ovo, coitado o ovo. O ovo, depois o leite, depois o leite. E assim vai, né? Porque o ovo era demonizado, né? O leite. E agora, né? Então, e vai continuar, então. Manteiga. É muito importante. Antes de sair... A manteiga é boa ou ruim? Mas você sabe o que acontece? Sai um artigo. A pessoa fala. As evidências científicas dizem. É um artigo. Evidência científica é um corpo de artigos robustos que tentaram ser refutados, que viraram meta-análises. Isso é uma evidência científica. Um artigo não é uma evidência científica. É uma observação de algo que foi controlado naquele momento específico e que não pode ser, sabe, extrapolado pra toda uma população. Então, é esse cuidado. E que pode ser refutado depois de um tempo. É, e antes, pra você ter acesso a um artigo científico, você ia numa biblioteca, esperava três anos, vinha o artigo chegar, hoje a galera entra no Google. Gente que nunca estudou a área da saúde, vai lá e põe PubMed, glúten. E começa, este artigo diz, não entende de metodologia, não sabe o que é um duplo cego randomizado, não faz a menor ideia. Mas se na conclusão tá escrito, mal, faz mal, né? A gente tem vício, que é o que eu falei, a gente tá criando muitos estudólogos, né? Lid-se e sei, lid-se e sei. E aquela sensação de quanto menos eu estudei e sei sobre o assunto, mais eu acho que eu sei, né? Mais eu acho que eu sei. Porque como eu falo, quando o Ruiz, beijo de novo, o Ruiz falou, nossa, tá carregando a nutrição no ombro, ou é uma referência. Eu fico bem incomodada quando alguém fala uma referência na nutrição. Eu não sou uma referência na nutrição. Sou uma nutricionista que estuda muito e que vou continuar estudando muito. Mas referência na nutrição é a Sônia Tucunduva, que montou a tabela taco de alimentos. Ela é uma referência na nutrição. Um dia eu quero chegar lá. Pra isso eu não posso parar de estudar e muito menos achar que eu sou uma referência na nutrição. Senão eu nunca vou chegar lá. Eu nunca vou chegar lá. Né? Então... Mandíbula, você que é uma referência... Referência na troca de câmeras. Na troca de câmeras. Eu sou eu. Mari, tem uma pergunta? Ou vamos pro chat? Nossa! Vai pensando na pergunta, então. O pessoal aqui tá me pedindo muito pra falar sobre jejum intermitente. Eu ia perguntar isso. A gente fez, né? Você ainda tá fazendo? Eu faço de vez em quando. É, eu fiz durante um... Seis meses eu fiz. Você quer ver? Eu vou responder de uma forma prática essa pergunta. Como é fazer jejum intermitente pra você? Pra mim, é muito tranquilo. Como é fazer jejum intermitente pra você? Funcionou bastante, mas eu não consegui manter. É isso que eu acho sobre jejum intermitente. Que não é pra qualquer um. Essa é a verdade. Jejum intermitente não é pra qualquer um. Existem pessoas que conseguem manter muito tranquilamente. Isso não gera episódios compulsivos. Eu não tô falando de transtorno de compulsão alimentar, mas sim episódios compulsivos e excessos. Pra outras pessoas, isso não cabe nem na vida, né? O jejum intermitente, nas pesquisas, ele foi testado com ratinhos de laboratório. Maravilhoso. Você tá num laboratório, dentro da sua gaiola. Eu te dou comida e não te dou comida. Eu te dou comida e não te dou comida. No mundo, você tá no mundo. A tia não pôde lá na internet. Você tá 16 horas sem comer. O mandíbula abre aqui um hamburgão. Você sente o cheiro do bacon. Tá aí, fala com jejum intermitente. É desesperador, né? Então, qual é o seu estilo de vida? Qual é a sua relação anterior com a comida? O quanto você consegue passar a vontade e o quanto não? Qual o nível da sua fome? Qual o sinal da sua fome? Como vem a fome pra você? Qual o seu nível glicêmico? Como sinaliza isso no seu cérebro? Então, não dá... É justamente essa bandeira, a questão da verdade absoluta. Eu seria irresponsável como nutricionista se eu chegasse aqui e dissesse, jejum intermitente é uma porcaria. Ou ainda, jejum intermitente é maravilhoso. Pra quem? Na nutrição, a primeira pergunta que eu faço sempre é pra quem? Como eu fiz aqui. Funciona maravilhoso pra mim. Pra mim é óbvio, mas não consigo. Então, por que você vai começar algo que você não consegue? Pra você judiar do seu metabolismo. Fiz jejum intermitente. Não consigo fazer. Voltei pro... O efeito sanfone, o efeito vai e vem, é muito mais prejudicial do que você se manter. Manter o seu metabolismo estável. E mais do que isso, as pessoas precisam entender o que é jejum intermitente. Jejum intermitente não é, vou fazer um jejum de X horas. Jejum intermitente é. Além de eu manter uma alimentação regrada, balanceada, periódica, fracionada, eu vou colocar o jejum intermitente. Amigos, você não consegue manter nem a parte da dieta, pra que você vai pôr o jejum intermitente? Mas é isso, as pessoas querem um milagre, né? É, não vai dar. Eu acho que o jejum vai resolver o problema delas e não é. É um conjunto de fatores, né? E assim, você não consegue fazer jejum intermitente? Eu também não conseguiria. Eu sinto fomes, fomes que me dão sinalizações. A bebê, ela que trabalha comigo, eu falo, bebê, ela fome. Às vezes eu falo, entre um paciente e outro, eu vou correr, vou comer alguma coisa. Porque eu tô passando mal de fome, né? Eu tenho um metabolismo acelerado, eu como pra caramba. Eu como muitas vezes. Eu jamais conseguiria. Eu sei lá o que eu faria, porque meu humor começa a se degradar. Não é possível pra mim ficar sem comer. Mas, quanto tempo eu durmo? Qual é o horário da minha última refeição? Qual é o horário da minha primeira refeição? O que a ciência deixa claro é que manter uma janela fisiológica de jejum é muito interessante e importante pro nosso metabolismo. Todos os animais na natureza fazem isso. E esse processo é importante pra sua mitocôndria, para reduzir estresse oxidativo, pra uma série de questões. Só que não adianta manter esse jejum e acabar com a mitocôndria, depois comendo tudo que você vê pela frente, né? E a outra questão é, se pra você é difícil manter um jejum intermitente na hora que a galera tá comendo, por que não manter um jejum fisiológico pra dormir? Então, minha última refeição acontece às 18, minha primeira refeição acontece às 7 horas da manhã. Cara, eu tô mantendo um jejum. É. Eu tenho um super jejum. E tô dormindo. E não tô passando fome. E não tô desesperada pra comer alguma coisa. Tô dormindo. Não tô maltratando as pessoas pro mau humor. Porque esse seria o meu caso. Eu tô dormindo. Eu tô dormindo. E tá tudo bem. Né? Pra que que eu vou me submeter a algo que vai dar mais errado do que já tá dando? Exato. Então, é uma questão de se colocar à frente, né? Da brilhante sugestão de um milagre e realmente falar, calma aí, como que eu faço hoje? E se além do que eu faço hoje eu ainda tiver que fazer isso aqui, como que vai ser? Vou manter pro resto da vida? Se eu não vou manter pro resto da vida, isso pode dar bem errado. Isso pode, né? Pode acabar bem mal isso aí. Respondido? Mari, a sua vez agora. Não, esse negócio que eu falei do milagre é muita falta de informação, né? Porque a pessoa pega uma informação aqui do jejum intermitente. Ah, fulana tá fazendo jejum intermitente. Fulana tá fazendo isso. Ela junta e ela acha que aquele é o milagre que transformou aquela pessoa. E não é, né? Tem um conjunto de fatores, não é só isso. É alimentação, é estilo de vida. Isso cabe, não cabe. Então, a gente tem essa preocupação também com as redes sociais, com as informações. Tem muita informação. Isso, por um lado, é bom. Por um lado, é ruim. Mas tem muita desinformação. Muita desinformação. É, não cabe no TikTok, no vídeo do TikTok. É, é. E a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque as pessoas falam, ah, eu faço jejum intermitente. A gente precisa falar, gente, o milagre da vida é esse. É isso que deixou ela assim. Como? Não, assim, as pessoas falam. Se ela falar, eu faço jejum, é isso que a gente fala assim. É isso. Se eu posto assim, e é impressionante, se eu coloco, é, qual o seu, pergunta, abri caixinha de perguntas, pra responder aleatórias. A pessoa me perguntou, café da manhã predileto. Falei, ah, que legal. Achei que ia ser uma pergunta qualquer, né? Falei, bom, meu café da manhã predileto, eu gosto de comer dois ovos mexidos com couve crispy, um iogurte com passas e um pouquinho de amendoim e uma fruta, sei lá, um melão. Foi o que eu coloquei. E uma xicrona de café. A pessoa escreveu, mas tudo junto? Mas você come quantas calorias? Mas isso nunca te engordou? Mas que horas você faz? Você acha que se eu fizer isso antes das seis? Cara, mas eu não tô comendo isso pra... Você entende? Então é esse processo. Você não sabe nem qual é o seu metabolismo, qual é o meu. O que eu tenho no meu prato de comida pode não funcionar pra você. O quanto eu como pode nunca te fazer emagrecer ou engordar. Porque o seu metabolismo, a sua taxa metabólica basal, eu não sei. A sua taxa metabólica total, com a atividade que você tem no seu dia, eu não sei. Então, e no Instagram as pessoas olham e falam, é isso. São esses pratos. Desafio dos cinco pratos. É isso. E todo mundo com metabolismo diferentes fazendo o desafio dos cinco pratos. Eu acho muito válido o desafio do vamos comer mais saudável. Eu acho muito válido. Vamos tirar... Ó, vamos por uma semana tirar a bebida alcoólica? Vamos por uma semana e vamos ver o quanto isso é legal. O quanto isso fez bem. O quanto a gente consegue manter. Qual hábito a gente quer manter. Isso é muito legal. Agora, esse lance do vamos emagrecer aqui, fazendo todo mundo junto a mesma coisa, dá muito errado. Porque ninguém é igual a ninguém, o metabolismo de ninguém tá igual a de ninguém. E essas comparações são muito perigosas, né? Ontem mesmo perguntaram qual o seu peso e sua altura que muda na vida das pessoas. É. E sabendo que eu sou nutricionista, que eu pratico atividade física e que eu tô ali, e que eu sou notoriamente uma pessoa eutrófica, né? A pessoa tá querendo saber por duas razões. Curiosidade ou comparação. E comparação é frustração, né? Gera frustração ou gera... Sem sentido. Então, a gente precisa... Eu digo que uma pessoa qualquer, ela pode usar essa frase. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas não pelo que você entende. Qualquer pessoa pode usar essa frase, menos um profissional da saúde. Eu sou responsável pelo que eu falo e pelo que você entende. Eu sou responsável. E eu sou responsável quando eu tô vestida de Roberta, ou quando eu tô dando aula pros meus alunos de nutrição, ou quando eu tô dentro do meu consultório atendendo os meus pacientes. Eu vou ser sempre nutricionista, eu não tiro esse chapéu. Então, é uma responsabilidade pesada. Não é fácil. E eu gostaria muito que os novos alunos, né? Eu sou professora, eu sou coordenadora de pós. Eu gostaria muito que as pessoas que querem cursar nutrição hoje, pensem sobre essa responsabilidade, além dos benefícios que a nutrição pode trazer. Você sempre, quando abrir sua boca, vai ser a nutricionista. E por mais que você não queira falar pras pessoas fazerem aquilo, você é nutricionista, tá fazendo aquilo. Deve ser porque é saudável. Deve ser porque emagrece. É isso, né? Então, é pesado demais. Não deveria ter uma responsabilidade. Mas quando a gente estica a mão ali e fala, eu juro, você tá jurando isso. É, antes de... Esse símbolo do seu brote é alguma coisa? De nutrição? Eu tava pensando, será que é maçonaria, né? É uma sociedade secreta dos nutricionistas, né? Mas que é modelo a gente sabe. Não, é com marca, gente. O roupa é um broche famosinho. Achei que era... Eu vou inventar aqui. Por quê? Ah, tá. É uma marca. Eu falei, cara, que é rotaria ou é maçonaria? É isso aí. É a minha equipe de nutricionista. Aliás, maçonaria. Sociedade secreta dos nutricionistas. Sociedade secreta da fotologia. Maçonaria, os caras que só comem massa, né? Os caras que tem uma restrição, eles só comem massa. Essa foi boa. Ah, foi boa. Que mais o pessoal tá falando aí, pequeno mandíbula? O Diego Passini perguntou aqui. Existe dieta específica para pessoas com síndrome do intestino irritável? Existe. Existe. O que é essa síndrome do intestino irritável? Na verdade, você tem um aumento das bactérias... Você tem uma desbiose intestinal. O que é desbiose? A gente tem no intestino aproximadamente 300 trilhões aí de bactérias. Pensa a quantidade. É muita quantidade. A gente tem milhões de células e trilhões de bactérias. Então, você tem uma população viva ali no seu intestino que é bem importante e que é importante para todo um sistema que hoje a gente sabe, neuroendócrino, hormonal, endócrino já é hormonal. Mas a verdade é que essa população, esses micro-organismos, que a gente chama de microbiota intestinal, esse ambiente todo rico em micro-organismos, ele leva a sinalizações importantes na digestão, sinalizações importantes no cérebro, né? Ele controla ali o fator neuroprotetor do cérebro, BDNF. A gente já sabe que ele tem relação com uma série de coisas. Então, hoje o que a gente sabe? O intestino não é só um órgão que faz absorção de nutrientes e produz suas fezes. Não é. O intestino, ele tem, inclusive, no seu mesentério, você tem uma série de neurônios, né? Então, é muito importante a gente entender que ali também estão relacionadas sensações, emoções, isso tudo acontece no seu intestino. O que controla essa população de micro-organismos, então, que moram no seu intestino? Tanto as suas emoções, quanto a sua alimentação. Se eu tô falando que existe um eixo interligado e que esses micro-organismos podem mudar ali o fator neurotrófico protetor, né? Do cérebro, eu tô dizendo que se eu também mudo aqui em cima, ali embaixo pode mudar. Então, existe uma relação muito íntima, né? De transtornos psiquiátricos, por exemplo, e alterações de microbiota intestinal. Tem um estudo interessantíssimo de bipolaridade que mostra que os pacientes bipolares, né? Com bipolaridade, que foram internados e receberam probióticos, tiveram um processo, uma reinternação mais tardia do que aqueles que não receberam. Estudos controlados. Então, eu sei que o que eu tenho ali no meu intestino controla a minha mente também, né? O meu comportamento, o meu nível de estresse, de ansiedade, de depressão, por exemplo. Se eu tenho, se eu sou uma pessoa extremamente estressada, né? E se eu me mantenho nesse processo de estresse intenso e ainda tenho uma alimentação que pode promover um aumento ali de bactérias gram-negativas, por exemplo, né? Eu tenho bactérias gram-positivas, que são as do bem ali, as bifidobactérias, lactobacilos, e tenho as gram-negativas, que são aquelas que são capazes de promover patologias no corpo. Se eu tenho ali um desbalanço dessa microbiota intestinal e um aumento de permeabilidade da barreira, né? Que segura esses micro-organismos ali no meu intestino e não deixam extravasar isso, por exemplo, ao sangue. Se eu tenho, então, um aumento, para ser bem específica, de lipopolisacarídeos, da membrana dessa bactéria gram-negativa extravasando ali para o meu sangue, eu tenho um processo desbiótico acontecendo. Eu tenho um aumento de permeabilidade intestinal que não deveria acontecer. Eu tenho extravasamento de coisas que deviam ficar ali no intestino para fora e tenho extravasamento, por exemplo, de água que deveria ficar do lado de fora do meu intestino para dentro. Então, esse processo desbiótico pode trazer tanto constipação quanto diarreia. Então, eu tenho um intestino que responde de uma forma muito diferente à alimentação, ou em ciclos diarreicos, ou em ciclos de constipação, ou ainda ciclando entre constipação e diarreia. O que acontece é que eu tenho alguns alimentos, que são frutoligosacarídeos, que intensificam esse processo desbiótico, né? Esse processo que acontece na síndrome do intestino irritado. Então, existe uma alimentação em que eu posso... O que nós temos hoje de maior evidência científica, que não é um artigo, é um corpo de artigos, é uma dieta com moderado teor de frutoligosacarídeos. Alimentos que têm um teor menor de frutoligosacarídeos. Então, a gente equilibra a dieta desse indivíduo. O uso de probióticos também é indicado. Existem cepas específicas que já foram estudadas para o controle. Mas é claro que não adianta só pôr o probiótico e não mudar a alimentação. Porque você vai pôr uma gota no meio do oceano. Você põe um pool de 20 bilhões e você tem 300 trilhões. Então, a galera fala, e aí? Vive um dia. Saiu nas fezes, tchau. Voltamos ao normal, né? Então, eu preciso modular a alimentação. Mas mais importante do que tudo isso, lembra que eu comecei falando, né? E vocês já tinham pensado, por que essa doida está falando do cérebro, se a gente está falando de intestino, síndrome do intestino. Ou seja, se eu sou extremamente estressada, por mais que eu cuide da minha alimentação, por mais que eu entre com probióticos, o fator principal ali da síndrome do intestino irritado é tirar a irritação. É você realmente aumentar a sua capacidade de controle e manejo de estresse. Seja por meio de terapia, seja por meio de meditação. Você precisa trazer este indivíduo a níveis mais baixos de estresse e fazer tudo isso junto. Então, não é tão simples cuidar da síndrome do intestino irritado, mas é super possível. Uma dieta com low food maps, né? Com teor baixo ou amoderado de fruto oligosacarídeos, probióticos e zen. Ficar mais zen. Pode ajudar aí nesse quadro. Se o Didi estivesse aqui, ele ia perguntar se no céu tem pão, né? Se no céu tem pão? É, no céu tem pão. Mas a farinha de trigo meio que virou um vilão, né? Ah, igual glúten, igual o ovo. Não tem esse terror que colocam? Ou tem esse perigo? Ó, a questão do glúten especificamente, tá? Para os celíacos é extremamente prejudicial. Ponto. Tá. Né? Para quem não é celíaco... Tranquilo. Não. O corpo sabe processar direito a farinha? Sabe. É uma proteína, né? O glúten é uma proteína. Ele vai saber processar. Para os celíacos isso pode ser um problema. Aumenta, né? Toda a questão intestinal. A inflamação intestinal. E você não deve consumir. Com relação às farinhas, de forma geral, são alimentos ultraprocessados. Você vai se alimentar de farinha? Não. Você vai comer um bolo com farinha? Vai. Qual? A que você gostar mais. Você não vai comer ele todo dia, né? A que você gosta mais. Não é um super vilão. Não é um... Ah, é isso então que tá te engordando. Seu bolo é com farinha branca. O meu é com farinha de aveia. Meu amigo, não é. Meu bolo é com farinha branca. E eu mantenho o peso natural do corpo há 40 anos. E meu bolo é com farinha branca. O dela é com farinha de aveia. Ela tem cara de farinha de aveia. Tem. Ela foi modelete. Ela teve que passar por... É não, e outra. Ela teve que passar por... Você deve ter passado por muita cobrança, né? Eu fui modelo numa época diferente da sua. Porque você nasceu bem depois de mim. Mas na minha época, quando eu fui, eu fui assim... Eu era muito, muito magra. A ponto de querer engordar. Era nesse grau. Muito. Muito assim, de lado... Quem me via? Eu passava desapercebida e desapercebida. E é tranquila. E com 14 anos, eu já tinha a altura que eu tenho hoje. Nossa. Então, com 14 e com 13 anos, eu era um avatar andando. E aí, obviamente, alguém olhou e falou... Menina, você não quer dar uma desfilada? Eu falei, quanto ganha? Lembra que eu falei que eu me emancipei? Eu me emancipei aos 14 anos. Falei, vamos lá. É um excelente salário, eu acho. E foi assim que eu comecei a trabalhar, né? Mas eu não tinha essa pressão. Eu olhava pro lado, aquela galera vivendo de alface e luz. E eu comei um hambúrguer. Que era o que dava pra eu comprar pra ir pro teste, entendeu? Eu não tinha essa pressão. Quando você tem uma pressão muito grande, você começa... Ah, deixa eu ver o que é melhor. Deixa eu ver o que é menos calórico. Deixa eu ver o que é melhor processado. E, de certa forma, ela foi construindo o paladar dela assim. Então, hoje, provavelmente, você não come farinha de aveia. Porque, ah, farinha de aveia veio das ilhas gregas. Já acostumei. Porque farinha de aveia pra ela é mais gostoso do que outra farinha. Porque o intestino dela fica melhor quando ela come farinha de aveia do que outro tipo de farinha. É igual a rosa integral, que você não gosta. É. Eu amo. Eu acho muito. Sete grãos, pra mim, é o mais gostoso. Sete grãos é o mais gostoso. É o mais gostoso. É o mais gostoso. Macarrão integral. Pão branco, pra mim, eu acho molengo. Parece, pra mim, parece pão amanhecido. O pão integral, pra mim, a crocância do pão integral, pra mim, é o que o meu paladar gosta. Mas isso é construção de paladar, entendeu? É construção de paladar. Mas isso que as pessoas não entendem não é do dia pra noite. Porque a gente não tá nisso há muito tempo. Eu faço dieta desde os meus 13 anos. Dieta, né? O seu estilo alimentar é esse. O seu padrão é esse. Com exigência físico, com essa alimentação. Há anos. Há anos. As pessoas acham que é da noite pro dia. Não é. Tem que ir aos poucos, entendeu? Experimenta que um dia, um dia você come um pouquinho mais. É assim, ó. Quando você for fazer isso de novo, você vai falar assim. Eu não tenho 10 anos. Obviamente, o que eu como mais é o mais gostoso. Obviamente. Porque a expectativa das pessoas é, eu vou gostar desse pão integral. Mas a gente não olha. Tem um... Eu fiz um curso de psicologia. É um curso de well-being pela Yale. E ele falava dos quatro anoint futures da mente. Como a mente prega peças. E a principal é, a gente não vê nada sobre um olhar absoluto. A gente vê sempre comparando com outra coisa. Então, quando você fala, eu vou gostar do pão integral. Você fala, pão branco, pão branco, pão branco. Você não vai gostar do pão integral. Nossa, minha mãe faz um arroz branco. Deixa eu ver se eu gosto mais do pão branco. Eu não vou gostar mais do que o pão branco. Eu dei um grito. Dei um grito, porque me aproximei rapidamente. Eu tô sem o fone, de repente, dei um grito. Não. Mas você não vai. Você vai olhar aquilo e falar, meu, pão branco, meu pão francês. Mas é muito mais gostoso do que isso aqui. Você tá indo já comparar. Quando você vai criar um novo hábito, você precisa tentar tirar esse anoint future. Você tem que chegar ali e falar, eu vou experimentar hoje um pão diferentão. Esse pão que vai ter grão, que vai ter crocância. É isso aqui. Não é a comparação. Não é um pão como o seu pão francês. É outro cara, entendeu? E você vai viver aquela experiência só com ele. Você não vai botar outra pessoa na jogada. Porque senão, obviamente, você vai ter o mesmo comportamento de uma criança de 10 anos. Você prefere maçã ou brigadeiro, filho querido? Ô mãe, pelo amor de Deus, joga essa maçã longe. Eu vou preferir o que é mais palatável, o mais saboroso, o mais gostosinho, o mais cremoso. E não a maçã que é mais nutritiva, tem mais pectina, fibras, amil, vitaminas incríveis. Não é isso que uma criança vai escolher. No momento em que a gente vai reeducar nosso paladar, a gente se coloca ali como uma criança. A gente se coloca como uma criança. A gente compara, né? Mas isso é mais gostoso com aquilo que é mais gostoso. Quando a gente tenta fazer essa rota de forma diferente, talvez o resultado seja diferente. Entendi. Porque seu filho não é que ele odeia maçã. Mas se você botar a maçã e o brigadeiro, o brigadeiro vai primeiro. É claro. Né? Mandíbula. Ó, eu mandei algumas perguntas pra você aí também. Tá legal. Mas o Bill Mesc, ele perguntou aqui qual a opinião dela sobre o glúten, que a gente acabou de comentar. Você inventou esse nome aí. Não, é verdade. Bill Mesc. Bill Mesc. Não parece nome inventado. Bill Mesc. Aí ele fala, é... Glúten barra caseína e T-E-A. T-E-A. T-E-A? É. Aí que eu não sei o que significa. T-E-A, transtorno de espectro autista. Talvez seja T-C. Só se escreveu errado. Será que é triglicerídeo de cadeia curta? Não é chá? TCM, triglicerídeo de cadeia média. Na verdade, ele colocou um monte de suplemento alimentar, glúten... O que ele pôs? Ele pôs glúten, caseína e T-E-A. Separados entre pontos. Mas o que ele quer saber? Com pontos? Qual a sua opinião? Eita. A respeito. Vê se ele manda mais coisas. Vê se ele consegue escrever o que ele quer dizer. É, se ele manda outro... Porque, na verdade, caseína é um suplemento alimentar. Glúten, né? Ah, pode ser... Ele pode estar querendo saber de alergia. Bom, vou pedir pra ele mandar de novo aqui. Marca a gente aqui no chat pra deixar a pergunta mais clara e podermos responder com... T-E-A? O que mais? É, eu tenho viés da psiquiatria nutricional. Eu vou pro T-E-A, né? Que é algo que eu estudo. Autismo e alimentação. O Piu Trapo perguntou aqui, ó. Tem algum benefício banir totalmente o açúcar da alimentação? Tipo, tomar suco sem açúcar, beber café sem açúcar, sem açúcar e sem adoçantes? Tem, tem um super benefício. Você tá construindo um paladar que realmente tá baseado no gosto do alimento. Você tem um paladar que não busca hiperpalatabilidade. Você não precisa de hipersabores. Você consegue comer os alimentos, sentir o gosto desses alimentos. Dificilmente você se envolve aí numa hiperalimentação. E na verdade assim, obviamente, você tem a chance, comendo dessa forma, de ter um balanceamento alimentar melhorado porque você não tem picos glicêmicos na sua alimentação, pela ausência do açúcar. Você não tá tentando substituir ou mascarar o gosto por um adoçante. Então, o benefício na verdade é esse. Você pode tirar. Agora, se você falar pra mim, se eu tirar, eu fico pensando nisso o dia inteiro, não tem benefício nenhum em tirar. Nenhum. Isso vai te causar um problema lá na frente. Ó, o Diego Oliveira tá falando parabéns, Vilela Inteligência Limitada, por levar uma profissional tão incrível como a Roberta para o podcast. Por sinal, passei em uma consulta com ela ontem. Olha! Diego Oliveira. Diego! Beijo, Diego, meu paciente querido. Da Vilau. Tem um sobrinho que não come nada, ele está muito abaixo do peso. Existe alguma fobia de comida? Qual o risco de ele ter um problema neural ou de sistema digestivo? Ele tem nove anos. Existe. É comum também, não tão comum... A anorexia nervosa é uma fobia do ganho de peso e do alimento. A pessoa tem medo de se alimentar, ela tem medo do alimento, ela tem medo do ganho de peso. Então, pode ser, né, que seja... E pode ser, no caso de crianças, é mais comum ser um transtorno alimentar restritivo, evitativo. É um tipo de transtorno alimentar. Tem tratamento, é necessário um encaminhamento à psicóloga. Às vezes a gente acha, poxa, a nutricionista que vai resolver. Mas precisa entender qual é a base desse medo. De onde vem esse medo? Como foi construído esse medo? Tá embasado em quê? Então, o acompanhamento de qualquer transtorno alimentar, ele é multidisciplinar. É muito importante levar a um terapeuta especializado em transtorno alimentar. Um psiquiatra aprimorado em transtorno alimentar, né? E aí sim, fazer todo esse acompanhamento com a nutricionista que vai tentar normalizar a alimentação. Mas é muito difícil. Eu vim conversando com a Isabela sobre isso. Imagina que o seu medo é elevador. Aí eu falo assim pra você, então, a gente vai entrar no elevador. Vou te curar. Vim aqui pra te curar. Vamos entrar no elevador. Você não vai entrar no elevador, né? Obviamente que não. O medo dele é algo necessário pra sobrevivência. É comer. Não adianta você falar, mas você tem que comer. Eu vou te convencer a comer. É a fobia do elevador. É a fobia... É a claustrofobia. Não, a fobia dele é alimentar. Né? Esse transtorno alimentar restritivo e evitativo é realmente... Pode estar atrelado à sensibilização oral. A não conseguir suportar a sensação de determinados alimentos na boca. O barulho. Então, é muito importante que seja feito um diagnóstico. E nesse caso, né? Muitas vezes isso é encaminhado a uma fonoaudióloga. Pra gente ver também se não tem essa questão da sensibilização oral. Por que ele tá com medo de comer? O psiquiatra e o psicólogo vão identificar. Uma vez identificado, isso vai ser encaminhado. Fono, nutre. E o acompanhamento continua. E esse risco de problema neural, sistema adjetivo... Você tem riscos... Na verdade, você tem riscos severos, né? Uma criança que tá sem se alimentar a longo prazo, ela tem problemas a colher ali. Ela tem um risco metabólico severo. A anorexia nervosa tem risco de bradicardia, parada cardíaca. É algo que não dá pra brincar, né? A alimentação, antes do problema neural, se ele não comer, vem outros problemas mais sérios e urgentes. Né? Então... O Robert... Acho que é da Austrália, aqui em Mandíbula. Robert Diane Michelon Mendes. Doutora Roberta, qual a sua visão sobre yoga e o lado holístico na nutrição e saúde na área ayurvédica? Ayurvédica. É. Olha... Mandou um thanks ainda pra gente aqui, hein? Welcome. Ah? É. Falar uma coisa interessante, né? Eu, quando eu falo de meditação, o paciente me olha assim, ó. Ela deve ser holística. E a meditação é científica, né? A yoga é científica. É. Você treinar o cérebro e ativar determinadas áreas do cérebro é importantíssimo. Mindful eating... Mindfulness é um tipo de meditação, por exemplo, né? Mindful eating é um tipo de meditação atrelada ao ato de se alimentar, ao alimento, ao comportamento ali no momento da alimentação, às sensações dessa alimentação, ao estar no momento presente sem o julgamento do que se está comendo, por exemplo. Então, tanto a yoga quanto a meditação, por exemplo, hoje elas já têm muitos estudos que orientam a prática, né? Muitos estudos. Então, quando eu falei uma vez pra uma paciente minha, olha, síndrome do intestino irritado, inclusive. Eu falei, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso e a gente vai baixar um aplicativo pra você meditar. Tantos minutos por dia. Ah, eu não consigo ficar sem pensar. Eu falei, meditação não é ficar sem pensar. Não é ausência de pensamento. É o pensamento que você escolhe deixar, né? E como você trabalha esse pensamento e tal. É concentração, é percepção. Não, mas eu não sou holística, não sou... Qual a sua religião? Ela me perguntou. Eu falei, não, eu não consigo entender com isso. Tem uma pesquisadora chamada Sala Lazar. E essa pesquisadora de Harvard fez uma pesquisa maravilhosa. Ela simplesmente colocou meditadores com ressonância magnética vendo o que acontecia com o hipotálamo, com a amígdala, com o córtex pré-frontal dessas pessoas. Quando a gente vê, por exemplo, meditadores treinados, eles têm uma capacidade de ativação de córtex pré-frontal esquerdo maravilhosa. Existem ressonância magnética, existem estudos que mostram um aumento da massa de córtex pré-frontal esquerdo. Essa região do cérebro é responsável pelo que planejamento, disciplina, organização. Outros estudos por essa mesma pesquisadora mostraram que os indivíduos que não entravam no programa de treinamento, de meditação, de mindfulness, eles tinham franca atividade da amígdala na presença de alimentos, na presença de perigo. A amígdala é a nossa estrutura de fight or flight, como ele mandou um tanks. É aquela estrutura que vai ser responsável por botar a gente em fuga, em impulso, pra se salvar. Entrou um leão aqui, a gente sai todo mundo correndo lá com isso aqui. Ninguém vai falar mandíbula. Avisa a galera. A gente sai correndo, né? A gente só vai parar pra pensar lá fora. Da mesma forma isso acontece na alimentação. Tô sem comer, tô sem comer, tô estressada. A amígdala é ligadona, vejo uma mesa de jujuba. Jujuba, amor. Quando eu terminar isso aqui, eu penso o que vai acontecer na minha vida. É isso. Então, os meditadores, eles têm não só um aumento do córtex pré-frontal esquerdo, como uma redução do tamanho da amígdala. Então, a sua impulsividade diminuída. O quanto isso pode ser benéfico pra uma alimentação equilibrada? Você vai planejar o que você vai comer. Você vai ter disciplina. É importante? Super importante, né? Então, não é uma questão holística. É uma questão científica. A meditação é uma questão científica. Sara Lazar, que deu essa contribuição aí pra gente. O Nelson Tavares. Doutora, quem não tem condições de cozinhar... É a fome, ligando minha amiga. Como deve se fazer pra ter uma dieta saudável? Dá pra fazer isso num restaurante? Indo num restaurante? É melhor contratar aqueles serviços de refeições prontas? Por favor, me ajuda. Nunca te pedi nada. Obrigado. O cara já... Eu faria milhares de perguntas pra você pra gente chegar nessa conclusão, né? Porque... Será que você vai enjoar de uma comida congelada que você vai esquentar e ela vai parecer ter o mesmo gosto dali três semanas? Eu enjoei depois de dois... Lembra? Dois meses. Acontece. Então você tem que ver. Será que você não vai enjoar? Se você vai a restaurantes, quais os restaurantes que você tem por perto? Quanto esses restaurantes são bons restaurantes? Bons restaurantes no sentido de... Como é o preparo dessa alimentação? Como que a gente pode fazer? Né? Rastreia aí quais são os restaurantes que você tem. Se você conhece, tem um conhecimento sobre alimentação equilibrada, é isso que você vai buscar nesses restaurantes. Mas o mais importante, combina com esse restaurante que tal horas vai estar pronto o seu prato. Né? Porque quando você chega lá e se tiver uma mesa, se você estiver morrendo de fome, é muito mais difícil você chegar num restaurante com toda a oferta do planeta e falar Vem meu frango. Batata sem azeite. É muito mais difícil, né? Você tem o cheiro, você tem uma série de estímulos que vão te levar a comer não só porque você quer comer aquilo. Então, eu costumo ir em restaurantes, é um restaurante que a gente vai todos os dias, é um restaurante com, né, 700 opções de salada. E eu começo ali, eu dou a volta, é uma das coisas que eu falo pro paciente. Primeiro dá a volta, porque a primeira volta que você der, você comeu tudo com o olho e o prato vai junto. Você vai pôr no prato, aí tem a tendência da unidade. Se você assistiu desde o começo, a tendência da unidade é peguei um prato, como um prato, né? Então, se você vai num restaurante com uma ampla variedade de alimentos, vai lá e vê tudo que tem primeiro. Faz o seu prato de salada, senta, come. Acabou. Já deu o estímulo de não tô mais com tanta fome, meu hipotálamo já recebeu mensagem que eu tô comendo. Vai lá e pega o prato quente. Senta, come, né? Então, coma mais devagar quando você for num restaurante. Olhe tudo que tem. Saiba, planeje-se antes de ir. Ou ainda, tem uma coisa que eu faço muito também, tentando ver qual é a melhor saída pro meu paciente. Porque não adianta só você falar, você vai comer isso. Ele já sabia. Ele já foi em 300 nutricionistas. Por que que não funcionou? Às vezes você precisa organizar a vida desse paciente pra que isso funcione, né? E eu já fiz várias contas. Eu tenho um casal que passa comigo e a mulher ia ter o bebê. E eles têm uma dificuldade porque ela não cozinha. E eles pedem muita comida. Você tava na consulta, acho. Eles pedem muita comida. E eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Você tem aí a fatura do... Não posso falar? Pode. Ah, mas como nutricionista, não. Ah, tá bom. E aí a fatura do lugar onde você pede comidas? E aí... Ele falou, tenho. Eu falei, você se incomoda de dividir comigo? Não. E você tem o seu? Tenho. Aí eles me apresentaram, né? Eu falei, olha, isso aqui você paga duas cozinheiras. Duas cozinheiras. Você vai ter café da manhã, lanche da tarde, almoço, jantar. Você tá em home office. Mas é mesmo. Ela vai ter... Ela vai amamentar. Livre demanda. Você vai pedir iFood de quantas horas pra essa mulher? Porque dá fome. É. Dá fome. Dá fome, dá sede, dá um vazio. Você fala, meu Deus, me levaram. Agora. Foi. Exatamente. Tem uma mulher aqui que cozinha pra caramba. Então, às vezes, você tem que chegar nesse acordo, né? Veja qual a sua realidade, obviamente. O que tá mais dentro da sua realidade. Se é, de repente, falar numa marmiteria. Pedir uma marmiteria com variedade. Pedir pra sua nutricionista. Ou pra alguém que cozinhe muito bem. Fazer um cardápio variado dentro do que você precisa comer. Ou ainda fazer uma busca, né? Não vai no primeiro restaurante. Não espera dar fome pra escolher o restaurante. Se você esperar dar fome pra escolher o restaurante, meu amigo, tu vai no mais cheiroso. É isso. Vai em praça de alimentação. Vai pelo cheiro. Viu pra essa limitação de... E a primeira forma de comer... Você fica assim, nossa. A primeira forma de comer tá aqui, né? Você sente o cheiro. Aí você... Visual também, né? Também. Aquelas fotos que você vê. Tudo isso leva sinal pro cérebro. Tudo isso. Eu acho que pra mim é mais visual do que o cheiro. Então, eu tenho certeza. É. Eu senti um cheiro. Eu tô com a minha mesa. A Mari, se a gente fala, vamos sair pra jantar ou vamos pedir comida, ela já quer saber o que vai comer. Pra eu já me preparar. Pra ela se preparar. Eu nunca vi isso. Ela quer o trailer do filme. Eu quero ver o trailer. É. Não, mas eu preciso saber. Eu falei, não sei. Na hora a gente... Não, não. Eu quero saber antes. Eu acho incrível isso. É porque se eu chegar lá com fome, eu vou escolher qualquer coisa. Eu vou escolher errado, entendeu? Eu quero já me preparar. Ela já vai entrar no site. É, mas assim, se programe pra fazer isso uma vez por mês, pelo menos. É, sabe? Tipo, o que que eu tenho vontade desse cardápio? É importante também a gente ter esses momentos. Exatamente. Eu não tenho isso. Mas, obviamente, se você pretende entrar aí numa alimentação mais saudável e tá difícil, é importante que você faça esses tipos de cálculos, né? Pega uma cozinheira, pega uma marmiteira, mas que consiga alterar e não fique todo dia o mesmo gosto de... Fica um gosto de sal com água quente, né? Aquela comida que você vai... Porque é isso que eu ouço dos meus pacientes. Depois de comer tanto tempo, a mesma comida congelada, quando eu põe na boca eu sinto sal com água quente. Ninguém aguenta comer dessa forma. Ninguém consegue por muito tempo isso. Tanto que, às vezes, tanto comer comida igual, me dá vontade de abrir uma lata de atum e colocar ervilha dentro, só por ser diferente. Atum e ervilha, ela já viu isso. Mas é possível. Sabe, teve uma época que a gente tava pedindo tanto iFood e tanto iFood aqui, né? E aí eu falei, não, cara, eu não quero essa comida toda. Pegar uma lata de atum e um negócio puro, assim, que é tudo muito condimentado, tudo muito preparado, né? Ele preparado... Não é a calma. E é um super... Ó, um super lanche, né? É. Um atumzinho com tomatinho sereia. Não, eu gosto. Uma serelinha de búfala com uma rúcula ali envolvida, um orégano em cima. Olha lá. Um azeitinho. Olha lá, que maravilhoso. Já transforma o orégano. Tá vendo? Já tá na lata. O meu não é. Abre a lata de atum. Abre a ervilha e não coloca nem tempero. Já vai. Aí você ainda pode pôr uma quenua, ralar uma cenoura e colocar uns carpatinhos de salmão espremer. Meu limão, amigo, a gente fica aqui até... A Mari é assim, eu falo, vou comer altum. Não, não, para. Ela já prepara, faz bonitinho o prato e tal. O Paulo, eu falei pra ele, recentemente ele falou, não aguento mais comer a mesma coisa, mas era ele que... Aí eu falei, você vai deixar eu cuidar? Ele falou, tá bom, vai. Agora a marmita chega fresquinha pra ele. Ah, é? A minha eu faço no dia, né? É. Então chega no mesmo dia, ele tá nove, é nove, não é mais dezessete, igual eu te contei naquela... São nove marmitinhas. Mas assim, eu vario, porque ninguém aguenta comer a mesma coisa. Aí um dia eu fiz pra ele um sanduíche de carpaccio de salmão com abacate, com mostarda de jombo e lá. A hora que chegou, ele falou, cara, foi a comida mais gostosa que eu comi na minha vida. Claro que não foi, né? Eu tô falando de pão integral com carpaccio. Mas pra quem tá comendo todo dia a mesma coisa... Nossa, pode variar. E tava completamente equilibrado e calculado, que no caso dele, né, ele se alimenta assim há anos e funciona muito bem pra ele. Falei, cara, vamos fazer... Vamos pensar. Às vezes a criatividade é um fator importantíssimo pra você atender muito bem uma pessoa e permanecer numa dieta. Ser criativo. O Mandíbula, eu não sei se o pessoal tá perguntando se querem que ela conte a história do Muzo, porque o Muzo contou aqui, né, a história maravilhosa da Plataforma 11 aqui. Fala, Mandíbula. Não, não, eu ia falar pra gente contar essa história com certeza. Então, mas vamos deixar isso pro final. Antes tem perguntas aí, né? Ah, sim. Antes, aquela pergunta do Bill Mask... Ah, ele explicou? Ah, ele explicou? Especificaram aqui. Na verdade, a Mirelle Santos, depois ele mais ela especificou com palavras mais fáceis de serem entendidas, ela falou... É que tem uma galera que acha que glúten caseína e lactose piora o transtorno do espectro autista. Ah, eu era o transtorno do espectro autista mesmo. Aí a Adriana Faustino mandou aqui falando que o filho dela tem seletividade alimentar e ele é autista. E o nutricionista disse que a autista não pode ingerir glúten, lactose, caseína e açúcar. Isso, prosélie. Difícil falar, né, me posicionar contra algo que um colega falou. Então, assim, o que eu posso te dizer é, eu não sei, provavelmente, esse nutricionista fez uma anamnese do seu filho. Eu não fiz. Então, ela avaliou diversas questões que eu não avaliei. Ela viu exames que eu não vi. Eu jamais me posicionaria contra um colega dizendo que ela está errada. O que eu preciso entender é como é o metabolismo do seu filho. Ele tem alguma questão com relação à intolerância. Ele tem uma questão celíaca. Ele tem uma questão intestinal importante. Existe dentro do espectro, né, uma série de níveis que precisam ser observados. O que a gente sabe é que a criança dentro do espectro autista, ela tende a comer os mesmos alimentos com uma certa constância. Então, existe uma preferência ao macarrão, ao amarelo, ao queijo, ao leite. Existe uma preferência. Alimentos que não tenham cor. Isso é muito comum dentro do espectro autista. E aí, quanto você tem, quanto essa criança foi submetida a uma hiper exposição à lactose, por exemplo, a ponto de se tornar intolerante? Ou será que ela tem uma alergia à proteína? Isso precisa ser avaliado. O que a gente sabe é que reduzir o nível inflamatório da dieta no transtorno do espectro autista traz benefícios. Você diminuir o nível inflamatório, uma dieta mediterrânea, uma dieta com baixo nível de alimentos que possam promover a inflamação. A questão aqui, diziam que o leite era inflamatório. Não é. Isso foi refutado pela ciência em excelentes artigos científicos, mais de 50 artigos reavaliados em meta-análise. Ele não é. O leite, ele vai fazer mal para quem é alérgico à proteína do leite. A lactose, ela vai fazer mal para quem é intolerante à lactose, né? No caso do espectro autista, muito se especula a respeito de determinados alimentos. Porque existe também um padrão autoimune muito forte nesse indivíduo, né? Então, o que eu posso te dizer é que se você tem dúvida do que essa profissional falou a você, é importante revisitar a profissional e perguntar por quê. Isso é em todo paciente? Ou você viu algo na anamnese do meu filho que te conduziu a essa questão? Açúcar aumenta a agitação. Então, açúcar, sim. Você ter, por exemplo, um alto consumo de açúcar, né? E talvez farinha branca se envolva também, né? Alimentos refinados, ultraprocessados, eles têm uma tendência, uma capacidade de aumentar a glicemia. Então, o açúcar, ele pode aumentar a hiperatividade ali. Ou a agitação da criança, de qualquer criança. A gente observa o mesmo comportamento no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse livro aqui, né? Que eu trouxe para a Mari, inclusive, eu escrevo sobre a abordagem nutricional no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No transtorno do espectro autista, as pesquisas estão caminhando. Caminhando. Algumas crianças se beneficiam quando o glúten é retirado, se elas possuem aí uma questão importante de desbiose acontecendo. Se existe uma síndrome do intestino irritado atrelado ao processo, elas se beneficiam. Mas não é toda criança. Caso a caso, precisa ser observado. Inclusive no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que os pesquisadores identificaram é que existe um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que é bem conduzido por alimentação, no caso de corandes e endocorandes. Outro que não. Então são pesquisas que estão engatinhando. Eu não diria, e eu estudo isso, eu pesquiso isso, eu não diria com toda certeza que toda criança... De forma categórica, né? Não. Toda criança deve retirar. Cada caso deve ser avaliado individualmente. Entendi. Beleza? Será que ela ficou satisfeita com a resposta? Acho que ficou, porque já mandou várias mensagens aqui. Gente, preciso anotar essas coisas. Tá tudo aí. Você vai ter anotado. Caderninho. Depois você ouve o podcast. Agora, Roberta. Que história maravilhosa de amor, então. Virou até um livro. Eu vi você chorar, é verdade. Já que você vai me expor aqui, eu vou expor ele primeiro. O Musso chorou também ou só eu? Eu chorei pra caramba. E o Musso, ele para e faz assim. E é estranho. É, ele segura. Aí eu já sei. A Mari já tá acostumada. Eu sou um chorão. Eu sou um chorão, não é? Eu choro por qualquer coisa. Eu choro quando tá bom o negócio e quando tá ruim. Ele é super emotivo, o Paulo, né? Super emotivo. E ele é muito romântico. E ele, quando ele conta uma coisa, ele revive aquilo. É? O Paulo, eu falo, eu não sei se é o signo. Eu não sou muito de acreditar em signo e tal. Quando me perguntam qual é o seu ascendente, sua lua, eu não faço a menor ideia. Mas dizem, né? Que a pessoa do signo de câncer, ele é mais rancoroso, mais sentido. É. O Paulo é muito isso, porque ele lembra do pastel que eu não dividi na feira com ele quando eu tinha nove anos de idade. Até hoje ele vai falar disso. Vai falar do pastel. Eu falo assim, amor, a gente se reencontrou, deu tudo certo. Ele falou, mas você me deixou nove anos sofrendo. É como se eu tivesse feito propositalmente o negócio. Exatamente, né? Eu consegui. Ele relembra cada... Eu ouvi ele contar o começo da história. Depois eu vou lendo os comentários e eu paro. Ah, é? Porque eu não me importo em me expor como profissional, em ter voz dentro da minha profissão ou de uma causa, mas eu sou uma pessoa mais reservada com relação à minha vida. E hoje a gente vive num meio, num ambiente em que você fala assim, eu fazia isso. Eu gosto de chocolate. Você tem sete adjetivos. Nossa! Olha, pessoal, a maçã faz muito bem. No dia seguinte tá a hashtag somos todos, somos todos, pera. Porque você falou maçã, né? Então é um lugar bem difícil da gente viver. Então eu falo, se eu não tenho a necessidade pela minha profissão, pela vida que eu levo, de expor a minha vida, eu vou expor o menos possível. E eu sou bem reservada. Meu marido não permite que isso aconteça. É isso. Eu olho o Instagram dele e falo, senhor, por quê? Pra quê? Mas é isso que acontece. Ele acaba de postar no Instagram uma foto que eu tô com o cabelo de água de salsicha. Ai, eu vi! De uma época em que ele dizia, aquela coloração era adequada. Numa época muito distante. Não combina com a minha pele. Mas eu usei. Lembra dos anos 80? Eu esqueci aquilo. Mas eu esqueci aquilo pra sempre. Ele vai lá e põe esse momento da história que é muito importante. que todas as pessoas saibam. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa mais reservada, na medida que meu marido deixa, não é nem na medida do possível, na minha vida pessoal. Então quando ele começou a contar, eu começo a ler os comentários, eu falo, eu vou deixar ele contar e sair daqui. Porque tem gente que dá palpite e finaliza a história por você. Então foi isso que aconteceu. Então foi aquilo. E aquilo vai me dando um desempenho. Porque o cara deixou ele esperando um avião. E eu tenho muito carinho por essa história. Porque é a história da minha vida. Com certeza. Quando eu falei da lupa, quando a gente aproxima uma lupa na vida de qualquer pessoa, a gente engole 70 opiniões a seco. É. Que a gente não sabe nada. E essa pessoa, ela vai ter coragem de contar aquilo que ela já processou. Muita dor ela não vai ter coragem de contar. Eu ainda adiciono uma questão na minha vida. Se envolve outras pessoas, não é só a minha história. E eu não tenho o direito de falar dela do meu jeito. Eu posso colocar pessoas em situações delicadas que eu não deveria colocar. Porque são pessoas. Claro. Né? Então eu, quando começo a sentir o ataque cardíaco, o Paulo se abrir que nem uma mala aberta, eu falo, senhor, eu vou sair daqui e deixar ele ser feliz. Porque eu também não posso falar pra ele, não seja assim. Isso é ele. Eu tenho que respeitar quem ele é. E o quão ele se sente à vontade de contar o que ele conta. Não, e ainda quando ele começou aqui, eu acho que eu nunca contei isso. Aí o que eu falei, saí. Eu falei, vou sair agora. Nossa, eu nunca contei isso, mas eu vou contar. Eu liguei uma hora depois e vi que ele ainda tava falando de mim. E eu liguei e falei, a moça não vai me embora. Não, eu liguei. Eu lembro disso. Chega. Já deu. As pessoas não têm tanto amor por mim. Só você. Não precisa contar. Que é a realidade, né? É muito amor, né? É. Mas a verdade é que é assim. Mas resumindo, vocês se conheciam de criança? Eu conheci, eu tinha 13 anos. Ele tinha 14. Conheci o Paulo, eu tinha 13. Eu tava na praia jogando vôlei. E a gente tinha uma turma muito grande na praia. E eu ficava num apartamento, né? Que era beira-mar, assim. Tipo, na praia grande, tá, galera? Vocês acham que eu sou milionária? Não é nada disso. É, era um apartamento que todo ano a minha família ia e ficava na beira da praia. E nessa beira da praia tinha uma barraca, que chamava Barraca do Pedrinho. E uma quadra de vôlei de praia ali. E eu, depois da manhã, eu surfava, gente. É mesmo? Eu fiz tudo nessa vida. Gente, maravilhosa! Eu, à tarde, eu jogava vôlei. E eu tinha uma galera que ficava com a gente. Que depois, no final da partida de vôlei, a gente sentava e ficava tocando violão. E eu sentava, toco violão e tal. E ficava ali com a galera. Gente, agora que eu vi no caminho. Foi assim que eu concordo, eu mudo. Não vou querendo. É muito difícil. Vai ter que aprender surfado ou cabelo lão. Foi muito complexo. Primeiro eu dropei. Depois eu fiz um ponto. Aí eu peguei a viola e falei, amor, vem cá, deixa eu te contar. Mentira, quase. Garoto, eu vou pra Califórnia. E fiquei ali. Ficava ali com a galera. E todo dia era todo mundo que vinha. A mesma galera. Daí, de repente, eu vejo o Evandro, um amigo meu, vindo. E vejo um homem enorme vindo junto. Ele já era grande? Ele era grande. Eu falo, o pai do Evandro veio. E eu tava de longe, jogando vôlei, né? E aí ele senta na barraca do Pedrinho. E eu vejo que, tipo, tava todo mundo conversando. Ele virou pra onde tava o jogo e ficou... Ele é míope. Eu achei que era, tipo, apaixonado já. Mas ele também é míope. Falei... Mas ele me seguia, né? Eu falei, bom, ou ele me conhece. Eu não tô identificando. É alguém que veio e me conhece e tal. E ele ficou me olhando muito. Quando eu me aproximei, fui me aproximando, eu falei, cara, é um menino. Porque embora ele tivesse tamanho, né? Fosse a alvo. Que cara de menino. Até hoje, né? É. Até hoje eu falei pra ele, amigo, vamos comer um pouco menos saudável. Deixa eu envelhecer. Deixa você envelhecer. Depois a gente junta. Fica no sol assim até ficar... Isso. Porque ele parece ainda um menino. E aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, então. Não conheço esse rapaz. Ele tá do lado do Evandro. Ficou me olhando o tempo inteiro. Vou dar um oi, né? Só puxar aqui um pouquinho. Cheguei lá e fiz... Oi, galera, tá? Aquela coisa de praia e tal. E fiz... Oi, tudo bem? E fui beijar. Deu de biquininho. Ele ficou roxo e fez assim, satisfação. Ah, com a mão? Satisfação. Assim, a três quilômetros. Nossa, que formal. Falei, 1912. É. Mandíbula... Mandíbula nunca viveu isso. Quase que ele fez assim. É, 1912. Eu falei, satisfação também. Seu nome é? Aí ele falou, ah, eu sou o Paulinho. E aí o Evandro falou, ah, é meu amigo e tal. Ele é da minha rua. E aí ele... Eu falava com ele, ele ficava roxo. Eu falava com ele, ele ficava roxo. Falei, gente, tadinho. Eu vou sentar aqui do lado dele, porque eu não sou tímida, né? Eu sou reservada, mas eu não sou tímida. Com a minha galera, eu sou super extrovertida, super de conversar, faço amizade. Mandíbula é o meu melhor amigo já. Né, Mandíbula? Antes de você chegar, eu e Mandíbula já tinha trocado ideia. E aí eu falei, vou sentar pertinho dele. E pra ele ficar à vontade aqui com a galera, né? Então eu conversava e ele não abria a boca e não falava com mais ninguém da roda. Então eu abri a boca e não falava, não é? E ele, poxa, sim, respondia rapidamente. Mas ele ficou ali a tarde inteira e eu tentando deixar ele à vontade. Passou. O Evandro falou, ah, à noite a gente volta aí pra fazer uma roda de viola. Eu falei, beleza. Voltou só o Evandro. E a minha turma, que era a turma da praia, todo mundo sentou, ficamos lá e tal. No dia seguinte, chego pra ir pra praia, vejo ele de bicicleta. O Paulinho. Tá. Eu tava na praia, com a minha galera, continuei. À tarde, eu tô no salão de festas, salão de jogos do prédio, com a minha turca toda. Tô com o interfone na minha casa, minha mãe atendeu e eu tinha um amigo de escola chamado Paulinho, tamanho do Mandíbula. Paulinho, né? Paulinho. Minha mãe, e ele vivia na minha casa, ele ia estudar comigo sempre. Tanto que recentemente, e assim, é meu amigo até hoje. Recentemente eu postei uma caixinha de perguntas, ele falou, por que você não me passou a cola de física? Que ele comprou o terceiro colegiamento. Nossa, que ressentido! Ele ia estudar em casa, é muito meu amigo. Minha mãe tinha como filho. Quando o porteiro falou, olha, o Paulinho tá aqui embaixo, ele veio procurar a Roberta, minha mãe desceu. Minha mãe desceu, encontrou o Paulinho. Ele, satisfação pra minha mãe, minha mãe subiu no salão de jovens e falou, olha... Satisfação. Satisfação. Minha mãe subiu e falou, filha, tem um Paulaço lá embaixo querendo falar com você. Todos os meus amigos foram pra janela do coiso, falei, eu não desço, avisa que eu não vou. Satisfação pra ele também, mas não desço pra ele. Não saio daqui hoje, amiga. Não tem como, né mãe? Não, filha, você vai descer e tal. Desci, enfim. Ali a gente foi andar na praia, porque eu falei, você quer fazer alguma coisa? Você quer subir? Ele não queria subir, ele não queria descer, ele não queria olhar pra cara da minha mãe. Morrendo de vergonha, eu falei, você quer andar na praia? Ele falou, quero. Paulinho é branco, como? Esse aqui, ó, o céu é o Paulinho. Eu, nessa altura do campeonato, jogando vôlei, você imagina, fomos andar na praia, andamos até Mongacó. Aquele contraste. Voltamos, porque quando eu vi que tava muito vermelho, eu falei, você não quer voltar? E você percebe que eu falo, né? Então eu fui falando a minha vida e eu acho que é uma tática dele. Eu já sei que é uma tática, ele fica quieto e faz um sorrisinho assim, dá uma piscadinha com o olho só. Você fala, vou contar a minha vida aqui. Ele não fala nada, tá ficando, tá muito silêncio entre nós. Vou, ele vai saber tudo sobre mim hoje. E foi assim que fui, foi assim que voltei, né? Duas horas caminhando e tal. Aí ele falou, olha, foi uma satisfação. Agora sou eu. Sou eu zoando ele que ficou abrindo minha história aqui, né? E aí ele falou, foi muito legal e tal. Eu venho à noite então, porque ele não tinha vindo. Eu venho à noite com o Evandro. Falei, ah, tudo bem. E assim a gente passou a se ver todo dia e conversar todo dia. Mas ele era extremamente tímido e eu tinha uma baita de uma galera. Mas sempre que ele tava, eu tentava dar mais atenção pra ele, porque eu ficava incomodada dele estar com vergonha. Sem turma, né? E a gente foi ficando muito amigo. E todo final de ano e todo mês de julho a gente se via. Ele era de Marília, eu era de São Paulo e a gente se via na praia. Ele chegava e ia me ver. E durante o tempo que a gente ficava separado, não existia WhatsApps, a gente escrevia carta. Então eu tenho mais de 118 cartas dele. Que tempo. Você pegou, você chegou a escrever carta, Mari? Não, né? Nem pegou. Olha pra colágeno dela. Não pegou essa fase. Pra que fazer isso com a gente? Não tem carta. Você também nunca escreveu carta? Você sabe escrever? Sabe escrever a mão? É a mão. A gente escreve com caneta. É esse processo que eu tô me referindo. Mas esses dias eu fui escrever alguma coisa, parecia que eu não sabia o meu nome. É, mas é. A caligrafia tá mudando, né? Nossa. A caligrafia tá mudando. E aí, carta e tal. Então a gente foi... E quando ele escreve, ele escreve muito. Aí não tem a timidez, né? Aí eu falei, aqui eu vou conhecer nada. Ele se prepara, ele tá protegido ali. E ele escreve, tanto que você vê no Instagram, ele escreve textos que eu falo. Agora já deu, né? Seis parágrafos no Insta. Espera virar uma série no Netflix, eu vejo, né? Exato, no feed. Mas ele escreve muito bem. E era muito incrível. Porque o Paulo era um adolescente que, assim, eu conversando com ele, falava, então, minha amiga Mona disse. Ele falava Platão. Uma vez, eu falei, não é possível. Como assim? Este menino de 14 anos, que malha o dia inteiro, não lê Platão. Não tem tempo. E ele era essa pessoa. Muito, muito, muito inteligente. Entre um crucifixo e outro. Meu, ele era muito. E eu fui me apaixonando pela inteligência do Paulo. Obviamente, ele era lindo. Eu não sou idiota. Obviamente, que eu também reparei isso, né, gente? Mas não foi um negócio. Porque ele nunca deu nenhum sinal. Nunca. Então, nada. Amigo, amigo. Não, eu comecei a namorar. Meu primeiro namorado. Eu contava pra ele. A gente se ligava uma vez por semana só, porque o interurbano era muito caro. E eu contava. Essa semana aconteceu isso. O fulano me pediu em namoro. E ele… Hum. Que legal. É. E eu, tipo, ligava e falava, eu vou sair, que roupa eu ponho. Qual o nome dele? Ele fazendo um bonequinho de vudu aqui. Olha, ainda bem que não foi feita essa pergunta, que ele não entrou nesse detalhe, porque uma vez a gente tava gravando um Snapchat, na época do Snapchat, de perguntas. E a pessoa perguntou, qual… Vamos ver se você conhece a Roberta. Liste 10 perguntas. Liste 10 perguntas. E perguntaram assim pra ele, qual era o nome do primeiro cachorro da Roberta? Ele lançou o nome do meu primeiro namorado. No podcast. No Snapchat. Você tá brincando. Por Deus. Eu falei, o que que é isso? É o seu cachorro. Foi o seu cachorro. É o seu primeiro cachorro. De ódio. Ele nem tinha tentado namorar comigo. Pra você ter uma ideia do nível. Ele guardou isso pra ele. Olha só. Do pastel da feira. Caramba. Aí eu… Mas a gente… Eu não sabia. Eu era amiga de verdade dele. Passou e tal. Eu tinha uns… Mal sabendo que ele tava segurando. Mas assim, era um homem que eu admirava. Era um menino extremamente incrível, decente, do bem, inteligente, mas eu admirava demais. Lindíssimo. Mas, na minha cabeça, ele tinha lá as namoradinhas dele. E a gente era muito amigo. Só que a gente construiu uma amizade de verdade. Como ele nunca tinha coragem de falar nada ou demonstrar nada, porque ele morria de vergonha. Acho que só de pensar, ele morria de vergonha. E eu também, né? Era muito na minha. A gente construiu uma amizade muito sincera. Dentro da minha cabeça. Até o dia que ele me escreveu uma carta. A gente foi num… Ele contou a história aqui, né? A gente foi no cinema juntos. Ele veio pra São Paulo. Eu não sabia que ele sofria tudo isso. A gente veio contando as pontes. Ele é muito… Ele sofre muito, né? E eu sou muito prática. Imagina, eu teria falado… Cara, a gente se encontra lá. Te vejo 11h30. Sei lá. Só que ele era… E ele é muito romântico, né? E eu acho isso lindo nele. Mas ele não precisava ter feito tudo isso, né? Tá. E aí, a gente foi no cinema e tal. Quando foi no cinema, eu falei… Não, peraí. O cara me trouxe flores vermelhas. É. Fomos no cinema. Ele pegou a minha mãozinha e chorou no Titanic. Chorou e me olhou. Olha só! Chorou, Vilela. Chorou, me olhou e tal. Deu aquela… Aí eu falei… É, tem algo estranho aqui. A hora que a gente foi subir a escada rolante, me abraçou. Falei… Ou tá muito envolvido com o Titanic… Ainda tá lembrando. Ou é comigo o negócio. É. É. Aí eu falei… Bom… Quando ele me deixou em casa… Que eu fui dar tchau… Fui dar tchau já fechando o olhinho. Fiz bico… Deio na bochecha. Falei… Não é. Sério? Não é. Falei, não. Ele é assim. É. Como ele era satisfação, eu falei… Deve ser na cabeça dele trazer flores, deve ser padrão. É. Vou buscar uma mulher pra ir no cinema. Levo flores. É. Né? E falei… Não é e tal. Enfim. Antes disso, a gente tinha se encontrado na festa de uma amiga… Não. Logo depois disso. A gente tinha se encontrado… Não lembro mais. Ele vai lembrar com data, hora, número, grau… Com certeza. Mas a gente tinha se encontrado na festa de uma grande amiga minha. E ele tinha… Ela tinha ligado pra convidar ele. Eu tava na casa dela, na extensão do telefone. E ela falou… Ah, Paulinho, vai ser minha festa. De 18 e tal. Eu tinha 17. E eu queria muito que você viesse. Tô sabendo que você vai estar em São Paulo. Que você vai vir olhar os cursinhos. Que ele ia ver cursinho. Porque ele queria prestar medicina. Ia prestar aqui em São Paulo e tal. Aí ele falou… Ele falou… Ah, eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou. E aí ele falou… Ah, vou aproveitar que você me ligou. Ela era minha melhor amiga, né? E vou perguntar uma coisa pra você. Eu tô muito apaixonado por uma menina, mas ela tá namorando. E eu não sei como falar. Você tá na extensão? Eu não sei. Eu falei… Cara, ele é apaixonado por você. Eu achei que ela era apaixonada por ela. Conversa comigo todo dia e nunca me falou isso. É. Falei, é por ela. Aí eu fiz… Manda ele pra lá. Mulher! Lembra aquela coisa de extensão? Eu ia falar… Paulinho. Quando ele falou isso, eu… Eu não vou me pronunciar aqui dizendo que eu tô aqui nesse telefone de jeito nenhum. Fiquei quietíssima. E aí ele falou, ele falou, olha… Ela falou… Eu falei… A minha Siri. Aí eu falei… Aí eu falei… Você… Eu falei, pergunta se ele tem… Porque eu falei, se a Mona, a Mona não tá namorando. Eu falei, pergunta se ele tem certeza. Aí ela falou, mas às vezes tu não tá namorando? Você perguntou pra ela? E isso foi. E ele, não. Ela tá namorando, é certeza. É certeza. Ela falou, mas você tem que se declarar. Se declare pra ela. Ela achando que era pra ela, né? E eu também. Eu que… Aí ele falou assim, não, Mona. A pessoa por quem eu tô apaixonada é muito decente. Se eu fizer isso, eu nunca mais vou ter uma chance com ela. Caramba. Aí eu fiquei meio assim… Ela falou, mas então você tem certeza que ela tá namorando? Ele falou, tem. Ela me conta tudo. Aí me desceu um nó aqui, ó. Aí você falou, sou eu? Eu comecei a desligar o telefone ligeiramente. Porque eu falei, não pode ouvir que eu tô aqui. Aí é como se ele tivesse me visto. Obviamente que ele não tinha me visto. Mas eu falei, eu preciso desligar isso aqui. Quando eu fui nessa festa, e ele super sem graça, com todo mundo que ele não conhecia, ele só conhecia eu, a Mona e só, na festa. Que começa a tocar uma música romântica e tal. Romântica. Começou a tocar Puff Daddy. Every Breath You Take. Não é uma música romântica. Eu tava tocando num ritmo rápido. Ele pegou minha mão e fez, vamos dançar. Falei, vamos. Ele pôs valsa. Me segurou aqui, ó. Falei, tá tudo bem. Ele é do interior. Encostei do colo e falei, é isso. Deve ser assim que dança lá, hein, Marília? Vamos junto. Só que a hora que eu encostei, ele tava com o coração aceleradaço, a mão gelada. Falei, cara, sou eu a menina do telefone. E ele não vai falar, porque ele é tímido pra caramba. Fala comigo todo dia. Se não falou até hoje, não vai falar nunca mais. Vamos morrer sem saber. Essa história vai ficar assim, né? Mas falei, vou curtir aqui com o meu amigo. E fiquei numa situação, falei, pô, ele é meu melhor amigo. Ele era o meu... Ele era o meu... Era o meu monã. Homem. Ele era o meu melhor amigo homem, né? Falei, agora não tenho mais como contar as coisas pra ele. Só que antes de ir embora, ele falou, cadê seu namorado? Falei, eu não tô mais namorando. Eu desmanchei faz tempo. Aí ele falou, ah, é? Falei, é. E foi aí que ele me convidou pra ir no cinema. Então, tem aí. Aí veio com o Flor, falei, agora não era? Falei, não é? Fiquei super confusa. Ele me manda um bip. Eu trabalhava de modelo e tinha bip na agência. Você não sabe o que é isso. Você tem colágeno. Mas era um bip. Era um bip. Tocava um bip com a mensagem do teste que você tinha que ir. Tocou o bip, tenho duas passagens pra Marília. Levo as saudades na mala. Falei, e eu com isso, né? Se ele tá no meio da rodoviária e eu tô em casa, não existe celular. Não sei o número do orelhão desse local. O que eu vou fazer na rodoviária com 16 anos de idade? Caramba. Falei, bom. Falei, cara, tô ficando irritada. E aí, a praticidade veio. Falei, ele teve 300 oportunidades. Ele é meu amigo. A gente fala sobre tudo. Só que ele tinha me mandado uma carta que não chegou. E aí, de repente, chegou essa carta. Dois dias depois, essa carta eram três páginas de carta. Ah, ele contou isso. É. E aí, na carta, ele falava que ele me amava. Que ele me amou desde o dia que ele me conheceu. E que esse amor só cresceu. E que ele tinha certeza que ele ia me amar pro resto da vida dele. E que ele gostaria muito de viver uma vida comigo. Mas que ele jamais ia falar sobre esse sentimento. E até então, ele não tinha falado. Porque ele tinha um medo muito grande. De ele destruir tudo que a gente tinha construído. Do que ele nunca tinha construído com ninguém. E pior ainda, o medo era de ouvir que eu não sentia a mesma coisa. Então, se eu recebesse a carta e não sentisse nada por ele. Era pra eu fingir que eu não recebia a carta. Que é o que pareceu que aconteceu. Então, pareceu que eu não recebia a carta. Você entendeu? Quando eu recebia a carta, ele tava em Marília. É. Ele entendeu que... Quando eu recebia a carta, ele tava em Marília. Eu falei, chega. Chega. Isso não vai ficar assim. Liguei pra casa dele. Falei com a mãe dele. Falei com a minha mãe. Falei o seguinte. Eu trabalho, pago minhas contas. Eu já me sustentava nessa época. Eu falei, eu vou comprar uma passagem de ônibus. Eu vou lá pra Marília responder essa carta pessoalmente. Porque não é justo. Ele me vê e fica mudo e vermelho. E quando ele tá longe, ele me escreve uma carta. Ele dizia, vamos casar. Você é o amor da minha vida pra todos. É satisfação. Falei, não, não é justo isso. Por que ele não falou isso no Titanic? Beijinho. Eu deixei tudo pronto. Fala nem falar. Ele espera um mês pra me contar. Aí eu falei, eu vou. Peguei um ônibus sem celular, menor de idade, seis horas, seis horas de viagem, pra ficar na casa da mãe dele, que eu não conhecia, porque ele ia com o pai pra praia. A mãe e o pai dele são separados. Ele ia com o pai pra praia. Falei com a mãe dele. Minha mãe falou com a mãe dele. Pediu autorização. Falei, cara, não dá pra ficar nessa, né? Se esse cara me ama desse jeito, eu preciso, pelo menos, descobrir seu também. Pelo menos entender, ouvir ele falar isso. Ou ele tá brincando comigo. E eu amava ele como meu grande amigo, né? Só que eu tinha adormecido qualquer outra possibilidade. Até o dia do Every Breath You Take, dançando de valsa. Depois, falei, bom, confusa, vou lá. Vou saber qual é, pessoalmente. Seis horas de ônibus. A hora que chegou na rodoviária, que eu desci, aquela coisa linda daquele, ó, que ele é lindo, né, gente? Tava parado ali no carro, encostadinho assim, ó. Todo com uma carinha de choro. Ah, eu desci, joguei minha mala no chão, fui e dei um beijo na boca dele. Falei, amigo, eu não sei se o que eu sinto por você é aquele amor. Ele meio já com a bolsinha. Eu não dei satisfação naquele momento. Já pensou? Falei, olha, eu não sei se o que eu sinto por você é aquilo que você escreveu. Eu nunca tinha ouvido falar de um amor igual o que você escreveu. Mas eu vim aqui falar pra você que eu amo você. E que eu vim descobrir se o que eu sinto por você é igual o que você sente por mim. Mas a gente não descobre isso por carta. Eu vim aqui descobrir pessoalmente. E aí fiquei na casa dele por cinco dias. Eu fiquei na casa dele e a gente começou a namorar. Na época, ele me pediu em namoro nessa época. Só que o Paulo, ele era muito romântico. Ainda é. Mas ele também era muito sem juízo. Ainda é. O Paulinho, ele não mete consequências. Então, na cabeça dele, ele podia me pedir em casamento. A gente ia casar. Eu ia viver na casa da mãe dele por dez anos enquanto ele fazia medicina. O pai dele ia sustentar tudo nós. Ia dar tudo certo. E era isso que ele queria, entendeu? E eu falei pra ele, eu falei, olha... Eu aceito esse pedido de casamento, mas a gente não pode casar hoje. Eu tenho o anel até hoje. Falei, mas a gente não pode casar hoje. Ainda mais porque eu tinha uma situação em que, nesta época, minha mãe tava se separando do meu padrasto. Então, eu era rimo de família, né? Eu era sustento. Eu era a única que trabalhava na minha casa. Eu era sustento da minha mãe. Eu era sustento do meu irmão, que tinha 13 anos. Eu tinha passado na USP, em psicologia, e eu não pude cursar porque era integral. Eu não tinha quem pagasse minha condução e meu almoço. Eu tinha que trabalhar pra me sustentar. Eu trabalhava desde os 14 anos. A minha realidade era completamente diferente. Eu não tava tendo a possibilidade nem de cursar a faculdade que eu escolhi. Quanto mais passar 10 anos estudando, né? Eu falei, não tem... E na minha cabeça, por tudo isso que eu tinha passado, eu era uma mulher. Eu me sustentava. Eu ajudava a sustentar um irmão pequeno. Eu sustentei emocionalmente a minha mãe, né? Com tudo que aconteceu. E foram os dois anos mais incríveis que eu vivi com a minha mãe. Porque ela foi muito feliz. A gente foi muito feliz. Depois meu padrasto pediu ela em casamento de novo. Poxa vida. Ele me ligava todo dia pra pedir conselho. Eu falei, você vai ser o homem da vida da minha mãe. Ele disse, não, você não casa de novo. Porque eu não vou deixar. Porque agora ela não precisa. Eu posso sustentar a minha mãe pra sempre. Então, pra ficar com ela, você vai ter que merecer. E eu tava vivendo essa fase, sabe? Tava tudo muito difícil. Eu trabalhava. Eu falei, bom, se eu não posso fazer a faculdade que eu escolhi, eu tenho que arrumar um emprego que me pague muito dinheiro. Porque como modelo, um mês você ganha muito, um mês você não ganha. Um mês você ganha muito, um mês você não ganha nada. Falei, não tem condição. Eu também não ia poder viajar pra fora, ficar longe da minha família. Minha mãe tava num momento delicado. Nunca tinha ficado sozinha. E eu fui ser comissária de voo por conta disso. Eu tinha passado numa prova impassável. Saí de um motor show do AMB. Porque eu pegava todo e qualquer tipo de trabalho. Tinha pra sustentar não só eu naquela época. Saí do motor show, que é o salão do automóvel. E vi uma placa no Aeroclube de São Paulo. Prova de bolsa de comissária. Falei, vou fazer isso aqui. Se eu não passar isso aqui, deu alguma coisa errada no vestibular da USP. Porque eu vou ter que passar. Primeiro e segundo lugar ganhavam bolsa. Um japonês, obviamente, pegou o primeiro lugar. Eu peguei o segundo. Ele quis o curso de piloto. Eu falei, amém. Vai ser meu amigo pra sempre. Eu peguei a bolsa. E eu fiz o curso. De comissária. Em quatro meses, as comissárias que tinham uma nota boa no DAC, na prova e tal, eram encaminhadas automaticamente pelo Aeroclube de São Paulo. Eu fui encaminhada e entrei. Então, com 17 anos, eu tava empregada. Logo depois que tudo isso aconteceu, eu entrei na aviação. Ali, eu recebi uma carta chorando, uma carta desmanchando, uma carta voltando, uma carta me pedindo casamento, uma carta pedindo um filho. Falei, eu vou ficar louca. Porque ele entrou em desespero. Ele falou, cara, ela tá indo voar. Vai dormir seis dias em São Paulo. A gente já não consegue se ver. Porque eu tô em Marília e ela em São Paulo. Eu tô fazendo medicina. E tinha toda uma dificuldade que ele tava vivendo também na casa dele, saindo da casa da mãe, vindo morar na casa do pai. Tinha tudo novo nas nossas vidas, né? Só que a gente ainda ficou um bom tempo junto. Eu tinha certeza absoluta que ele era o amor da minha vida. Mas chegou um momento em que já era difícil. Imagina, a primeira vez que eu entrei num avião foi pra ser comissária. Então, você imagina. Eu entrei a primeira vez e comecei a passar mal. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Eu falei, que legal, eu tô num emprego que eu não podia. É, eu não sabia que eu não podia. E não posso sair daqui. É. Maravilhoso, né? Então, foi isso que aconteceu. Imagina, imagina. Imagina uma menina. Gente, como a gente tá um calmo nesse negócio? Como todo mundo sai? Não, e eu passava mal de ânsia de vômito mesmo. Eu ficava enjoada. Então, eu vomitava muito. Foi assim. Caramba. Muito difícil. Então, você imagina. Eu tinha 17 anos, um irmão pequeno. Um padraço desesperado que me ligava todo dia. E o motivo da separação deles, eu posso... Né? Eu falo hoje. Meu padrasto não tá mais aqui. Ele já faleceu. Meu padrasto, ele era alcoólatra. Um homem maravilhoso. Um profissional incrível. Mas ele tinha uma doença. É. E minha mãe chegou um momento em que ela falou, não aguento mais. Quando meu irmão foi crescendo e vendo aquilo, ele falou... Meu irmão falou, eu não quero que seu irmão assista a isso. E meu padrasto parou de beber pra poder casar de novo com a minha mãe. Só que isso demorou dois anos. E eu ia segurar essa onda dois anos. Né? E aí, era muito difícil segurar essa onda com um menino de 18 anos, achando que era só casar numa cabana, ter um filho, chamar Paulinho Júnior. E o pai dele ia dar conta. E 10 anos de medicina ele tinha pela frente. Isso tudo ia impedir ele de ser o médico que ele é. Ia impedir a gente de uma série de questões. Né? Com certeza. E por essa razão, na 19ª... Não, foram 100. Em que ele desmanchou, eu falei, eu vou ligar pra ele. Porque quando eu ligava pra ele, ele falava, não, esquece isso, esquece isso. É que é só que eu tô mal. E eu sei que ele me escrevia dessa forma porque ele sofria. Mas, cara, pra uma menina que tava tendo que lidar com tudo aquilo, ter que lidar com mais aquilo, sendo prática do jeito que eu sempre fui, o que eu falei? Eu falei, já tá difícil passar mal. Já tá difícil não tá fazendo a faculdade que eu passei. E eu não posso fazer. Eu não vou conseguir essa tortura psicológica, né? Porque eu tô ouvindo um dia que eu vou ser chutada pelo homem que eu amo. Outro dia que eu tô acabando com a nossa raça, a nossa vida. Eu tô pondo tudo a perder. E eu só tô tentando sobreviver. Naquela época, eu só tava tentando sobreviver. E tava muito difícil. E aí, eu falei, eu preciso tomar uma decisão. E eu tô tomando uma decisão. E ele queria que eu largasse a aviação. Eu falei, a decisão é minha mãe. E um cara que, sim, é meu melhor amigo. É um cara que eu acredito que eu amo. Que eu gostaria de viver o resto da vida. Mas não tem como escolher. É. Nesse momento, eu preciso cuidar da minha mãe. Ser racional. Me tornar uma pessoa, ser, nunca mais ter que passar por isso. Poder me tornar uma mulher que pode decidir o que quer, na hora que quer. Né? E fazer o que quer. Só que pra isso, agora, eu tô tendo que passar um perrengue aqui. E eu não vou deixar que nada me atrapalhe. E aí, na décima, nona carta, eu liguei e falei, eu vou responder parágrafo por parágrafo do que você escreveu pra mim. E eu lia, eu fui dura com ele. Mas eu era uma menina, né, gente? E tava aqui, ó. De tudo que eu tava vivendo. E eu falava, você disse isso? Você tá sendo injusto por causa disso, disso e disso. Você disse aquilo? Isso é isso, isso e isso. Você fala que eu estou acabando com o nosso amor. Quantas vezes você pegou o ônibus do Morumbi pra Zona Norte pra me ver? Eu peguei um ônibus de seis horas e fui pra Marília. Eu não aguento mais. Eu tô esgotada, eu tô acabada, eu tô fazendo uma profissão que eu nunca sonhei. Eu passo horas e horas acordada. Eu passo mal o voo inteiro. Eu tive que dizer não pra uma faculdade que era meu sonho. Não dá. Eu preciso minimamente sobreviver. Eu vou chorar, não vou contar mais isso. Gente, a Bela tá chorando. Eu preciso minimamente viver esse período, né? Sair viva de tudo isso e sã. E foi a coisa mais difícil que eu fiz. Eu falei, acabou. Chorei três dias, mas eu sou a pessoa que falou, acabou. Não, gente, que exposição. Vou chorar. Um minuto de silêncio pra não chorar. Magíbula, fala uma coisa engraçada. Fala, fala, fala. Fala, Magíbula. E aí eu falei, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chorar três dias. Tudo que eu tenho pra chorar. Ler todas as cartas, ficar morrendo de ódio dele. Vou guardar tudo isso numa caixa e eu nunca mais atendo o telefone e leio uma carta. Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu preciso fazer o que eu preciso fazer. Se chegar a carta, rasga. Se ligar, não me conta. Eu não quero saber. Acabou, eu não quero saber. Eu preciso dar conta do que eu tenho que dar conta. E eu tinha planos, né? Falei, eu vou ficar dois anos na aviação. Vou guardar todo o dinheiro que eu preciso. Vou comprar meu apartamento. Vou guardar dinheiro pra minha faculdade. Vou entrar na minha faculdade. Vou trabalhar num outro lugar. Quando eu estiver trabalhando num cargo muito legal, vou escolher o que eu quero fazer da minha vida. E ali eu só vou fazer o que eu quero da minha vida. Mas antes disso, eu preciso fazer isso? Preciso fazer aquilo? O meu padrasto precisa estar bem? Ele vai pedir minha mãe em casamento? Aí eu não preciso mais sustentar três? Sou só eu? Dá pra arrumar um emprego mais barato? E foi o que eu fiz. Quando eu entrei no FedEx, Roberta, como posso ajudar? Meu salário saiu na época, vai, há 20 anos atrás. A aviação pagava muito bem. E saiu do muito bem pra 932 reais. Eu falei, como faz? E mesmo assim? Porque eu... Mas eu não consegui estudar. Ah, tá. Então eu guardei dinheiro pra poder sair da aviação. Porque ali eu falava, como que eu vou dormindo seis dias em São Paulo? Porque eu tentei fazer a faculdade, né? E bombei por falta, óbvio. Seis dias dormindo em São Paulo e era... Podia ser final de semana ou não. Então você tinha quatro chances de ir pra faculdade num mês. Eu falei, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Guardar o dinheiro que eu tenho que guardar. Na minha primeira possibilidade de férias, eu vou pra Bibi da Mega. Eu vou falar, Bibi, eu preciso de quatro meses de salário pra eu entrar numa faculdade e botar meus currículos no mercado. E foi o que eu fiz. Eu fechei quatro meses de trabalho com a Bibi da Mega. Falei, me põe em tudo quanto é teste. Nas minhas férias da aviação. E aí eu garanti quatro meses de trabalho. Falei, tenho quatro meses de trabalho pela frente. Não tô desempregada, mas durante esses quatro meses eu tenho que arrumar um emprego fixo. E aí quando eu tive a chance desse emprego que pagava a minha faculdade, eu falei, é aqui. Vou passar perrengue e vou. Meu salário vai sair daqui e pagar. Mas vai dar tudo certo. Eu vou fazer tudo, eu vou estudar tudo o que eu quis estudar. Eu falo inglês fluente, eu falo espanhol fluente. Eu fiz administração, eu fiz marketing, eu fiz pós-graduação em gestão. Eu fui pra Lloyds fazer... Me certifiquei como auditora daí, diz, 9 mil em Lloyds, de Londres. Eu fiz leadership and management coaching em Memphis, sete anos. Eu tirei a barriga da minha miséria. Estudando com a possibilidade de ter ingressado nessa empresa, a qual eu sou muito grata pro resto da minha vida. Mas eu precisei fazer tudo isso. E eu não soube que ele me procurou. Porque esse foi o pedido da minha mãe, pra minha mãe. Eu não quero mais saber. Eu fechei o livro e fui viver a minha vida. Tive outros relacionamentos, assim como ele teve, ele conta. Como se ele tivesse 10 anos me esperando, chorando na capa. Ele chorando aqui, não. Mulheres passando e de novo. Ele morou com outras pessoas, ele teve relacionamentos longos, tudo isso. Assim como eu, né? Eu não fiquei lá, pronto, a minha vida acabou já. Mas celibato. Não, não é isso. E depois de... Ele deve estar rindo muito. Ele tá aí no chat ou não? Ele deve estar rindo muito. Ele tá, mas ele tá respondendo as pessoas. Ah, tá. Porque as pessoas perguntam, ele responde. Mentira. Ele tá pondo a versão dele total, né? Tá, não tá? Eu conheço meu marido. Tratem muito bem meu marido. Ele foi perfeito. E isso tudo que aconteceu foi perfeito. Foram os melhores dias da minha vida em Marília. É uma história que eu nunca ouvi alguém ter. Foram dias mágicos. Foi uma memória mágica. Tudo que eu vivi era amor de filme, que eu achava que não existia. Até o sofrimento. Claro. Foi de filme. Ficou tão grande, porque foi tudo muito grande. O encontro, estar junto e se separar. Foi tudo muito grande, né? E aí, quando existiu a chance, ele pulou várias etapas, quando ele contou aqui do nosso reencontro. A primeira vez que eu encontrei o Paulinho, eu tava com uma gastrite por conta da empresa. E eu parei no Vermelhinho, que era um hospital que ele tava dando plantão de residência. E ele tava lá. Você não sabia? Não. Caramba. Depois disso, a gente trocou o Orkut. Na verdade, ele já me seguia no Orkut. Eu já tinha pedido 717 vezes. Depois desse dia, eu adicionei ele no Orkut. Depois a gente se falou por telefone. Eu tava num processo. Já tinha me separado. Mas tava num processo de, tipo, eu tenho que resolver toda a minha vida. Né? O apartamento que eu morava, eu recomprei. Eu paguei de novo. Né? Então, eu comprei e recomprei. Eu tava nessa fase. E eu tinha um cargo de alta confiança numa multinacional americana. Trabalhava 16 horas por dia. Eu tinha uma filha de um ano e meio. Por que que eu não falo muito dessa história? Porque a minha filha chama o Paulo de pai. O Paulo chama a minha filha de filha. E isso foi uma escolha deles. Dói na minha filha quando alguém fala, mas você não é filha dele? Ela fala, sou. Tanto que ela tem o nome Muse. Foi ele que criou. Foi ele que cuidou. E foi uma escolha deles dois. Jamais falaria de outra pessoa que tá envolvida nessa história. Essa pessoa teve problemas também. Tá tudo certo. Tudo foi do jeito que tinha que ser. Passou do jeito que tinha que passar. Só que tudo deu certo. E eu falo isso pra ele. Deu tudo certo. Porque eu reencontrei o Paulo numa fase extremamente difícil. Morando na casinha de taco. Só com água na geladeira. E ele precisava de alguém que cuidasse dele. Se eu tivesse com ele. Lá na cabana de Marília. Sendo sustentada. Sem ter me tornado a mulher que eu me tornei. Sem ter tido uma filha. Sem saber o que é cuidar. O que é amor incondicional. Eu jamais estaria pronta pra encarar tudo que eu encarei com ele. Exatamente. Jamais. Porque eu tinha o Paulo pra mim uma vez por mês. Ele era da medicina. Ele era da residência. O Paulo, ele fez seis pós-graduações. Não é que ele fez medicina. Ele fez seis pós-graduações. Ele fez duas residências. Ele não parava. O Paulo saia de casa às cinco e meia da manhã pra voltar às onze e meia da noite. E ele precisava de alguém que segurasse o rojão. Todo o resto do rojão. Né? E eu jamais estaria pronta pra fazer isso se eu não tivesse passado por tudo isso. E eu jamais valorizaria dez minutos com ele se eu não tivesse ficado nove anos longe. Pra mim eu preferia ter dez minutos com o homem que eu amo do que um final de semana inteiro com alguém que eu nem amo tanto. Que seria a melhor pessoa do mundo, que me levaria nos melhores lugares do mundo. Por sete anos eu não fui nem pra restaurante, quanto mais viajar. Não. Eu não tive férias. Eu não fui pra restaurante. Eu não fui pra lugar nenhum. O foco era ele poder trabalhar, ele se tornar o médico que ele era e a gente poder estar junto do jeito que dava. Juntos. Então foi assim que a gente se reencontrou. Desde o dia que a gente se reencontrou. Depois que eu vi a casinha do taco e tudo mais. Falei, bom, eu não consigo deixar ele aqui. Eu fui embora e meu coração doía. Já era mãe e falava esse menino que tá passando. Eu fui na mesa quebrada. A mesa quebrada. É, eu falei, eu fui na casa, na República, onde ele morava. Falei, esse menino que tá passando fome. O menino não dorme direito. Ele tem pó nesses fios de televisão aqui atrás. Eu entrei ali, eu já era uma mulher. Eu tinha a minha casa, a minha vida. Eu entrei ali, eu falei, não posso. E quando eu olhava pra ele, eu vi o Paulinho. E me despedaçava ver ele sem dormir, com o molheiro até aqui. Triste, porque ele tava esgotado. Não é que ele tava triste, ele tava esgotado. Ele não dormia, ele virava um plantão no outro, uma residência na outra, uma pós-graduação na outra. Era desesperador ver o que ele passava. Só que se a gente não tivesse passado por tudo isso, talvez a gente jamais se valorizasse tanto quanto a gente se valoriza. E valorizasse a chance que a gente teve de estar junto de novo. A gente jamais enfrentaria tudo que a gente enfrentou. E do jeito que a gente enfrentou. Sendo feliz do jeito que a gente é. Então, eu valorizo cada dia perto, cada dia longe. Ele vai jogar na minha cara os nove anos longe pra todo o resto da vida. Não sabe o que eu sofri. Vai ser isso, vai ser isso. Como se ele ficasse, como se ele tivesse sentado em Marília, na carta, pingando, chorando. E eu vivendo a louca vida por aí. E quando ele conta, ele chora e sofre como se fosse assim mesmo. E eu falo, tá tudo bem. Se isso te faz bem, esse processo interno de reviver dessa forma, tá tudo bem. Que filme maravilhoso, né? Conta uma versão, aí conta outra. E é obviamente que deve ter a versão das pessoas que conviveram com a gente, né? A vida é isso. É isso. Se eu e a Mari contar a história da gente, a gente já tentou contar pras pessoas. E ela tem uma versão totalmente diferente de mim. Que ela me deu golpe aqui. Que ela veio aqui. Depois a gente vai contar. É, ela falou que... Ah, eu tenho que sair do meu apartamento. Posso ficar aí um tempo? Eu falei, pode. E nunca mais saiu. Ah, então. Tudo bem que eu falei. Eu convidei, é claro que eu te convidei. Eu te convidei. Não, sabe o que o Paulo fala? O Paulo fala, eu dei o golpe na barriga nela. É, ele falou isso. Ele fala isso pras pessoas, cara. Eu falo, meu, pá. Ele fala nisso. É um absurdo. Eu dei o golpe na barriga. Mas porque são pessoas diferentes. Por isso a lupa, você entendeu? Quando você pega a lupa e faz assim na minha história, você vai ver algo que você não viu quando você fez assim com a mesma lupa na história do Paulo. Mas isso que é maravilhoso. Quando ele contou, eu vivi a vida dele. E você contou, eu vivi exatamente o que você passou. A minha, a minha. É. Porque eu imagino o que você passou, porque eu passei coisa parecida também. Só que é muito difícil quando você tá na tua vida, imaginar que a vida do outro tá sendo daquela forma. Claro que não. Você só tá no seu. Você tá totalmente focado. Quando você tá em dor, é muito difícil, né? Então eu entendo total o quanto ele fala da dor dele. Porque eu não duvido dessa dor. Claro. Nem um minuto. E cada um sente uma dor de um jeito, né? Não, o que eu aprendi aqui é isso, que as pessoas às vezes falam, nossa, a pessoa tá reclamando. A pessoa tem tudo e tá reclamando. Cara, você não sabe a dor dessa pessoa. Você não sabe o que é a história. Cada um tá vivendo uma batalha. E quais também as ferramentas que ele tinha pra viver o que ele... Ele não tinha. Ele não sabia chegar pra mim, bater na porta, estourar a porta e falar, então, eu amo você, a gente vai ficar junto, sim. Né? E eu também não sabia falar, então, galera, é o seguinte, vocês já viveram a vida de vocês aqui, né? Estão se separando, voltando, cada um resolvendo sua vida. E eu tô aqui, presa. É, eu não tenho opção. Eu também não tinha. Eu não tinha essa ferramenta também pra falar, não, não, eu passei, eu vou passar. Alguém vai pagar essa faculdade aqui. Alguém vai pagar o almoço, porque a faculdade é de graça. Eu também não tinha essa chance de falar, não, eu não vou abandonar o cara. Então, o que eu pude fazer foi viver a minha vida. Do jeito que eu era capaz de viver a minha vida. Com a inteligência que eu tinha, com a bagagem que eu tinha naquela época. Eu era uma menina de 17 anos. Ele era um menino de 18. É. Né? E quando a gente se reencontrou, Pô, não é que a gente, nossa, que maturidade. A gente tinha idade de mandíbula. É 20. Eu tinha 26, ele tinha 27. Ou eu tinha 27, ele tinha 28. Moleques de tudo, entende? Hoje a gente tá junto há anos e anos e anos, né? A gente tem quase 20 anos. Que a gente se reencontrou e ainda sofre. Com os 10 anos longos. Eu preciso falar aqui. Eu sabia. Começaram a subir uma hashtag, Força Música. Aí ele entrou e começou a postar a Força Música. Ele, olha, ele não vale um real. Vocês acham que aquela carinha de santo vale um real? Aquilo não me dá um minuto de paz. Força Música é demais, cara. Eu falo, e eu ainda falei, eu vou no Vilela, amor. Mas eu não vou ter que falar da vida pessoal, né? Ele não. Ele nem pergunta. Olha que safado. E ele ainda falou pra mim, ela vai aí, pergunta a versão dela. Olha, eu falo. Entrega o mesmo, entrega o mesmo. E é isso, gente. Pra quem assistiu, maravilhoso. Pra quem não assistiu, eu vou mandar cortar. Assim que desligar a segunda, eu vou falar, corta da parte. Exatamente, quem tá vendo ao vivo, viu. Corta tudo. Ai, Jesus amado. E aí ele mandou aqui também. Pede pra ela contar a história do dia que ela foi me dar o carro e não me deixaram entrar na loja. Hã? Meu Deus, isso aconteceu. Real. Como assim? O Paulo, ele é apaixonado. Eu sou apaixonado por carro também. Adoro carro, adoro dirigir. Sou a motorista da minha residência. O Paulo era apaixonado. O sonho da vida dele era um carro. Tanto que quando ele guardava o dinheiro no negocinho do pão, lembra? Lembro. Uma vez ele guardou numa caixa de sapato e falou, olha, já dá pra comprar uma BMW. Eu falei, qual? Ele falou, 1982. Mas é uma BMW. É, é uma BMW. E eu vou lá comprar. E ele queria pegar essa caixinha e ir lá comprar uma BMW. Você tá brincando? A BMW, daí ele comprou. Essa BMW. Quando eu trocava meu celtinho com a BMW dele, eu ficava parada na marginal e era guinchada. Porque era uma BMW que não devia mais existir. Alguém que falou assim, não dá mais. É, eu não comprou. Vou passar esse carro pra frente por seis contos. Ele falou, eu tenho na caixinha. Eu tenho. É uma BMW. É uma BMW. É uma BMW. Ele comprou e comprou. Ele comprou. O Paulo não tem condição de deixar dinheiro na mão dele. Não tem condição de deixar. Eu sou o financeiro da casa e eu sou a pessoa que segura, entendeu? Eu sou a dona mão do Paulo, ele compra três. Ele compra um carro que cabe dentro. Ele comprou um Mini Cooper. Ele pegou um Mini Cooper uma vez que eu olhava e parecia o senhor incrível dentro do carro. Parecia que ele tava vestido. Era uma mochila que ele vestia. Não dava. Não tinha condição. Tá ligado, Mini Cooper, né, Mário? Não tinha. E era um antiguinho assim. Ele falou, mas... E ele veio pra mim falando que um amigo dele emprestou o carro pra ele porque o carro dele tava na revisão. E aquilo ficou. E o amigo sem carro. E o carro dele voltou na revisão. Eu falei, amor, o que é esse carro? Você não vai devolver pro seu amigo o carro? Ele falou, então. Eu falei, amor, deixa... E eu falei assim, amor, deixa eu te falar uma coisa. Uma bolsa que eu queria entrou na promoção. E eu fechei um trabalho assim, assim. Eu comprei a bolsa. Só pra você saber. Vai chegar amanhã. E não é uma coisa... Eu tenho meu dinheiro. Eu tenho meu trabalho. Ele tem o dele. E a gente não presta conta. Mas a gente divide uma vida. Então a gente sempre... Pelo menos eu sempre achava que ele também fazia isso. Eu dava um toque. Eu esperei dez anos a bolsa entrar na promoção. Porque eu jamais ia gastar meu dinheiro em couro. Pois bem. Eu falei, a bolsa... Tipo, a bolsa custou dois mil, vai. Aí ele fez assim. O Mini Cooper também. Eu comprei, mas foi muito rápido. E foi bem barato. Ajoelhão, ele tinha que comprar. Falei, com que caixa dois você compra isso? Ele tava desviando o dinheiro. Pra poder comprar. Você tem noção? Um negócio... Baixaria. Mas aí eu vi que realmente aquilo era um brinquedo. Que era o sonho da vida dele. E o cara trabalha pra caramba. Merece tudo que ele quer ter e pronto. E eu comprei um carro pra ele. Eu dei de presente pra ele. Eu não quero falar sobre... Vai parecer ostentação, né? Não vai falar. É um carro bom. Um carro muito bom. Tá. E a gente foi nessa loja com um carro... Mas você sabia que ele gostava... Era o sonho da vida dele. Poxa. Eu falei, eu vou dar esse carro pra ele. Tá. E eu sou muito boa. Eu sou formada, administradora. Eu sou muito boa com finanças, com investimento. Com pegar o dinheiro daqui, pôr ali, guardar, fazer consórcio. Falei, eu vou comprar esse carro como se eu estivesse comprando um Civic. E vai ser o carro da vida dele. E vai dar tudo certo. E consegui. No dia que a gente foi... E ele tava vendo... Da mesmo jeito que ele fez com a BMinha, ele tava vendo com esse carro. Então ele fica olhando, tipo... Carro 1916 de colecionador. Será que tá 8 mil? 8 mil dá, né? Pra comprar. Eu falei, o carro não anda, amor. Esse carro é aquele que você põe na parede. Ele é movido a linha ainda. São as pessoas que tem a garagem de vidro. Que põe na parede. Nossa garagem é a garagem do prédio. Não vai dar certo. E aí eu falei, eu vou fazer surpresa pra ele. Vou comprar o carro. Vou comprar o carro zero. E vou comprar... E aí eu fui. E eu me visto... Do jeito que vocês estão me vendo. Tá. O Paulo se vejo, do jeito que vocês estavam vendo ele. Né? Ele põe camiseta dele. O shorts é o mesmo. O shorts cinza rasgado. O conga dele. Eu joguei fora 12 vezes. Ele foi buscar 12. Ele treina com aquilo. Ele ganha tênis de todas as marcas pra treinar. Passar em uma foto com o tênis que deram pra ele. Ele põe o conga. Ou ele põe a foto e põe o conga. Então, assim... Ele põe o mesmo tênis. E aí eu falei, cara... A gente vai num lugar legal. Você não quer me trocar? Não. Eu vou assim. Acabei de treinar. Falei, não, amor. Vamos. Pô, a gente vai jantar. Eu tô ótimo. Sempre jantei assim com você. E eu sempre permiti que ele fosse quem ele é. Vai de onde você quiser. Né? Pra mim isso é indiferente. Eu falei, beleza. Vamos embora. Ele tava com roupa de treino, chinelo e uma toquinha. Parecia de natação, inclusive, a toquinha dele. Que é aquela toquinha horrorosa que ele usa pra não cair o cabelo pra treinar. A gente entrou numa paita loja de carro importado. Já tava comprado. Eu decido o que tava comprado. Eu decido o meu carro. Ele entrou atrás de mim. E vieram três seguranças em cima dele. Senhora, senhora. Já estamos resolvendo aqui o problema. E os caras olhando pra ele. E ele, e aí, mano? E ele desse jeito, né? E aí, meu? Satisfação. Aí eu falei, cara, não é possível que ele tá fazendo isso. Que a galera vai fazer isso mesmo com ele. Aí eu falei assim, ah, ele tá comigo. Ah, ok. Aí o cara pegou e fez assim, ele é. Eu falei, meu personal trainer. Não vou queimar meu filme, né? Não, agora vamos pagar um pau pra ele. Eu falei, ele é meu treinador. Ah, é? Eu falei, é meu treinador. Aí sentei, chamei o cara. Falei, aí eu vim buscar. Eu fiz a compra assim, assim, assado e tal, não sei o quê. Os seguranças todos sorrindo e olhando pra minha cara. Eu falei, pode entregar a chave pra ele que é dele. Pro personal trainer. Eu tô dando de presente pra ele. O Paulinho olhou pros caras e falou assim, eu pego o gostoso. Mano, ele não existe. Eu falei, gente. Aí eu queria morrer, né? Porque não foi eu. Eu só queria dar de presente pra ele. Falei, ah, eu não vou explicar nada. Aí meu marido. Falei, é meu treinador. Porque a hora que eu vi que a galera tava, né? E ele também, ele falou, não fala nada. Aí ele tava com tudo planejado pra falar, eu pego ela gostoso. Só pra poder entrar no carro. Aí ele viu. E foi muito incrível. Essa é a história que ele queria. Ele queria que eu chegasse nesse momento e eu ia me ver falando essa frase. Ele queria me falar, você não vai contar da vida pessoal. Eu vou te ouvir. Exatamente. Gente, vocês cortam tudo isso, né, gente? Já tava dentro da cardíaca. Só de pensar a minha história na rede social. Fica tranquila que a Mari vai vir aqui em novembro. E vai contar toda a história da gente também. Isso. Que o pessoal cobra muito isso. É. E a gente nunca contou, né? Eu ia contar a versão dela. Ela merece. Merece. Essa voz. Tem que ter. Que história. E ele, o que que tá falando aí? Não, agora acho que tava ouvindo. Até desligou tudo pra ouvir. É, cara. Mas, Roberta, obrigado. Obrigado demais por esse papo. Vocês são um casal maravilhoso. A Mari é tua fã. Tá sempre falando de você aí. Que o moleque deve tá lá chorando sozinho agora. Eu imagino se ele... Meu Deus, vai descansar. Pelo amor, dá aqui que eu vou escrever no seu livro pra você poder descansar. Ah, é? Vai lá, vai lá. É. Dá um beijo e sobe. Eu deixo escrito com ele. Vai descansar. Deixa eu dar um abraço pra ela. Vai, vai lá. Lê algum superchat enquanto isso. E eu que agradeço o convite. Foi muito gostoso, viu? Foi legal, né? Eu achei que não ia ter pergunta pessoal, mas... Até que... Tava confortável, tava à vontade. O Muzi já tinha falado. A gente corta tudo depois. Deixa eu dar um beijo nessa maravilhosa. Ó, três horas e quinze de papo, hein? Não, voltou o Muzi aqui agora e só deu uma risadinha. Ela nem ouviu depois de você... Foi o suficiente aqui. Tá bom, vai lá. Ó, o pessoal... Agora subiu... Subiram a hashtag aqui. Hashtag eu pego gostoso. Olha isso, Isabela. Eu jurei que eu não ia falar de você. Ele falou que voltou o Muzi só com uma risadinha agora. Ai, senhor. Uma caneta pra gente... Beijo. Vai descansar. Bom estágio amanhã. Não, não, mas aqui depois você faz. É que a gente sempre termina com três perguntas. Com todos os convidados aqui, você não vai ser diferente, Roberta. Vamos. Aqui a gente está celebrando sua história de vida, sua carreira. E olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil? Da sua carreira ou da sua vida? Talvez a gente já tenha passado... Cara, nesse... É, assim, tem muitos, né? Mais de vida. Eu falo que é bem... Eu acho estranho ficar contando aqui. Ah, isso foi muito difícil e tal. Eu acho que eu não colocaria isso aqui, assim. Mas da minha carreira, eu me sinto mais à vontade pra contar. Agora que já contei tudo, né? Mas eu acho que foi na época que eu fui pra aviação, né? Tendo passado na faculdade que eu queria e tal. Mas contando um perrengue da aviação muito legal pra ficar mais divertido do que trágico pra ninguém sofrer. Ninguém merece ficar sofrendo com a história dos outros. Quando eu entrei na aviação pra ser comissária, tinha passado em todas as provas. E eu era muito levinha. Lembra que eu contei que eu, tipo, de lado ninguém me via e eu... E aí, depois que você passa por tudo, você tem que fazer um treinamento na aeronave. Era um 737, um 767, as aeronaves que eu ia voar. E você tem que aprender, na época, a porta era abertura manual. Então você tem que aprender a abrir a porta. Se você não fizer todo esse treinamento, você não passa. Você não pode ser comissária, mesmo tendo passado por tudo. E eu felizona. Tinha sido uma das primeiras colocadas. Tava incrível, tudo mais. Passei na prova, passei por tudo. Hora de treinar fisicamente na aeronave. Você vai aprender a abrir o procedimento de emergência. Sim. Eu vou lá e vou abrir a porta. A porta pesava 45 quilos e eu também. E eu comecei. Eu não tinha força pra abrir a porta. Ali foi um momento de desespero. Ali eu falei, cara, eu posso ter feito tudo, posso ter passado. Eu tô empregada. Se eu não abrir essa porta, acabou. O apartamento que eu já aluguei, porque eu já tinha alugado. O apartamento que eu já aluguei, acabou. Já contando com esse dinheiro. Acabou, acabou. E aí eu falei, eu vou dar um jeito nisso. E aí tem o jump seat da comissária e o cinto da comissária. E o cara falou, Roberto, é o seguinte. Ou você abre a porta, ou eu tenho que te bombar. Caramba. Você tem que mostrar que você é apta a manusear uma saída de emergência. Eu não tive dúvida. Eu coloquei meu pezinho, engatei meu pezinho no cinto de segurança. Falei, eu posso abrir do jeito que eu consegui. Ele falou, do jeito que você conseguir, mas vai ter que abrir todo o voo. Falei, não tem problema. Eu me prendi com uma perna no cinto de segurança. Puxei a alavanca. Fui junto com a porta. Iiii! E abri a porta. Falei, eu vou ser comissária, meu amigo. Não tenho outra opção. Eu vou ser comissária. Foi aí que a musculação entrou na minha vida. Você falou, eu preciso de uma massa musculação. Esse foi um momento, foi um dos momentos que eu falei, cara, o que eu me... Tudo, todo aquele plano... Vai tudo por água abaixo. Foi por água abaixo. Caramba. Foi um ponto baixo, né, da minha carreira. Eu pendurada por um jantzite. Eu imagino a cena. Do lado ou de fora. Segurando assim a porta. Que maravilhoso. Uma porta que pesava que eu pesava. Depois eu ganhei o jeito. A segunda pergunta é o seguinte, iremos todos morrer? Eu espero que demore muito tempo, mas esse vídeo vai ficar pra sempre na internet. Quais seriam as últimas palavras pra quem voltar aqui uns 150 anos pra ver esse vídeo? As últimas palavras de Roberta. Se alguém tiver descoberto como voltar, primeira, por favor, vem me buscar. Não, eu... Assim, a morte é uma coisa que me incomoda, sabe? Pra mim também. Nossa, me incomoda muito. Eu quero viver demais. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu não gosto de pensar também. Embora eu saiba que é a única certeza que a gente tem, né? Vai acontecer. Então, eu acho que eu gostaria que tivesse escrito ali que falta eu faria. Porque depois que a gente vai, foi, né? É. Independente da sua religião, do que você acredita, a tua vida aqui, acabou. Mas, se a gente pudesse deixar uma mensagem pra quem ficou, né? Que falta eu faria, é justamente isso. A sua vida só vale a pena se você realmente consegue fazer falta pra alguém. É. Fazer falta pra alguma coisa. Se você fez dessa vida algo significativo. Que vale a pena. Valeu a pena. E se valeu a pena, você faria alguma falta pra alguém em algum momento. Então, eu acho que o que eu colocaria ali, que falta eu faria. E a terceira pergunta, imagina que você tenha várias dúvidas na sua vida. Várias perguntas que você se faz. Escolhe uma dessas pra dividir com a gente. Uma dessas perguntas, uma dúvida, uma questão. Essa é uma pergunta. E é difícil escolher uma, né? De todas as que eu tenho e me pergunto todos os dias. Mas eu acho que é muito voltada a esse... Eu acho que a maior dúvida da gente é sempre relacionada ao nosso pior medo, né? E por mais que eu tente me condicionar, acreditar que só existem coisas boas. Que existe uma vida depois disso daqui. Eu sou uma mulher da ciência, né? Muito científica. Eu pesquiso muito. Eu quero a constatação. Eu quero a comprovação. Sou uma mulher de fé. Mas sou uma mulher da ciência. E aí eu fico pensando. Falo, cara, ninguém ainda conseguiu provar de forma alguma que existe alguma coisa depois. Tudo que a gente tem é a crença. É a fé. É a fé. Então, eu acho que a dúvida que eu ainda não consegui me responder, mesmo lendo tudo, mesmo conhecendo o corpo humano inteiro, né? Tendo feito lá a anatomia em peças vivas, em corpos mortos, mas em peças de verdade, né? Em seres humanos. Quando eu olhava tudo aquilo, sem vida, né? Aquele tecido, a dúvida que eu tive ali e que até hoje eu não conseguia resposta. Mesmo lendo muito, eu fui pesquisar todas as religiões. Eu li a Bíblia mais de três, quatro vezes. Fui criada em colégio católico. Afinal, né? O que somos nós? O que somos nós, né? Tudo que a gente define que a gente é, foi a gente mesmo que definiu. Já percebeu? Então é bem complexo. Dizia que a gente é poeira de estrela. Estrela, né? Meu pai, eu perdi meu pai no final do ano passado e ele falava, é físico, químico, nuclear. Meu sogro também é físico. Ah, é? Se você conversar com meu sogro, você fala, cara, eu tô ficando meio louca. Porque é o material, né? Sendo explicado. E é um dos homens mais inteligentes com quem eu já conversei. Meu pai também. E meu pai, ele falava, filha, a gente é poeira cósmica. É. E o dia que eu for, você vai olhar pro céu e lembrar da poeira cósmica. É lá que eu tô. Eu só vou estar dentro de você e na poeira cósmica. E é um negócio muito louco. Porque depois que ele morreu, eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que eu vou acordar em um lugar lindo e maravilhoso. Vou falar, oi pai, que bom te rever. Né? E eu acho que todo mundo que já perdeu alguém, pensa desse jeito. Eu também. Só que ninguém conseguiu ainda provar o que vai ser. Você pode acreditar no que você escolheu acreditar. Você escolhe acreditar. A crença é isso, né? A fé é isso. Mas como eu gosto de duvidar e pesquisar e tentar achar uma resposta que é certeza absoluta. Mesmo que a gente não ache, né? Mesmo que não existam certezas. Existem, né? Não existem certezas absolutas. Essa é a maior dúvida da minha vida. Eu gostaria muito de saber o que, afinal, somos nós. Essa é só dúvida. Mas temos uma certeza que é a hashtag que foi subida. Qual é a certeza que a gente tem? A última hashtag? A última é eu pego gostoso. Exatamente. Essa é a única certeza que a gente tem na vida. A única certeza que todo mundo da loja teve no dia que eu fui lá dar um presente. Eu pego gostoso. Obrigado, Roberta. Imagina. Obrigado, Mandíbula. Que papo legal. Obrigada, Mandíbula. Que palavras finais, pequeno Mandíbula. Pessoal, curte o vídeo, comenta esse vídeo pra gente continuar trazendo um conteúdo muito bacana, igual foi o papo de hoje, foi sensacional. Se inscreve aí no canal, se inscreve também no nosso canal oficial de cortes e segue a gente lá nas redes, no Instagram, arroba Inteligência LTDA, arroba Vilela, no Facebook do Rogério Vilela. E torne-se membro, pra ter muitas vantagens bacanas aí. Dá uma olhada lá nas nossas... Seu arroba no Instagram? Arroba Roberta Carbonari. Tá. Assim como se fala. Exatamente. Até mais, gente. Até. Obrigada. Como um jujuba de vez em quando. É. É. Ah. 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 Obrigado.